O que é o Brasil? Rony Costa, vice-presidente Gustavo Mostó, diretor de operações Erick Monte, presidente Paulo Sérgio Delfino Machado, carnavalesco Sidney Rocha, direção de carnaval Luiz Carvalho e Arnaldo Bispo, diretora de harmonia Rosângela Simões, primeiro casal de mestre Salle e porta-bandeira. Boa noite! A partir de agora, você acompanha aqui no YouTube da TV Brasil a transmissão do segundo dia de desfiles das escolas de samba da série Prata do Carnaval do Rio de Janeiro, ao vivo, direto da Intendente Magalhães. A partir das 10 da noite, a transmissão rola também na TV. E ao longo dessa noite, eu vou trazer detalhes, bastidores e curiosidades sobre as agremiações que vão cruzar a avenida em busca de uma vaga na série ouro do Carnaval Carioca. Alô, povão! Agora é sério! O desfile já vai começar! O tubarão de mesquita! O tubarão de mesquita! Uma boa noite a todos vocês! Muito obrigado! O meu carinho é gratidão a cada um de vocês da comunidade! Muito obrigado! Tubarão, vamos arrasar! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos pra cima, tubarão! Vamos me arrasar! É isso aí, tubarão de mesquita! É isso aí, tubarão de mesquita! Bola! Ativa aí! Ativa aí! Ativa aí! Ativa aí! Ativa aí! Ativa aí! Alô, tubarinho! Bateria, tubarão de mesquita! Bateria, tubarão de mesquita! Confio em vocês! Confio em vocês, meu mestre, meu parceiro, meu irmão! Tira onda, bateria! Tira onda! Michel! A todos os diretores, todos os ritmistas! Vamos representar aqui, vamos representar! Mesquita! Os ensaios foram lindos, a história está preparada! A história está linda! E a comunidade quer cantar! Mesquita quer cantar e vai cantar! O carro do sul é maravilhoso! As alegorias, fascistas, harmonia, barracão, hotelia, presidente! Eu te disse! Eu vou incorporar! Eu vou incorporar! Não vou, deve, convidar! Eu sou mexida! Eu sou mexida! Vamos! Sabe quem é a querida? Vai! O que é melhor vai ser? Nós somos! Todos os maiores de pesquisa! Tá lindo, né? O que é o que é o que é? Sabe quem é a querida? Vai, rapaziada! O que é melhor vai ser? Eu sou! Sou tubarão de pesquisa! O meu lugar é aqui! Vamos cantar o tempo todo! Vamos cantar o tempo todo, Mesquita! Amor! O barão de Mesquita! Espão do meu coração de vocês também! Segura, Marimba! Caramba! Agora! Sabe quem acredita? O que é melhor para si? Sou tubarão de pesquisa! O meu lugar é aqui! Sabe quem acredita? O que é melhor para si? Sou tubarão de pesquisa! O meu lugar é aqui! O dia! O dia é o palco de pesquisa! As pernas ficam no fundo! A água que move essa vida! A vida que move esse mundo! Desde a burra que batiza! Até a lágrima do fim! A gente se realiza! É o palco de pesquisa! É o palco de pesquisa! Show de fêmea que rosa! Que a grande alvaro é jantar! A água que fêmea é caixão! Chuva que cai dentro do céu! Vambora! Vem o céu! Que joga na pica! Nas mãos de aras do churrosho! E o churrosho de rica! É o nosso tempo mais comum! Vem o céu! Que joga na pica! Nas mãos de aras do churrosho! E o churrosho de rica! É o nosso tempo mais comum! Vambora! Vem o céu! As nossas vidas de rica! Vem sempre tranquilo a terceira hora de rica! Nos mãos de rica! Nos mãos de rica! É o nosso tempo mais comum! As sentem! E puxam a corrente! Eu rio maior! Se a memória não estraga! Mais ondas que vão e que vêm Até os altos da larga O lar é o ar para saber No tempo do imperador Eu creio que eu sou O maior desafio A engenharia propôs E depois construiu O sonhado de rio E a cada novo poder Você largou no morro E fez o povo sofrer Qual é esse poder de namor Sabe quem acredita O que é melhor para si Choco valha de vestida No meu lugar é aqui Sabe quem acredita O que é melhor para si Choco valha de vestida No meu lugar é aqui Fugiu 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 Água que envergonhosa, chuva que cai bem do céu Pensam que Jorana fica, das bondiadas do churro Que Jorana purifica, é nosso bem baixo amor Pensam que Jorana fica, das bondiadas do churro Que Jorana purifica, é nosso bem baixo amor Mas nossas vidas viviam, tem sempre de um filho acessível ao redor Dos forços de cada seis, e puxa o foguete de um rio maior Se a memória não escapa, das bondas que vão e que vêm Adeus, águas da água, o lar é o água também E hoje, por fim, era grande, eu creio que eu sou O maior desafio, a gelaria propôs E depois construiu o sonhado divino E a cada novo poder, esse alagano, por favor Que fez o povo, agora, esse morguer de calor Sabe a quem acredita, o que é melhor para si Santo variante vestida O meu lugar é que Sabe a quem acredita O que é melhor para si Santo variante vestida O meu lugar é os dias Os dias gostos de vestidas As guerras ligam do fundo A água que move essa vida A vida que move esse mundo Desde a boca que batiza Pra que a lágrima do fim A gente se realiza É que o tempo é ruim Chute, pegue a pirraça Que é que eu vou deixar Água, água que queime a caixar Chuva, chuva que segue Pensa, que joga na pica As maldiadas do chu, o chu E o xalá purifica Que é que eu sou bem, mas não vou Pensa, que joga na pica As maldiadas do chu, o chu E o xalá purifica É nosso bem mais comum As nossas vidas divinas Deixe-me, teu filho, hoje em seu amor Deixe-me, teu filho, vai nascer E puxa a foguete de um rio maior Se a memória não escapa As ondas de um rio maior Das ondas que voam e que vem Aqui é um saco instalado Orarão, morar ao imediatamente O arão era nova também E é que como o imperador Deixe-me, meu Deus, eu sei que eu sou O maior desafio A engenharia propôs e depois construí um sonhado de rio E a cada novo poder vai se alagrando o povo E fez o povo sofrer, quase morrer Agora, sabe a quem acredita? Embora! O que é melhor para si? Chega o tubarão de destino O meu lugar é aqui, sabe a quem acredita? O que é melhor para si? Eu sou o tubarão de destino O meu lugar é aqui, sabe a quem acredita? As ferras ficam no fundo A água que move essa vida A vida que move esse mundo Desde a luta que batiza Até a lágrima do fim A gente se realiza E o tubarão é ruim Chuva que tem é pirraça E a água que tem é cachaça Chuva que tem é cachaça Chuva que tem é cachaça Chuva que tem é cachaça É nosso bem mais comum Pensam que jogam minha pica Nas mundiairas de hoje Chuva o show E o chalá glorifica É nosso bem As nossas vidas devidas Tem sempre de ouvir A esquecer ao redor Do esforço de um vacacete E do chacorrente de um rio maior Se a memória não estrada, as ondas chegam a viver Até os arcos da lata, rolarão a água também E hoje é ponto inteiro, agora eu perdi, eu sou o maior desafio A engenharia propôs e depois construiu o sonhado desvio E a cada novo clube, foi se alargando o fogo E fez o povo sofrer, quase morrer de calor Sabe a quem acredita, o que é melhor para si? Sabe a quem acredita, o que é melhor para si? Sabe a quem acredita, o que é melhor para si? Hoje é o dia, hoje é vencida, as piedras ficam no fogo A rada que põe essa vida, a vida que põe esse mundo Desde a cor que batiza, até a larva do fim A gente se realiza, é que o tempo é ruim Choro! Choro que queime a pirraça E água de ová Água! Água que queime a caçada Choro! Choro que cai bem do céu Direção de jogando a pica Das bondeadas do churro, o churro E oxalá purifica É nosso bem, nós tomou Direção de jogando a pica Das bondeadas do churro, o churro E oxalá purifica É nosso bem, vamos lá! As nossas vidas e meus Vem sempre tranquila, esquecer ao redor Pois for o fio vai nascer E puxa a corrente do rio maior Se a memória não escava As ondas que falam e que vêm Até os sapos da lava Voaram a água também No tempo do imperador Eu creio que eu sou O maior desafio A engenharia propôs E depois construiu O sonhar do desvio E a cada novo poder Você largou no pavô Que fez o povo sofrer Se morrer de calor Sabe a quem acredita O que é melhor para si Solto o palhão de vestida O meu lugar é aqui Sabe a quem acredita O que é melhor para si Eu sou Solto o palhão de vestida O meu lugar é Fugiu Vai O meu lugar é O que é melhor para si As pernas que se confundam A alma que importa essa vida A vida que importa esse mundo Desde a culpa que batiza Até a larga para o fim A gente se realiza E o tempo é ruim Choro 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 de Business A CIDADE NO BRASIL 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 Se a memória não descansa, as mãos de glória e viés A guerra é o sábio da loja, a lara é o apontanteio E o tempo de ver a terra, eu dei que eu sou o maior desafio A engenharia propôs e depois construí o sonho do desvio E a cada novo poder, vai se alargando o pacote E fez o povo sofrer, quase morrer de calor Sabe a quem acredita, agora! O que é melhor para si, sou do barão de destino O meu lugar é aqui, saber quem acredita O que é melhor para si, sou do barão de destino O meu lugar é aqui, o meu lugar é aqui Hoje em dia o mal de vencida, as pedras ficam no fundo A vida que foge essa vida, a vida que foge esse mundo E na luta me batiza, até a lágrima do fim A gente se realiza, ter seja como é o homem Choro! Choro de queber, virraça Piora, engenharia, chapéu Água que pega, traxa Choro de queber no céu Pensa, que chama da briga Nas bondeadas do xô, xô E o xalá do e-píquia Que é o nosso bem mais comum Vença, que joga na pica Nas bondeadas do xô, xô E o xalá do e-píquia Que é o nosso bem mais comum As nossas vidas de Deus Vem sempre tranquilo, a terceira revolta Mas o nosso rio parecem E busca corrente de um rio maior Se a memória não estrava As rodas que dão muito bem Até os anos da lata Rolaram água também Minho tempo do imperador Que é o grande ilusão O maior se desafio Mas ganharia todo E depois construiu Um sonhado desvio E a cada novo poder Esse avião tomou E fez o povo sofrer E esse morrer de calor Saber quem é de Egipta O que é melhor para si Só para o barulho de vestida O meu lugar é O meu lugar é Sabe quem é de Egipta O que é melhor para si Só para o barulho de vestida O meu lugar é o jeio O jeio é um fã de vecina A queda de cima no fundo A água que move essa vida A vida que move esse mundo Desde a força que batiza A vida lá de mar do fim A gente se realiza E o meu lugar é o fim O jeio é um fã de vecina A queda de cima no fundo A água que move essa raça Chuva que cai dentro do céu A pressão que joga na pica Pra escondear a minha chula estou E o chula bonifica Que é o nosso peito A pressão que joga na pica Nas mãos de aras do xuxu-oxu E o chula bonifica Que é o nosso peito mais comum As mãos de aras do xuxu-oxu Que é o seu… Que é o sujustered Que é o sujobediário O que é melhor para si, choco, baralho de descrita, o meu lugar é aqui, sabe a quem acredita. O que é melhor para si, choco, baralho de descrita, o meu lugar é aqui, o meu lugar é aqui, sabe a quem acredita. O que é melhor para si, choco, baralho de descrita, o meu lugar é aqui, o meu lugar é aqui, o meu lugar é aqui, sabe a quem acredita. O que é melhor para si, choco, baralho de descrita, o meu lugar é aqui, 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 mas não vai. E o salado de rica é nosso bem mais comum As nossas minhas igrejas nem sempre sofreram a terceira revolta Nosso mundo subiu para sempre e puxa a corrente de um rio maior Se a memória não nos cava, as rodas chegam e que vem Até os sábios da lava, moraram a água também E hoje é tudo em que a guerra é o que que passou O maior gente sofreu, a dinharia provou E depois foi juízo, um sonhado desvio E a cada um morreu, esse alarmeu meu poder E quem supõe o seu pé, pôs e morrer de calor Sabe a quem acredita Não quer melhor para si Sosto um barão de vestida O meu lugar é que Sabe a quem acredita Não quer melhor para si Sosto um barão de vestida O meu lugar é que Música 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 Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, vocês! Bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na avenida pro meu lobo desculpar. Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na avenida pro meu lobo desculpar. Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na avenida pro meu lobo desculpar. Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na avenida pro meu lobo desculpar. Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na avenida pro meu lobo desculpar. Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na avenida pro meu lobo desculpar. Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na avenida pro meu lobo desculpar. Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na avenida pro meu lobo desculpar. Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na planilha pro meu lobo desculpar. Partiu o trem do subúrbio da central, pelos filhos de emoção, bolaria, abençoe o peixiguinho da Saravá, feijorio na casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vi, eu vi, a burguesia aos nossos pés, dos cinemas e cafés, uma beira batucada brasileira, pelas ruas conseguindo, cada cor de uma inforção. Eu vi, 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 eu Eu vou descer, balanqueira, trocando no cú, o bate com cada um e a panca, a glória roda, Respiração na roda, na casa de cigata, no balanqueira, ouça o som cabelo e o bat, sentada na roda, tem todos os meus orixás, a batração na roda, na casa de cigata, no balanqueira, ouça o som cabelo e o bat, sentada na roda, tem todos os meus orixás, Nessa outra volta, até o enxergo, até o enxergo E carinhoso o sorriso doer, chiquinha moçada, bolinho do ver Com montagem, 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 balançada, em cada sete, me pôr Meu filho, meu filho, a burguesia aos nossos pés Nos filhas e papéis, bateram a duveta brasileira E as ruas conseguindo, para a próxima canção Uma vez, essa vira religião, sai do céu, religião Alguém quer ver, bate o rote, bruto o mundo acertar Eu sou intermoção, olharia, a pessoa que xingui a saravar Desse o rio da ferida, pro pão, desce o rote Eu sou intermoção, olharia, a pessoa que xingui a saravar Desse o rio da ferida, pro pão, desce o rio da ferida, pro pão, desce o rio da ferida Eu tô emocionado, eu tô emocionado Música 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 A prefeitura do rio A Prefeitura do rio a rede mulher e a superliga carnavalesca do Brasil estão unidas pela valorização da mulher no carnaval ouviu não respeite a decisão o carnaval é a época em que a gente pode ser o que quiser só não pode ser ofensivo porque folia não rima com assédio puxar papo para o Não pode cabelo, braço e fantasia, nem pensar. Vê se não vai passar vergonha com essa fantasia de cancelado do carnaval. Mulheres, se precisarem de ajuda, baixem o aplicativo Rede Mulher ou liguem 190. Procurem nossos colaboradores da Superliga, que estão treinados para receber e acolher todas as mulheres que foram desrespeitadas. A Rádio FM O Dia está realizando esta ação de conscientização agora mesmo aqui na nossa pista, distribuindo copos e ventarolas da campanha. Ouviu não? Respeite a decisão! Desenvolta do Cup. Vamos lá! Vamos lá! Carnaval Carnaval 2024, o maior show da terra. Uma realização da Superliga Carnavalesca do Brasil e RioTour. Apoio Cultural, Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro através da FUNARG e em parceria com a TV Brasil. Superliga Carnavalesca do Brasil, Presidente Pedro Silva. Vice-Presidente Flávio França. Diretor de Carnaval, Cosme Márcio. RioTour, Presidente Rony Costa. Vice-Presidente Gustavo Mostov. Diretor de Operações, Eric Monte. Presidente Neto Dória. Comissão Artística, Raquel Faria Livinha Pessoa e Cristiano Prado. Diretor de Carnaval, Vladimir Rocha. Direção de Harmonia, Renê Souza e Flávio Altomar. Primeiro Casal de Mestre Salle Porta Bandeira, Raílson Alves e Dandara Luíza. Comissão de Frente, Felipe Rodrigues. Intérprete, Digão Aldaz. Mestre de Bateria, Bruno Brusaca. Rainha da Bateria, Índia Zurique. Enredo. Autorizado o início do desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba. Acadêmicos da Abolição. Que felicidade! Vambora, comunidade! Vamos cantar, cantar e cansar de cantar, hein? Lá vem a abolição! Que felicidade! Isso aqui é, sabe quem? Acadêmicos da Abolição! Alô, Verde Branco! Vai pra cima! Arrepio Tambora, Sé! Arrepio Tambora, Sé! Sou abolição, sou filho de fé! O verde da esperança, sorte meu destino, Rosa inspiração no meu caminho Arrepio, tambor, axé Sou a polição, sou filho de fé O verde da esperança, sorte é meu destino Rosa inspiração no meu caminho Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Origem do mais puro ancestral Semente viva nesse carnaval Quem veio pra esportar a dor do mundo Sonor na madeira que pulsa e soa Um ser encarnado pra te emocionar A luz de zambi que volta a brilhar E Zaziglás apertou a luz de zambi Que volta a brilhar Dobre o rum que é pra saudar E Roma, dobre o rum no ritual de fé Com meu terreiro, a labia toca samba A moção é casa de cantor Vem, 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 vem no balanço do mar Vem, 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 vem no balanço do mar Onde a dor é prazer em água, força e fecha o mundo sal Demoção é natureza, é colossal Que a porta na Bahia de São Salvador Na gravou a matriz, a poesia do morro é raio Vem comigo, comunidade Vem comigo, abolição Atenta Holl atenta Sou a cozinha e o Deus Arrepio também Arrepio, tambor, ajê Eu sou o quê? Sou a poluição Sou filho de fé O verte da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração Arrepio, tambor, aja Sou a poluição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Origem do mais puro ancestral Semente viva nesse carnaval Que veio pra esportar na dor do mundo Somada a madeira que pulsa e soa Um ser encarnado pra te emocionar A luz de sangue que volta a brilhar Vizade me despertou a luz de sangue que volta a criar Dobro o rum que é pra saudar Ingoma, dobro o rum no ritual de fé No meu guerreiro, a lábia toca a samba A posição é clara que foi Dobro o rum que é pra saudar Ingoma, dobro o rum no ritual de fé No meu guerreiro, a lábia toca a samba A abolição é casa de pão Vem no balanço, vem no balanço do mar Vem, 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 vem no balanço do mar Onde a dor é cozinhar com a força e fé são como sal Demoção a natureza é colossal Que é porta na Bahia de São Salvador Na Campo Amatriz A poesia do povo é maiz Nação mangueira é resistência do povo Arrepio o tambor Arrepio o tambor Arrepio o tambor Origem do mais puro ancestral Sem noite viva nesse carnaval E veio pra escutar a dor do mundo Somou na madeira que pulsa a riscola Um ser encarnado pra te emocionar A luz de zambi que volta a brilhar E Zazin despertou a luz de zambi Que volta a brilhar Sobre o rumo pra saudar E numa sobra o rumo, um ritual de fé No meu terreiro, ela vem tocar samba A poluição é casa de bomba Vem, 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 vem no balanço do mar Vem, 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 vem no balanço do mar Onde a dor repousa em água, força e pressão com o sal E emoção, a natureza é colossal Que retorna na Bahia de São Salvador Mas não for a matriz A poesia do morro é raiz Nação manguera é resistência do nosso país Onde a dor repousa em água, força e pressão com o sal Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O origem do mais puro ancestral Semente viva nesse carnaval Quem veio pra esgotar a dor do mundo Sou lá na madeira que pulsa e soa Um ser encarnado pra te emocionar A luz de zambi que volta a brilhar Pisa e despertou a luz de zambi que volta a brilhar Dobra o rum que é pra saudade de Roma Dobra o rum no ritual de fé No meu guerreiro, alabeta a caçamba A polição é casa de pampai Dobra o rum que é pra saudade de Roma Dobra o rum no ritual de fé No meu guerreiro, alabeta a caçamba A polição é casa de pampai Vem no balanço, vem no balanço do mar Vem, 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 vem no balanço do mar Onde eu tô, repouso em água, força e fecha Só como sal Deboção na natureza, é colossal Que eu toque na Bahia de São Salvador Na gamboa matriz A poesia do morro é raiz Nação mangueira É resistência do nosso país Arrepio, tambora Eu sou o quê? Sou abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte, meu destino Rosa, inspiração No meu caminho Arrepio, tambora Axé Sou abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte, meu destino Rosa, inspiração No meu caminho Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Origem do mais puro ancestral Semente viva nesse carnaval Quem veio pra esconder a dor do mundo Sou lá na madeira que pulsa e soa Um ser encarnado pra te emocionar A luz de samba que volta a brilhar Rizaz e despertou a luz de samba E volta a criar Dobro rum que é pra saudar Em Roma Dobro rum no ritual de fé No meu terreiro Lala, pê toca samba Abolição é casa de vamba Dobro rum que é pra saudar Em Roma Dobro rum no ritual de fé No meu terreiro Lala, pê toca samba Abolição é casa de vamba Vem no balanço Vem no balanço do mar Vem, 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 vem Vem no balanço do mar Onde a dor é bozimada Você pensa em casa É moção na turismo É moção Que acorda na praia de São Salvador Na gamborra matriz A poesia do morro em raiz Na salmangueira É resistência do nosso país Sou abolição Sou filho de fé O verde na esperança Sorte meu destino Rosa inspiração O meu caminho A refri o cantor A cheia Eu sou o quê? Sou abolição Sou filho de fé O verde na esperança Sorte meu destino Rosa inspiração O meu caminho Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Origem do masturo ancestral Semente viva desse carnaval Quem veio pra escutar A dor do mundo Sonor da madeira Que força me soa Vou ser encarnado Pra te emocionar A luz de São Pim Que volta a brilhar Desenvolvido A luz de São Pim Que volta a brilhar Dobra o rumo Que é pra saudar E gola Para o rumo Ritual de pé Meu terreiro Alavê da caçamba Abolição É casa de mama Dobra o rumo Que é pra saudar E gola Dobra o rumo Ritual de pé Meu terreiro Alavê da caçamba Abolição É casa de mama Vem o balão Vem no balanço do mar Vem 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 no balanço do mar Onde a dor é bozinhão A força é fecha O coração É golação A natureza É golação Que volta na Bahia São Salvador Quando eu vou A matriz A coesia do povo Vem no balanço do mar Vem no balanço do mar Oi, arrepio, tambor, axé Sou abolição Sou filho de fé O verde na esperança Sorte meu destino A respiração do meu caminho Arrepio, tambor, axé Eu sou o quê? Sou abolição Sou filho de fé O verde na esperança Sorte meu destino A respiração do meu caminho Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Origino, nasturo, ancestral Semente viva nesse carnaval Vem vem pra esmantar a dor do mundo Sou nova madeira que força, pessoa Um ser encarnado pra te emocionar A luz de sangue E volta a brilhar Inzazine despertou a luz de sangue E volta a criar Dobro rum que é pra saudar Em Roma Dobro rum no ritual de fé No meu guerreiro A lopê toca a samba A polição é casa de mamba Dobro rum que é pra saudar Em Roma Dobro rum no ritual de fé No meu guerreiro A luta é trocação, a mal, a abolição é casa de mal Vem no balanço, vem no balanço do mar Vem, 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 vem no balanço do mar O meu amor é cozinhoso, você é só confusão É moção da tureza, é colossal Que é a morte da Bahia de São Salvador A luta da matriz, a poesia do morro é caída A sua banqueira, a sua banqueira, é resistência do nosso país Oh, arrepio o tambor, axé Sou a abolição, sou filho de fé O verde da esperança, sorte meu destino Mais inspiração do meu caro Oh, arrepio o tambor, axé Eu sou o quê? Sou a abolição, sou filho de fé O verde da esperança, sorte meu destino Hoje inspiração, eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Mas está, semente viva nesse carnaval Quem veio pra escutar todo mundo Só na madeira que pulsa e soa O ser encarnado pra te gozar A luz de sangue e volta a brilhar Dobro rumo que é pra saudar Dobro rumo no ritual de fé No meu terreiro, lá na pê toca samba A poluição é casa de boi Dobro rumo que é pra saudar Vem, 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 vem O meu terreiro, lá na pê toca samba A poluição é casa de barra Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem no balanço do mar Onde a dor é doze, não dá força e fez um bom do sal E a nossa natureza é colossal Que é porta na varia e a discussão da dor Que é boa matriz A poesia do morro é raiz Nação banqueira é resistência do nosso caráter O que é boa matriz? Sou filho de fé O verde da esperança Sorte meu destino Pós inspiração Pós inspiração Eu sou o quê? Sou a poluição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte meu destino Pós inspiração Eu sou, sou, sou eu, sou eu Origem, bom, a juro, um ancestral Sem mente viva Vê esse carnaval Que veio pra ajudar todo mundo Soma a madeira que força e soa Vão ser encarnado pra te emocionar A luz de sangue E volta a brilhar E já se despertou A luz de sangue E volta a brilhar Dobre um rum que é pra saudar E volta a brilhar Dobre um rum no ritual de fé O meu terreiro Para lá perto a caçamba A poluição é casa E volta a brilhar Dobre um rum que é pra saudar E volta a brilhar Dobre um rum no ritual de fé O meu terreiro Para lá perto a caçamba A poluição é casa Vem no balanço Vem no balanço Vem no balanço do mar Vem, 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 vem Vem no balanço do mar Vem no balanço do mar Vem no balanço do mar Eu sou o quê?! Olímpico, mas tudo o ancestral, semente viva nesse carnaval. Vem ver o peito para todo mundo, somará a terra de pulsa de soa. A luz de salami de volta a brilhar. Diz assim que sentou a luz de salami de volta a brilhar. Dobro rum que é pra saudar e mora, dobro rum no ritual de fé. No meu guerreiro, lá na pedra da samba, a polição é casa de bomba. Dobro rum que é pra saudar e mora, dobro rum no ritual de fé. No meu guerreiro, lá na pedra da samba, a polição é casa de bomba. Vem, 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 balanço no ar. Vem, 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 balanço no ar. Onde foi a polição, a polição é a polição. É a polição, é a polição. Vem, 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 bum, vem, balanço no ar. Eu sou o quê? Sou a poluição Sou o filho de fé Poder de mais tensão Só de meu destino, mais destino Eu sou, sou, sou eu, sou eu Poder de um anjo, um ancestral A semente viva, desce carnaval Quem vem o país mandará pro mundo Só na paiteia, que conta a escola O ser encarnado vai reconcionar A luz de Zambi, de volta a brilhar Desardecendo a luz de Zambi, de volta a brilhar A brilhante é pra saudar E a brilhante é o mundo visual de fé O engenheiro da luta é pra cair A poluição é a casa de hoje O engenheiro da luta é pra cair O engenheiro da luta é pra cair O engenheiro da luta é pra cair A poluição é a casa de hoje O engenheiro da luta é pra cair 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 A lamento, a caçada, a abolição Vem no balanço do mar Vem, 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 vem Vem no balanço do mar Onde eu tô reposinhando a força Em vez de uma confissão É emoção, a natureza É emoção Que é porta na Bahia de São Salvador É do Boa Matriz A poesia do Boa É da sua bandeira É resistência No nosso partido Arrepio, cantora Eu sou o quê? Sou a abolição Sou filho de fé O vento da esperança Sorte meu destino Faz a inspiração No meu caminho Arrepio, cantora Sou a abolição Sou filho de fé O vento da esperança Sorte meu destino Faz a inspiração Eu sou, sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu Político, mas puro, o ancestral Semente viva nesse carnaval Em meio pra esmuntar a todo mundo Só não na madeira que pulsa e floa O ser encarnado vai te emocionar A luz de samba A luz de samba que volta a brilhar A luz de samba que volta a brilhar Música Obre o rumo, o ritual de fé No meu terreiro, a lobe, a toca, samba A abolição é casa de bomba E bomba, o rumo, o ritual de fé No meu terreiro, a lobe, a toca, samba A abolição é casa de bomba Vem o balanço, vem o balanço do ar Vem, 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 vem no balanço do ar Onde a cor repousa em alta força e peça a produção E você é a natureza, evolução Que é a porta na Bahia de São Salvador A do Boa Matriz, a poesia do amor Vem comigo, como é que tá? Vem comigo, como é que tá? Vem comigo, como é que tá? Vem com a resistência do nosso mar Eu arrepio o tambor Eu sou o quê? Eu sou a coleção Sou filho de fé O verde da esperança Só de meu destino Pois a inspiração Eu sou o meu caminho Arrepio o tambor A xé Sou a abolição Sou filho de fé O verde da esperança Só de meu destino Pois a inspiração Eu sou, sou, eu sou Sou eu A origem do masturão ancestral A semente viva desse carnaval Quem veio pra esconder Todo mundo Sou mora a madeira que pulsa e soa O ser encarnado pra te emocionar A luz de sangue Que volta a brilhar E a luz de sangue A luz de sangue Que volta a brilhar Toca o rumo que é pra saudar E mora Toca o rumo no ritual de inferno O meu guerreiro A lábeta pra samba A abolição é casa de manda Todo mundo é pra saudar E não Todo mundo virtual De inferno Meu Deus Abra meu coração a paz Abolição é pra de nada Vem no balanço do mar Vem, 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 vem Vem no balanço do mar Onde eu vou reposicionar Você pensa o lançar Devoção é maturista É coloção Que é porta na Bahia de São Salvador É uma boa matriz A poesia do morro Vem comigo, comunidade Vem comigo, comunidade Vem resistência no nosso país Eu arrepio com coragem Eu sou o quê? Sou a comunidade Sou o brilho de fé O beijo da esperança Sorte meu princípio Olha a esperança no meu caminho Alepio, tambor, axé Sou a conexão Sou o brilho de fé O beijo da esperança Sorte meu princípio Faz inspiração Eu sou eu, sou eu, sou eu Poles de lua escuro Ancestral Semente viva nesse carnaval E veio pra esgotar a todo mundo Sou a mamadeira que pousa a pessoa Com seu encarnado pra te emocionar A luz de sangue De volta a brilhar E só se despertou A luz de sangue De volta a brilhar Dobre o rum que é pra saudar E morra Dobre o rum no ritual de fé No meu terreiro Alabia toca samba Abolição É casa de banda Dobre o rum que é pra saudar E morra Dobre o rum no ritual de fé No meu terreiro Alabia toca samba Abolição É casa de banda Vem no balanço Vem no balanço do mar Vem, 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 vem Vem no balanço do mar Hoje eu vou reposar Você tem sua produção Devoção Devoção É a cruzão Que torna a barrilha de São Salvador Da Bambuá Madrid A poesia do Morro é raiz Da Samangueira É resistência do nosso país Eu sou o que? Eu sou a polição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte meu tecido As inspirações Eu caminho Arrepio o cambo Eu sou o que? Sou a polição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte meu tecido As inspirações Eu sou, 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 sou eu Sou eu Origem do rastro Ancestral Semente viva Nesse carnaval Quem veio pra esportar A dor do mundo Só na madeira Que força e soa Um ser encarnado Pode emocionar A luz de Sambi Que volta a brilhar E já se despertou A luz de Sambi Que volta A luz de Sambi Que volta a brilhar E já se despertou Em alma Quando o rumo O ritual de fé O verdeiro A luz de Sambi Abolição É o mar E já se despertou Em alma Quando o rumo O ritual de fé O verdeiro A luz de Sambi Abolição Vem no balanço Vem no balanço Vem, 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 vem Vem no balanço O mar Onde a dor Cozinhava Força e tensão Como o sal Evoção A natureza É poloção Que volta Na Bahia De São Salvador Aromou a matriz A poesia do mundo Vamos sair do chão Vamos sair do chão É resistência É resistência É do mal Arrepita o moragel Sou a poluição Sou filho de fé O verdeiro Beleza Alô bateria Alô planeta Alô mundo Começa agora mais uma noite de desfiles Da série Prata Carnaval 2024 Aqui na TV Brasil Minha querida Bárbara Pereira Muito bem-vinda sempre A casa é sua É um prazer estar com você essa noite aqui Para a gente falar Das 16 escolas Mais 16 escolas Que estão levando muito brilho Vão continuar levando ao longo dessa noite Brilho e empolgação Para a Intendente Magalhães Ao longo de toda a noite É a força da comunidade Que promete fazer uma festa lindíssima De muito samba e alegria Né, Thiago? Com toda certeza Bom, para ajudar a gente Convidados para lá de especiais Vou começar com o Baluarte Aniversariante quase que da semana Muito bem-vindo, Jorginho do Império Opa! Rapaz, eu estou feliz Porque nós vamos mostrar o Carnaval Da Intendente Magalhães Para o povo do Brasil, cara É muito importante a gente ter a oportunidade De mostrar esse Carnaval Que começa desse tamaninho E amanhã pode estar bem maior Né? Deixa eu dar um toque aqui A gente está com um áudio aqui Entrou um áudiozinho rápido Da nossa direção Pedindo para a gente apresentar O Ângelo Matias Muito obrigada, Ângelo Pela sua presença E o Márcio Que é um grande coreógrafo Grande diretor, ator A gente vai falar com vocês Daqui a pouquinho Porque antes A gente tem uma participação Lá da Avenida Não é isso? Pista, pista, pista Reportagem para lá de especial Vai, Vlad Vai, Vlad Boa noite a todos e a todas Agora sim Ao vivo Para todo o estado Do Rio de Janeiro Pelo Canal 2 E também pelas nossas redes sociais Aqui no segundo dia De desfile Da série Prata Na Intendente Magalhães Na zona norte do Rio E quem está aqui do meu lado É ninguém menos Que o prefeito da cidade Eduardo Paes Prefeito, qual é o significado Do carnaval Aqui da Intendente Magalhães? Isso aqui é a origem de tudo Quando a gente vê Aquela festa incrível Na Sapucaí Aquele luxo Tudo Aquela luz toda Tudo começa aqui Então é uma festa linda Um orgulho Para nós cariocas Ter essa raiz do carnaval Aqui na Intendente Magalhães Aliás, eu diria Mais barato Mais simples E dá mais Curtir mais às vezes Até do que o da Sapucaí Prefeito, nós sabemos Que no grupo especial O senhor é torcedor De uma determinada escola Que é a Portela Aqui nos demais grupos O senhor torce Para alguma Ou torce para todas? Aqui eu torce Para ter o grande carnaval Claro que quando passa A abolição Como passou agora Esse subúrbio carioca Eu sempre digo Que se o rio Fosse um corpo humano O coração Era madureira Essa região é muito especial E produz Esse caldo de cultura carioca É muito especial Então Por exemplo A abolição Que acabou de passar Aqui é impedida A gente sabe Que o grupo especial Tem muitos recursos A série ouro Também tem muitos recursos Já a série prata A série bronze É um carnaval Que ele é feito muito Na raça Na cara Na coragem Prefeito Mas é um pouco isso Eu acho que Os governos Subsidiam Óbvio que O grupo especial A série ouro Consegue Capitar recursos Também Aqui é mais difícil Mas a gente Mas a gente tem apoiado Sempre Isso é uma manifestação Cultural Incrível Da cidade A gente tem muito orgulho De representar Não só para o Rio Mas para o Brasil Todo Agora o carnaval Aqui na Intendente A Intendente ganhou Nos últimos anos Um banho de loja Muito feito Durante as suas gestões O que mais pode ser feito Para melhorar Ainda mais Aqui na Intendente Olha só Acho que todo o carnaval Que a gente faz A gente aprende um pouco Sempre que passa A gente faz uma espécie Discutir a relação O que deu certo O que deu errado O que pode melhorar Então é um aprendizado permanente Mas acho que está uma festa Muito bonita Que a gente tem muito orgulho E parabéns Aliás Você está transmitindo De maneira incrível Imperdível Todo mundo na TV Brasil Esse é o prefeito do Rio Eduardo Paes Que fez questão De prestigiar Pessoalmente Aqui o desfile Da Série Prata Na Intendente Magalhães Voltamos ao estúdio Valeu Obrigado né Vladimir Bárbara Quero dizer o seguinte Só três pessoas Tem camarote Na Intendente Magalhães Eduardo Paes O prefeito O presidente da Superliga O Pedro Silva E essa fera aqui Muka É contigo Muito bem-vindo Bárbara Boa noite Tiago Prazer estar com vocês E mais uma noite aqui Direto da Intendente Magalhães Queria dizer nada não Mas eu acho que o Eduardo Paes Estou com inveja Do camarote do Muka E colou aqui também Na Intendente Magalhães Para prestigiar A segunda noite De desfiles Das escolas da série Prata do Carnaval Do Rio de Janeiro Aqui atrás de mim Agora está passando O restinho do desfile Da Acadêmicos Da Abolição É a terceira escola Dessa noite Noite que promete Uma diversidade De temas Muita alegria Samba no pé E vou dizer pra vocês Uma coisa Daqui do camarote do Muka Dá pra dar uma certeza A sexta-feira Está bombando Aqui na Intendente Um público muito maior Do que a gente percebeu Na noite da última terça-feira A primeira noite Dos desfiles das escolas Da série Prata Ao longo da nossa transmissão Vocês já sabem Eu vou chamar de vez em quando Para trazer convidados especiais Informações de bastidores E curiosidades Direto aqui Do camarote do Muka O camarote que é mais VIP Que o camarote do prefeito Pode ter certeza disso Bárbara, Tiago Está com vocês Obrigada Muka Vamos nos falar mais vezes Essa noite Eu quero saber Se você tem um par de sapato Para cada escola Como o prefeito tem Aí eu acho que o Muka Vai perder Olha só Bárbara Faça as honras da casa Agora um pouco mais De tranquilidade E apresenta essa galera A gente tem convidados incríveis Jorginho do Império Como você já apresentou Grande baluarte Grande nome Do Império Serrano Jorginho Muito obrigada Por você ter aceitado Vir passar essa noite Aqui com a gente Falando daquilo Daquilo que a gente mais gosta Jorginho Que é carnaval Obrigada Boa noite O que você espera aí Dessa transmissão Hoje aqui Junto com a gente Carnaval é meu dia É nosso Há 80 anos atrás Eu nasci num dia De carnaval Aí eu chego Nos meus 80 Num dois dias De carnaval Que foram terça-feira Agora dia 13 E a minha alegria Eu fico feliz Eu fico doido Para chegar esse dia Porque o carnaval Liberta a gente De muitas coisas E quando fala Carnaval da Intendente Magalhães Eu me lembro Do tempo Que as alegorias Eram feitas No quintal Lá da minha casa Né Com a Dona Maria Isabel Permitindo Que o Império Fizesse lá E a gente fazia Aqueles carrinhos Mildinhos Separava tudo Botava em cima De uma carroceria De outro caminhão Levava tudo Cuidado 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 Para não quebrar a luz Cuidado Cuidado Para não quebrar Se eu quebrar Se eu quebrar Não vai dar Para fazer outro Então a Intendente Magalhães Para nós Hoje É isso É uma reportagem Muito grande De um carnaval Que a gente viveu Principalmente Com as escolas De samba Eu estou aqui Feliz da vida Porque eu vou ver Um carnaval Do jeito que eu gosto Que bom A grande paixão De todo mundo E ali que começa tudo Na própria comunidade Com todo mundo ali Fazendo o seu pouquinho Para sonhar E sonhar não custa nada Já diria a nossa mocidade Que é chegar Na Sapucaí Mas se também não chegar Estar ali sendo feliz Não é isso, Jorge? Mas é a luta O que eles querem É um dia chegar Então isso é interessante A gente vê os caras Colocar o dinheiro do bolso Na escola de samba Contra a vontade da família Porque sempre tem alguém Que não gosta daquilo É verdade Então meu pai sofreu isso Com alguns tios meus Mas depois eles chegaram A conclusão Vamos ajudar o menino Senão o menino não cresce Está aí o glorioso Império Cerrado E depois a gente vai entrar No fato de que mulher É pior ainda Se você falasse que ia para o samba A mulher é do samba Mas vamos deixar essa história Para ao longo da noite Ângelo Muito obrigada por ter vindo Muito obrigada por participar Mais um ano aqui Do nosso carnaval Da transmissão da TV Brasil O que a gente espera Dessa noite aí Na intendente Eu acho justo Eu ter que falar Depois do seu Jorginho Porque ele deu uma aula Aqui Uma mini aula Interessante Ele me chamou De seu Jorginho Maravilhoso Obrigado querido Respeito No samba A gente aprende Que a gente tem que Ter respeito Pelos mais velhos E eu espero Que as baianas Tinha que ter um decreto Determinando Baiana E vai entrar E vai entrar Daqui a pouquinho É isso Voltando aqui Ao desfile Da intendente Magalhães Ao meu lado O presidente Da RioTour Rony Costa Presidente O que o carnaval Aqui no subúrbio Na zona norte Representa Para Rio de Janeiro E o que o carnaval De forma geral Representa Para a cidade Em termos de turismo Em termos de receita Boa noite Presidente Boa noite É um prazer Estar aqui falando Com vocês Com a TV Brasil Sim, acho que o carnaval É o maior produto Que o Rio de Janeiro tem Para vender a cidade Para vender a nossa cultura E a cidade se apropria Dessa grande festa Para poder, enfim Levar e distribuir A alegria Para a cidade inteira A gente tem carnaval Espalhado na cidade inteira Especialmente aqui Na Intendente Magalhães São as escolas Do subúrbio carioca Da área Da Leopoldina E acho que Aqui nasceu Muitas coisas do samba Aqui nasceram Bambas do samba E eu acho que Ter um desfile digno Como está hoje A Intendente Magalhães É o que essas escolas Precisam Para se preparar Para disputar E chegar na Sapucaí Presidente O que a mais Pode ser feito Aqui pelo carnaval Do subúrbio Da série prata Da série bronze Do grupo de acesso O que mais A Prefeitura Pode melhorar Aqui na Intendente Olha, a gente tem Um desafio grande Esse é um Um evento recorrente Que acontece todo ano Com data marcada E a gente tem que estar Sempre melhorando Acho que Nos últimos dois anos Já foi uma evolução enorme A gente tem relatos Das escolas Melhorando seus desfiles Podendo calcular direito Seus carros alegóricos A gente tem agora Um circuito Como a Sapucaí Nas dimensões Lógico Daqui da Intendente Magalhães Mas a gente vai melhorar Cada vez mais A estrutura A infraestrutura Para que as escolas Possam fazer Esse belo desfile Que estão fazendo Aqui esse ano Presidente Uma última pergunta Já deu para calcular Por cima O que o carnaval De 2024 Representou Em termos de Receita E turistas Aqui para a cidade Olha, a gente bateu o recorde O carnaval Ainda não acabou Ainda tem esse final de semana De Sapucaí De super blocos Esse final de semana Tem 57 blocos Espalhados pela cidade A rede hoteleira Está cheia Os restaurantes Os bares A gente Ainda com esse final de semana Está imaginando Se chegassem 7 milhões De pulhões Que vieram Curtir o Rio de Janeiro Só pelo mar Chegaram mais de 30 mil turistas Então assim Acho que o Rio Voltou a ficar alegre O Rio voltou A ficar pujante E acho que A gente sabe Fazer festa Receber E acho que É a vocação da cidade Então a gente tem que melhorar Para receber cada vez melhor As pessoas que escolheram O Rio de Janeiro Como nosso destino Ótimo Esse é o presidente Da Rio Tour Rony Costa A gente vai liberar ele Porque ele tem que agora Ajudar a organizar O desfile Voltamos ao estúdio Obrigada Vladimir Por mais essa entrevista Agora a gente vai voltar Ao camarote do Muca Porque ele está ao lado Do historiador Luiz Antônio Simas Que é um pensador Da cultura Do Rio de Janeiro Pensador da cultura carioca Pensador da cidade Pensador da cultura urbana Pensador das questões afro Que vieram E aqui se estabeleceram Ele é muito mais Do que um homem Bem informado É contigo Muca Bárbara Além de tudo isso Que você disse Luiz Antônio Simas É autor do texto Ao lado do Marcelo D2 Que acabou servindo De enredo De pretexto Para esse enredo Que a gente viu passar agora Na Acadêmicos da Abolição Simas Satisfeito De ver sua criação Inspirar O desfile Que a gente acabou De acompanhar Satisfeito A Abolição É uma escola de comunidade É uma escola do bairro E quando você vê O bairro desfilando Eu sempre digo uma coisa Muca Que é fundamental Uma escola de samba Ela não tem que existir Para desfilar Ela tem que desfilar Porque existe Então essa é uma escola Muito tradicional É uma escola do bairro Eu vi o bairro todo aqui Então isso para mim É uma alegria absoluta Uma outra coisa Que eu queria saber de você De respeito a essa festa Extremamente popular Que a gente acompanha Aqui na Intendente Magalhães O carnaval de família O carnaval do morador Da comunidade Traz a cadeirinha de praia Senta aqui Prestigia Importantíssimo isso Para revitalização Inclusive da própria ideia De carnaval Como a gente conhece Né Sima? Ah eu não tenho ideia Cara A cidade é disputada Na rua Você imagina a rua Como o que? Um ponto de passagem Ou um ponto de encontro E aqui a rua É um ponto de encontro Nós temos um sambódromo Muito elitizado Nós temos um sambódromo Em que você tem Setores inteiros De arquibancada Vendidos Para agência turística E aqui você vê A turma que ama A escola de samba E que às vezes Não tem oportunidade De ver o grupo especial Então é sociabilidade Cara O churrasquinho A cadeirinha A cerveja Eu mesmo Terminei o desfile Eu vou ali Ficar tomando minha cerveja Comer um churrasquinho Curtir É por aí É por aí que vai Agora do ponto de vista Do pensar A própria realização Do desfile A gente percebe Influência das escolas Do grupo especial Das escolas da série ouro Sobre as escolas Da série prata Mas eu também imagino Que haja o caminho Contrário também De soluções alternativas Queria que você falasse um pouquinho Desse caminho de volta Olha Eu te garanto Que tem muita gente Que trabalha Com um grupo especial Que está aqui assistindo Te garanto Que eu já encontrei Conheço todo mundo Cara Isso é O que o grande professor Milton Santos Geógrafo Chamava de Sabedoria da escassez Na escassez Você tem que ser criativo A gente pega Um bora e a dade Saíram daqui Da intendente Fizeram intendente Ralaram na intendente A gente tem Vários carnavalescos Que construíram carnavais A partir da necessidade De você criar Diante da escassez A escassez é bonita Não é A gente não pode Romantizar o precário É bom a gente Alertar pro fato De que cultura Tem que ter subsídio público Poder público Tem que ser A gente Isso daqui É a cidade Se reinventando Mas ao mesmo tempo Quando você tem Muita fartura Quando você tem Muito excesso Você as vezes Esquece Que a criatividade Resolve muita coisa E aqui é um banho De criatividade Isso é um laboratório Para as escolas Do grupo especial Laboratório De mestre sale Porta bandeira Laboratório De diretor De bateria Laboratório De carnavalesco É aqui Que o futuro Do carnaval carioca Tá sendo gestado E de público Também eu imagino né Sem dúvida nenhuma Cara Isso aqui é um amor Pelo carnaval Não tem como Se na Sapucaí Você tem um carnaval Que não é Pro público Do Rio de Janeiro Infelizmente Porque tem que ser Aqui você cultiva O amor do carnaval Vi muita criança Eu achei isso Um barato A criançada aqui Comendo churrasquinho Na arquibancada Sambando Essas crianças Elas vão se apaixonar Pelo carnaval aqui Isso é muito bacana Bacana sempre Sempre te ouvir também Simas Bárbara Tiago Com vocês Obrigada Muka Agora que a aula De cultura popular Começou Rápido né Não E ele fala Coisas incríveis Em relação ao que é A expressão cultural O que é a manifestação cultural Do carnaval Mas antes da gente Entrar nesse debate Profundo E importante A gente vai conversar Com o nosso amigo Coreógrafo Coreógrafo da comissão De frente da união Da ilha Diretor cênico Também da viradora O campeão Do grupo especial É o Marcio Moura Muito bem vendo É muito luxo Luxo e riqueza Ter você hoje aqui Marcio É um prazer estar aqui Porque a gente fala De um carnaval de essência A Intendente Magalhães É o lugar onde surgem os nomes E que Onde são dadas oportunidades Para esses nomes Mostrarem seus trabalhos Bailarinos Coreógrafos Diretores cênicos Dentro da minha área Tantos amigos Eu tenho vendo Passar nesse telão Pessoas que estão buscando espaço E a Intendente Magalhães É um lugar Para se conseguir esse espaço Isso que o Simas falou É verdade né Muita gente Que não pode desfilar Porque está trabalhando Os trabalhadores do carnaval Eles vão para lá Para se divertir Para desfilar E para ver Para olhar esse carnaval É verdade É um ponto de encontro Do sambista A Intendente Magalhães É um lugar É um lugar realmente plural Plural democrático Se o samba pode ser democrático É a da Intendente Magalhães Agora eu queria entrar Num debate aqui com o Ângelo Que a gente falava aqui Nos bastidores Quando a gente fala do Simas O Simas é de fato É um pensador Um monte de gente Que faz carnaval Na luta Na resistência E muitas vezes Se sente muito triste Com esse tipo de comentário Primeiro de tudo Leia uns livros do Simas Antes de falar Besteu no Twitter No ano passado Pela Academia de Abolição Que desfilou agora há pouco E você não consegue Muitas vezes entrar na academia Por exemplo Apresentar um projeto de mestrado Onde o tema é carnaval Muitas vezes isso é menorizado Quando você apresenta Um projeto de tese de doutorado Que você tem como tema carnaval É muitas vezes menorizado Até TCC mesmo Você quer fazer um trabalho De conclusão de curso Que muitas vezes os professores falam Tá, mas cadê a importância disso? É importante Aqui se pensa a cultura Aqui se pensa Muitas aulas a gente tem no carnaval Muitas vezes a gente chega na provinha do Enem E lembra de um samba de 1900 e antigamente Pra você preencher lá Tem muitos relatos sobre isso Então você não pode menosprezar o carnaval de jeito nenhum De forma alguma De forma alguma Você sabe que A escola Carmela Dutra Formou muitos professores E a minha casa Era uma casa visitada Porque as pessoas Na prova de conhecimento gerais Iam lá em casa Pra ver aqueles sambas Do império Antológico Que falavam de datas e vultos Entendeu? Então as pessoas Saíram de lá Inteiradíssimas De saber De quem foi Quem foi fulano Quem foi beltrano Em 1961 1861 E as pessoas Estudaram tudo isso Olha Santa Tereza agora Na pista Intendente Magalhães Só pra você Aqui na TV Brasil Vem fazer morada no meu coração Em forma de canção Vou te ressaltar Na sua vida Exemplo com certeza Pra fazer história Caminha na sua Santa Tereza Vem fazer morada No meu coração Em forma de canção Vou te ressaltar Na sua vida Exemplo com certeza Pra fazer história Na minha Na sua Santa Tereza Vem Menino São cristã de preço Os nossos direitos Isso é Mori Olha Cadê nós de filha Como da família As pessoas Não posso ouvir o que? E o que? Opa É a nossa identidade Opa É a nossa identidade Essa morada Afeição É a nossa identidade É a nossa identidade É a nossa identidade É a nossa identidade No coração No mar Subiu de folião Na sua fé Subiu de coração Rocha Miranda Rocha Miranda Tem uma quadrinha É de onde é a escola É a escola de lá Possivelmente deve ser até Os componentes É assim Ele já juntou É Vamos ver aí Acompanhar aí A ficha técnica da escola Não é isso, Thiago? Para você Na tela da TV Brasil Carnaval 2024 Série prata Intendente Magalhães A sua vontade O que? A minha Pegada e escurrida Com perseverança Do jato Tira o dedo do chão Solante É a cultura de você De você Mure a ser Uma comunidade alegre Uma comunidade alegre Na vitória Unidos da Vila Santa Tereza Patrícia Drummond Presidente Caio Araújo Carnavalesco Direção de Carnaval Elerson Santos E Cláudio Rocha Comissão de Carnaval Em Tales Frodo Martelo Araújo E o Cinho Mendes Ramon Herbiste E também Gabriel Fernando Direção-Geral de Harmonia Ademir Paixão Filipe Moisés E Léo Lacerda Danilo César É o cantor oficial Mestre de bateria Marlon Serestino E na comissão de frente Gabriel Castro Primeiro casal, hein? Matheus Soli E também Gisele Assunção E o enredo Solange Da minha, da sua E da nossa morada Do samba É uma homenagem A presidente da Mocidade Alegre Bicampeã Do Carnaval de São Paulo E o que? Exposto Da remediência A identidade Da professora Toda aparcidade Entreçanez Jequita, anuliza Em todas as férias Eis presente Em nosso dia a dia E a coração Do mais humilde Florian A sua fé Sublime entrega O peço Amor E a água Beija Música 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 O bom, né, gente? O bom, né? O bom, né, gente? 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 Você acompanha o desfile da Intendente Magalhães, série prata, segunda noite de desfiles. Você não está conseguindo ouvir agora o samba porque um carro passou por cima do cabo dos intérpretes ali e a gente não está conseguindo captar esse som direto ali dos intérpretes. Mas daqui a pouquinho a gente já vai voltar a ouvir o samba da Santa Tereza. Acho legal até a gente contar um pouquinho essa história. Quem está vendo a gente, caso que conhece, que é do Rio sabe, mas quem é de fora do Rio, né, Jorginho? Pode achar que Santa Tereza é a escola aqui perto do Rio e a gente está falando de outra Santa Tereza, que é perto de Madureira. Bem pertinho de Madureira. Conta aí, essa escola lá de Santa Tereza é ali no bairro de Rocha Miranda. É uma escola de samba tradicional de Rocha Miranda, né? A Patrícia Drummond, essa menina, presidente, ela fez parte do Departamento Feminino do Império. Ela ajuda muito, ela trabalha muito lá pelo Império, desfila no Império também, é apaixonadíssima, né? Ela com as filhas e tal. E ela luta muito com essa escola. Essa escola, podemos até dizer que essa escola está vivendo por causa do trabalho da Patrícia, uma dedicação muito grande. E a gente acredita que, com esse esforço dela, ela consegue trazer outras pessoas para ajudar a ela a trabalhar para essa escola de samba. Então, em Rocha Miranda, o pessoal também, pelo que eu estou vendo hoje da escola aqui desfilando, o pessoal está ajudando e participando muito dessa escola. É uma escola de samba tradicional do Rio de Janeiro. Também é de um grande bairro. 67 anos de fundação. Então, e é de um bairro que tem um celeiro de bamba, né? Quantos compositores, fascistas, compositores e administradores de escola de samba saíram de Rocha Miranda dos Muitos, ali para Oswaldo Cruz, para Serrinha. Está todo mundo em Madureira, tem uma ligação com Madureira. É tudo pertinho, né? Eu não vou falar nada, porque Padre Miguel também está ali, perto, tá bom? Está perto do Boi? Algumas estações depois. Quando você fala de Padre Miguel, você fala do Boi? Eu falo da Unido de Padre Miguel. O PM, né? É o PM, eu falo da Mocidade Independente de Padre Miguel. Unido de Bangu. Unido de Bangu. Estou falando ali de uma galera boa também. Agora, Ângelo, conta aí, você falava um pouco da história, do enredo, né? Que é da presidente, é sobre a presidente da Mocidade Alegre. Você contava aqui para a gente umas curiosidades, né? Em relação a essa presidente. Conta essa história aí para a gente. A São Ângelo é uma presidente multicampeã do Carnaval de São Paulo. Ela sumiu em 2003. E desde então, ela foi campeã oito vezes. Dos doze títulos que temos, Cidade Alegre, oito têm a responsabilidade dela. Ela se tornou uma presidente coach. Ela começou a rodar empresas para falar a gestão de sucesso dela, porque ela trouxe patrocínio. Ela fez uma boa administração na escola, que foi exemplo para as outras escolas de São Paulo. E aí, de todos os desfiles que ela fez, se não me engano, ela ficou três vezes só fora do Desfile das Campeões. Acho que ela podia vir para o Rio para dar algumas palestras por aqui, né? Para ver se algumas escolas deslancham também. É a presidente CEO. Está cheia de moral, só. Acho que ela foi em Rio no ano passado, no Carnaval de Santos também. Sim, mas para você ver, a gestão de sucesso dela está querendo ser contada aí. É o lema dela, a vitória vem da luta, a luta vem da força e a força da união. Ela colocou esse lema coach na escola e todo ensaio técnico, todo desfile, ela grita isso, a comunidade grita. E lá em São Paulo, basicamente, para ganhar, ter ganhado a Mocidade Alegre. E está dando muito certo, exatamente. Eu falo isso, esse lema dela está super em alta, né, Thiago? Quando a Solange Bárbara assumiu a Mocidade Alegre, ela quebrou um jejum de 24 anos. Sem a gremiação paulistana ser campeã, então já começou com o pé direito e está aí realmente em grande fase como uma super gestora de Carnaval. E se tornou a segunda maior campeã de São Paulo agora, passou os títulos de Nenê de Vila Matilde. Está com quanto agora no total? Doze. Vai ter quinze, a Mocidade Alegre com doze e Nenê com nove. E o Império Serrano tem nove. Mas o Império é o Império. Tem nove. Agora, Márcio, a gente estava falando aqui dos figurinos, das roupas. A gente dizia no começo do desfile, né, muita luta, muitas vezes pega emprestado de alguém. Isso não é demérito nenhum, a gente está falando aqui de sobrevivência, né, para uma escola da intendente sobreviver. Muitas vezes tem trocas e essas trocas são super produtivas, né? Não, eu acho que a troca faz com que você tenha, o carnavalista consiga levar para a avenida algo próximo do que ele desenhou. E muitos dos trabalhos, às vezes, não vão nem para o desenho. Vai para uma pesquisa de campo, já vendo um trabalho de uma co-irmã, de uma escola parceira, já cria em cima do que ele pode vir a conseguir a partir daí. Eu acho que a intendente faz com que você aprenda que a reciclagem é fundamental para contar uma história. Mas existe um caminho também de criação de carnavalistas que é, ok, eu posso pegar essa cabeça e transformar em quê? De forma eu posso contar uma nova história com esse mesmo objeto. E isso que está a maestria dos carnavalistas da intendente Magalhães e todos os profissionais que trabalham com o artístico dentro desse desfile. Você falava que o público vai para lá e quer também ver a comissão de frente brilhando, né? Quer, e aí é difícil, né? A gente tem uma restrição de espaço, né? Mas assim, os coreópsos estão lá. Esse, por exemplo, o Gabriel Castro, que é um excelente coreópsico, diretor de fascistas da Vila Isabel, que está aí hoje, já há um tempo, realizando esse projeto de comissão de frente premiado na intendente. E aí vai descobrindo de que forma os elementos surpresas podem surgir também na intendente Magalhães. E essa bateria aí, Jorginho? Eu gosto, eu gosto. E é a primeira vez que eu ouço o som dessa bateria, viu? Do menino de Santa Tereza. E a gente está vendo aí o andamento do samba, né? Os detalhes dessa rapaziada aí estão criando coisas, paradigmas, fantásticas, maravilhosas. Muito boa. A gente recebeu a informação de que o áudio já voltou em relação ao samba, ao canto. E a gente vai ouvir um pouquinho agora, então. Você de casa acompanha. E a gente vai ouvir um pouquinho agora, então. E a gente vai ouvir um pouquinho agora, então. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar, a sua vida é exemplo com certeza, vai fazer história. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar, a sua vida é exemplo com certeza, vai fazer história. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar, a sua vida é exemplo com certeza, vai fazer história. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar, a sua vida é exemplo com certeza, vai fazer história. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar, a sua vida é exemplo com certeza, vai fazer história. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar. Vem fazer morada no meu coração, eu vou te exaltar. Agora, tá? Valeu, Santa Tereza, na tela da TV Brasil pra você. Série Prata, Carnaval 2024. Hoje sim, hein? Carnaval ainda não acabou pra gente. Pode chegar, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. É a quarta gremiação dessa noite, são 16 escolas ao todo. Chama aqui o nosso Márcio Moura, coreógrafo da União da Ilha, pra falar um pouquinho também do Gabriel Castro, que é o coreógrafo da Santa Tereza. Também atua na Vila Isabel, o cara tá em todas também, né, Márcio? É, o Gabriel é um excelente coreógrafo, e acho que quando a gente trabalha com dança, seja como diretor de passistas, ou coreógrafo de começão de frente, você acaba descobrindo uma estética pro seu trabalho. O Gabriel é um cara que trabalha com movimentos fortes, movimentos marcados, que traz já da sua coordenação de passista, como ele faz com excelência. Então a gente tem, na Amaralpest... Na Amaralpestató... Na Entendente Magalhães, ou a Tufálio? Tá Tufálio. Na Entendente Magalhães, a gente tem muitos profissionais do grupo especial que assumem funções diferentes do que assumem aí. Não porque estão querendo... Até porque estão querendo buscar um trabalho novo, um novo olhar da sua técnica, e eu acho super válido nesse espaço. Ângelo, o que você tá achando dos figurinos, do vestuário? A gente tava aqui falando que a inovação da Paola, da máscara da Paola no especial, já tá na Entendente, né? A gente viu a rainha ali de bateria, que tá com a máscara, né? Que desce, que sobe. A máscara tá descendo, tá? Como diz Milton Cunha, parte. São soluções criativas nos figurinos, de quanto a escola consegue alcançar, porque é um carnaval com poucos recursos, né? E aí você pega a fantasia de outras escolas de samba, você compra coisas mais baratas, materiais mais baratos pra fazer, você consegue coisas de quadrilha junina. Eu vi muita... Como eu sou do meio, eu vi muita coisa de quadrilha junina aí, reformulada, refeita, e tá tudo muito maravilhoso, assim, no conjunto de ver. São soluções maravilhosas que dão um plus, né? No desfile. A bateria tá super bem vestida. Olha o Marquinho, rindo aberto. Marquinho é diretor de tamborim da Viradouro. Vocês estavam aqui falando, quanta gente vocês estão vendo aí da Viradouro, que estão participando do desfile, Viradouro campeoníssima, e tá aí curtindo hoje, né? Se divertindo também. E o intérprete que passou ali agora, Danilo César... Ah, a Solange ali embaixo, ó, passando. A Solange é a que passa agora nesse carro, que você acompanha aí, que você de casa acompanha aí, da câmera do alto. E o Danilo César, ele é lá de Vitória. Ele é intérprete de Vitória, ele tá cantando na Ponte, na Série Ouro, e aí também, né? Agora, que imagem linda, né? Esse aéreo da Intendente Magalhães. Quando fala que é a passarela do povo, não tá errado. É um lugar absolutamente democrático, você assiste a qualquer lugar, você vê tudo. É entrada franca. É entrada franca, você se diverte, você vê um carnaval de verdade, é muito importante. E você tem um público empolgado ali também, nas arquibancadas, que assiste, que interage, que muitas vezes chama o componente. E conhece, né? Conhece, né? É uma proximidade muito importante, né? Você sabe que, em 2012, uma escola de samba lá de Iaúma fez um enredo em minha homenagem. E aí, lá que eu fui perceber que a escola de samba, ela leva as roupas e não tem componente. E chega lá naquela rua, no Intendente Magalhães, e a gente fica buscando pessoas pra ajudar, pra desfilar. Entendeu? Porque, às vezes, a escola não tem o número de componentes suficiente pra aquele desfile. Aí, esse desfile é um desfile que a gente tem que valorizar muito. E o que é legal, Jorginho, é que as pessoas também se disponibilizam a desfilar, né? Porque as pessoas já vão pra lá, mais ou menos, se me convidar, eu vou. Entendeu? Ali, a gente estava brincando antes da transmissão começar, que o Ângelo quer sair um dia em comissão de frente, e o meu sonho é ser... E coreografado por ele. E eu quero ser passista, então vai ser ali na Intendente. Vai dar tempo? Dá tempo. Dá tempo, ano que vem. Antigamente, Sábado da Aleluia era dia de Carnaval. Quem sabe, se de repente tem um Carnaval o Sábado da Aleluia? Olha aí o casal de Mestre Sala, o Porta Bandeira. Matheus e Gisele. O Matheus é um garoto que busca aperfeiçoar a dança dele em outros lugares, sabe? Ele está sempre no centro coreográfico, estudando movimentação. Essas pesquisas fazem dele um Mestre Sala muito potente, com grandes possibilidades. Beleza. Vamos para a pista, Bárbara? Vambora. O camarote dele? Ele está bombando, né? É contigo, Muka. Tiago, Bárbara, eu estou aqui no camarote e dessa vez eu estou com a homenageada do desfile da Unidos de Vila Santa Tereza. Eu estou aqui com a Solange Cruz, presidenta da Mocidade Alegre, bicampeã do Carnaval de São Paulo e hoje recebeu a sua homenagem aqui na Intendente Magalhães. Solange, não tem nem como inventar uma pergunta. Esse coração ainda aguenta mais emoção em 2024? Meu, que emoção maravilhosa. obrigada a Santa Tereza por esse momento. Estou super emocionada. Obrigada, Patrícia. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Foi lindo. Obrigada de coração. Estou muito feliz. Me fala um pouquinho desse intercâmbio do Carnaval de São Paulo, você que representa uma agremiação tão importante do Carnaval de lá, bicampeã, como eu disse, esse ano, quer dizer, consagradíssima, e hoje aqui prestigiando o Carnaval da Série Prata do Rio de Janeiro. Essa troca é importante para as agremiações dos dois estados? Muito. Isso aqui é fazer Carnaval. As pessoas com o maior garra, com o pé no chão. Eu estou super encantada. Isso aqui é maravilhoso. Quem não veio, tem que vir, tem que prestigiar. É muito lindo isso aqui. É muito lindo, muito lindo. Tá certo, Solange. Parabéns pelo título da Mocidade Alegre. Parabéns pela homenagem. Bárbara, Thiago, voltamos com você, que é a Solange que quer cair mais um pouquinho no samba, né? Não é todo dia que a gente é homenageado, né? Ô, Luca, hashtag quero ser amiga de Solange, porque Solange é um astral, é para cima e tem aí essa energia da positividade, de vamos vencer, vamos ganhar. sempre apegada à fé, com o texto ali na mão esquerda. Não tem esse privilégio de ser amigo de Solange. Hashtag quero ser amiga e amiga de Solange, né? E a força feminina mandando no carnaval no país. Isso também é muito importante. Olha o samba do pé aí, ó. Jorginho que foi passista também, ela sente o grama. Já fui passista, brinquei em ela e nunca fui amor de uma porta-bandeira. Rapaz, isso, eu tinha 18 anos, pesava 40 e poucos quilos, peleia do samba, isso tudo foram coisas que me consagraram, cidadão do samba, em 1971, depois aclamado, em 1995. Antigamente, os cronistas carnavalescos, que eram de fato as pessoas que davam o nome às pessoas do samba, né? essas cronistas. E, uma ocasião, eu saí consagrado da avenida, né? Pelé do samba. Eu, Careca e Jamelão, tri Pelé do samba, depois nós criamos o futebol imaginário, era uma coisa linda que a gente fazia. Aí, em 1963, nós criamos a primeira ala de passo marcado, que foi a ala Sente o Drama. Durante 23 anos, eu fui o presidente dessa ala. E o Careca fundou o Império do Futuro, né? Esse, esse é, o Careca é um monstro. o Careca é um monstro sagrado, cara. Aquele cara, vou te dizer uma coisa, o cara, para ter a ideia de criar uma escola de samba de criança, isso não é qualquer um, não, que vai olhar para o lado e dizer assim, não, vou mexer com as crianças. Hoje, quantas escolas mirins existem nas escolas de samba? São muita coisa. Tudo criação dele. A gente está vendo a ala de passistas, Jorginho, e eu queria conversar com vocês sobre essa ideia da ala de passistas, né? Que eu sou uma pesquisadora de passistas, gosto muito por conta da ideia. Tanto é que você quer ser uma delas, né? E quer ser uma delas, mas como eu não pude desfilar, não tinha samba no pé, eu resolvi... Não, não deu tempo, foi isso. Eu resolvi escrever sobre essas mulheres, que são incríveis, têm histórias incríveis, histórias maravilhosas, né, Márcio? E muitas vezes a gente repara que a passista não é tão valorizada. A passista é o passista e o passista é a ala. Mas era. A Nívia foi. Maria Latadágua foi. Maria Latadágua. A Negra Pelé foi. Essa menina da Portela que toma conta dos passistas, Nilce Fran. Entendeu? Elas foram valorizadas. Por isso, elas trabalham para que as outras meninas sejam também. Pois é, mas eu fico pensando nesse hoje, né? Quando tem a dupla, quando tinha a dupla, né, do passista, homem, mulher, o cara do pandeiro, isso nos anos 50 e 60, isso tinha muito valor. E ao longo dos anos a gente foi vendo que foi todo mundo sendo colocado numa ala. Não que a ala não seja importante, mas eu sinto, pelo menos eu como pesquisadora, olhando isso, a falta da valorização do samba no pé. Mas também... por não ter pontuação, por não ser pontuado, fica ali, tá bom, temos isso, mas vambora, 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 né? É um pouco... Mas antigamente na escola de samba as pessoas vinham brotar o passista menino a passista menina. Então a escola criava isso, entendeu? Que hoje não dá. Você vai numa escola de samba, a menina dança no Império, na Portela, no Salgueiro, na Mangueira, vai sambando em todas as escolas de samba. Antigamente não. Antigamente tinha aquele... a pessoa que tinha aquele olho mágico, pô, vou aproveitar isso aqui. E daí tinha as grandes pacistas da escola de samba. Essas mulheres que eu citei aqui foram incríveis, pô. Foram e são ainda, porque estão aí... Com certeza. Tirando a Maria Lota d'água que já estava de recorrer. Já faleceu há de recorrer. A Nilce Fran está aí, a Nana da Mangueira está em São Paulo. Tem muita mulher ainda formando. O Johnny Senna que vai passar... Negra Pelé, Regina do Império Serrano. É verdade. A Kátia da Vila Isabel. Sim. Entendeu? É uma mulherada forte. Tinha um menino chamado Coca, da União da Ilha do Governador. Samba muito também. Samba não, samba muito. E estandar foi pra boa cidade, né? Melhor ala de passistas esse ano também. Melhor ala de passistas. Estandar de ouro. É, eu gosto da ideia da ala de passistas, mas eu ainda acho que precisa de mais valorização. A ideia do samba no pé numa avenida como... Essa, na Intendente, a gente vê que elas podem se expressar com mais... O seu samba no pé, a sua forma de sambar. Não é muito coreografado, não que nem aquelas coreografias. Mas porque ali, aí na Intendente, não tem ninguém empurrando elas. E você diz, é, tem essa coisa também. Vambora, 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 todo vambora, 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 que é o problema. Olha só, tá pisando forte, hein? Renascer de Jacarepaguá na tela da TV Brasil. Pai, pai, pai. Renascer de Jacarepaguá Já me chamaram o Vladimir Platonov, que está lá na avenida, vai conversar um pouquinho com a gente, ele vai trazer aí alguma informação ali dessa concentração. Vamos lá, Vlad. Está entrando agora a Renascer de Jacarepaguá, escola que já tem tradição no Carnaval do Rio. E eu estou aqui com o Rodrigo Pacheco, que é o carnavalesco da Renascer de Jacarepaguá. Rodrigo, o que é o enredo esse ano? O que a Renascer traz para a avenida? Vem trazendo a filosofia africana dos nossos ancestrais, né? Um buntu é tudo aquilo que a humanidade está precisando. Vamos semear o amor, vamos semear a igualdade. É isso que a Renascer vem fazer hoje na avenida. Como é que foi a dificuldade esse ano para botar o carnaval na avenida? A dificuldade é a falta de investimento no carnaval das escolas da Intendente Magalhães, né? Eu acho que falta um pouco mais o olhar para que essas escolas que oferecem esse espetáculo popular, né? Para que o povo realmente veja esse espetáculo. Eu acho que falta um pouco mais de investimento, um pouco mais de estrutura, um pouco mais de cuidado com essas escolas menores que almejam tanto a Smartphone de Sabucaí. Agora, Rodrigo, onde falta dinheiro, sobra criatividade. Como é que você fez esse carnaval? Bom, a gente recicla daqui, recicla dali e no final sai essa obra de arte aí maravilhosa. Você está com fé que a Renascer vai subir esse ano? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com a força da nossa comunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, então. Esse é o Rodrigo Carnavalesco da Renascer de Jacarepaguá. Vamos voltar ao estúdio. Daqui a pouco retornamos ouvindo o povo, que tem muita gente hoje e a noite está nos abençoando sem chuva. Está muito bom o clima aqui na Intendente Magalhães. Volto com vocês no estúdio. Valeu. Vladimir, muito obrigado mais uma vez. Vem aí, Renascer de Jacarepaguá, no Largo do Tanque. É todo mundo curtindo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tentar pra gente o Leonardo Bessa, o enredo Ubuntu, o Bessa Ancestral, o ideal para mudar o mundo. Na tela da TV Brasil, Série Prata. Vamos à ficha técnica da Renascer. Primeiro, o presidente é o André Augusto. O carnavalesco é o Rodrigo Pacheco. Direção-Geral de Carnaval, Vitor Rangel, Rogério Lobo e Léo Castro. Direção-Geral de Harmonia, Nívia Maria e Luiz Alberto. Intérprete, grande Leonardo Bessa. Diretor-Geral de Bateria, mestre Felipe Delelis. Coreógrafo da Comissão de Frente, Carlos Pontinelli. Primeiro casal de mestres Sala e Porta Bandeira, Luiz Felipe Roussier e Juliana Lázaro. Renredo Ubuntu, do berço ancestral, um ideal para mudar. Renredo Ubuntu, do berço ancestral, um ideal para mudar. Lá Dialيدa Ubuntu, do berço ancestral, um ideal para mudar. Tabalal. E vai lá, fica esse gol Nosso lema ainda é o amor E ele não é tanto, eu canto na cor A mão que apaga a matéria, tanta alegria Vambora, o futuro em nós é pra dizer luz A luz da sua tentoria, o fundo cerrado Não dá todo o preconceito, gosta por as assoantes E não tem idade de verro, a igualdade e a justiça E não tem idade de verro, a igualdade e a justiça Vambora, vambora, vambora A cesta avisou, a cesta avisou A resistência de um povo, o chão é azul A brinca avisou, a cesta avisou Pegaram a matéria, vambora, vambora A luz da sua tentoria, chega Chega de fora de esquecimento Minha paciência grita, grita Racismo nunca mais Somos a voz de tantos heróis Que lune a todos nós As suas fronteiras, sabe a tua missão A quem na vale, quando mostra a missão A nossa gente, a língua da vida A primeira criação de iniversidade Que nunca é preservar O chão é azul Vambora, vambora É a moral, vambora É a moral, vambora Ninguém solta a mão O mundo O mundo Minha língua é a força Que eu vou falar Vambora Que eu vou falar 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 Minha língua é panto Eu canto na cor A boca afaga a cadeia A boca alegria E vai O mundo mundo é a força Abre sua luz A luz Fala sua vitória O mundo é o cerrado Bota todo o pato seco Bota todas as corretes E vai dentro da dinheiro A igualdade e a justiça A igualdade A igualdade e a justiça Abre a anisou Ancestralizou Da resistência De um povo O juramento Abre a anisou Ancestralizou E ganhou a terra e razão Sabe o poder Dois da cesta Chega aqui hoje E esse medo Minha paciência Vida 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 Carnaval na existência invalididade Ancestralizou Amém E lê aê, comunidade unida, maluco é vencido, é o seu amor de merda Ninguém, ninguém, ninguém solta a balde, ninguém O canto da renascer, é só o negócio do queijo, que é na boa resistência E lê aê, comunidade unida, maluco é vencido, é o seu amor de merda Ninguém, ninguém, ninguém solta a balde, ninguém É o amor, quando a renascer, é só o negócio do queijo, que é na boa resistência E lê aê, comunidade unida, maluco é vencido, é o seu amor de merda Ninguém, 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 ninguém A igreja da ruas as somentes que bateram na dinheiro A igualdade é a justiça, a igualdade A igualdade é a justiça, a igualdade A igualdade é a justiça, a igualdade Amor, vamos! A ancestralizou, ancestralizou Na resistência de um povo joalhento A igreja, a igualdade é a justiça, a igualdade é a justiça A igreja, a igualdade é a justiça, a igualdade é a justiça Só o poder dos nascentes Chega, chega de rigor e esqueça Platform Todo mundo, todo mundo. Minha cozinha se grita, grita, mas se mudou nunca mais. Somos a voz, a voz de tantos heróis, que o olha a todos nós. Baixão sem fronteiras, sagrada missão, a vida vale, quanto mais que é a missão. A nossa gente, a limbo da vida, a brilha é direção de liberdade. E educar é preservar, porque os braços da honra me pedem. O canto da renascer é só o tema do QG, que é na tua existência. E nem a eu, comunidade unida, o maluco é bem, se o bem, ele se amou de verdade. Ninguém, ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. O canto da renascer é só o tema do QG, que é na tua existência. E nem a eu, comunidade unida, o maluco é bem, se o bem, ele se amou de verdade. Ninguém, ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. O mundo, o mundo, o canto da força da paz. Vamos com Deus, vamos com Deus. O canto da renascer é só o tema do QG, que é na tua existência. O canto da renascer é só o tema do QG, que é na tua existência. O canto da renascer é só o tema do QG, que é na tua existência. O canto da renascer é só o tema do QG, que é na tua existência. O canto da renascer é só o tema do QG, que é na tua existência. A nossa gente é só o tema do QG, que é na tua existência. O canto da renascer é só o tema do QG, que é na tua existência. O canto da renascer é só o tema do QG, que é na tua existência. É só leva no queixo, carnaval, resistência E nem a erro, comunidade unida Para o grande ensino, vem Era seu amor de vento Ninguém, ninguém, ninguém solta Pode ligar o mundo, o mundo Levem mais a força da família Que empanhar que tem, senhor Nosso tempo ainda é o amor Minha língua é bom, eu caio do lado A mão se afaga, a matrinha acaba em mim E aí? Oh, futuro engorda, onde ser luz? A luz da sabedoria O punho cerrado contra todo preconceito Contra todas as contentes que mantêm o cativeiro A igualdade é a justiça, a igualdade é a justiça A africanizou, ancestralizou Na resistência de um povo juramento A africanizou, ancestralizou Pegaram as a erasos sentidos Sabe saberlo dos senenses Chega, chega da least decimedento Minha mocinha segue, clique clique Acvarco no caminho Somos a voz de tantos heróis Vamos e a Golden Or Gian de Robert Paixão circ maximum A accurate já neden A vida vale muito mais a ambição A nossa gente é o limpo da vida A primeira direção de liberdade E tocar é vencer É agora, é porque nascer Alegria, alegria E tocar é vencer Que coisa linda, Miscora Que coisa linda Vambora É na sua amor de verdade Ninguém solta a mão de ninguém O campo da renascer É só o campo do que ger Carnaval, resistência Ilegal, comunidade unida Mão, cabeça, bem É na sua amor de verdade Ninguém solta a mão de ninguém O mundo O mundo É melhor a força da paz Vambora, gente Que o pai África ensinou Nosso inglês é o amor E a língua é pronto Eu canto na cor A boca vale a pátria A falta alegria E vai! O futuro É de na luz A luz A sabedoria O punho sem raio É todo preconceito O ataque das correntes Que mantém o cartilheiro A igualdade A justiça É inovatil A igualdade A justiça A sócio Africanismo Ancestralismo A resistência A resistência De um povo O juramento Africanismo Ancestralismo A resistência E a água A renda O sentimento Sabe o poder Doida Chega E a dificuldade Esquerda Todo mundo Todo mundo Minha paciência Grida Somos a voz de tantos heróis Que unem a tantos glórias Paixão se contenda, sacada a missão A vida vale, quanto mais é a missão A nossa gente é língua da vida A privilegiação de liberdade E nunca é agora na escola, é agora nascer Vambora, vambora Que unem a tantos heróis Que unem a tantos heróis Que unem a tantos heróis Comunidade o amor da menção Venha a seu amor de Deus Ninguém, ninguém Ninguém, não dá pra renascer Essa é a nova do TG O carnaval, a resistência Vem a tantos heróis Comunidade o amor da menção Venha a sua amor de Deus É o mundo É o reino da força da palavra Amor E o reino de Deus É o reino da vida É o amor É o reino da igreja É o reino da dor Cada um que apaga a paz e a cada alegria E vai O reino da vida É o reino da vida É a luz da sabedoria Corpo e o cerrado Botar todo o preconceito Botar todas as correntes E bateria de dinheiro A igualdade é a justiça A igualdade Que é a justiça social Africalizou Acestralizou Na resistência que o povo O juramento Africalizou Acestralizou Negão rosa Regão do sentimento Sabe o poder Por você Chega Eu quero a vida do mundo 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 Só dois é nós De tantos heróis Que unem a todos nós Paixão sem poder A vida pode Quando nós na missão Amor da gente A língua da vida A vida é direção de liberdade Que um lugar É visitante Ou seja O grande O grande O grande O grande É aosiça social Comunidade, o valor da vença, o bem, era o amor de verdade, ninguém, ninguém, só salva o de ninguém. O canto da renascer, é só o aberto que é, cada fã resistência, ele é raio. Comunidade, o valor da vença, o bem, era o amor de verdade, ninguém, ninguém, só salva o de ninguém. Um puto, um puto, que é a melhor da força da palavra. E o pagá, o que esse roubo, o máximo de marido, é o amor, que é o amor de verdade, ninguém, só salva o de ninguém. Um puto em nós é tanto, é o alto da redenção, é o que é o amor de verdade, ninguém, só salva o de ninguém. A justiça é igualdade, tem a justiça social Africalizou, ancestralizou Na resistência de um povo, o juramento Africalizou, ancestralizou Essa é o sentimento, sabe o poder Pois é, chega! Chega de me conhecer Minha cofinha sanguínea flita Vamos a voz de tantos heróis Que une a todos nós Passão sem fronteira, sagrada missão A vida vale, oito mais tem a missão A nossa mente, a língua da vida A brilha de direção de liberdade Educar é o pé, é o presencial É agora, vamos lá, vamos pra cima Que coisa linda, que coisa linda renascer Comunidade, romana o caderno e subem Renato o amor de verdade Ninguém solta a mão de ninguém Ninguém solta a mão de ninguém O mundo, o mundo Flaminhosa força da paz Tá bonito Ninguém solta a mão de ninguém Que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda, biscoda Que coisa linda, biscoira É o amor Que brilhante Ninguém solta a mão Afinal, 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 afinal Sua atuação, afinal, afinal Sua atuação, afinal, afinal, afinal E vai, o futuro reino A incontração é a luz A luz da sabedoria Opõe o cerrado Bota quando o preconceito Conta todas as correntes E você bate pelo A igualdade é a justiça A igualdade A igualdade é a justiça social Africalizou Ancestralizou Na resistência de um povo Joramento Africalizou Ancestralizou A igualdade é a justiça social Sabe o poder Tudo é Chega E quando esquecimento Minha consciência grita Canta Acima nunca mais Vamos dar uma voz Que o olhar Todos nós Mas você pode A vida vale Tudo faz condição A nossa gente É o livro da vida É a brilhante da sorte Libertade Educar É o tempo É agora, me escolta Vambora, vambora A alegria A alegria O que é a justiça social É o tempo É o tempo O tempo Carnaval Resistência E ae Comunidade Unidade É o tempo 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 Ninguém É o tempo 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 E a alegria É a força da parra E vai O futuro em nós é de ser luz A luz da sabedoria O punho cerrado Botar todo preconceito Botar todas as tormentas E botar recate pelo A igualdade é justiça A igualdade A igualdade é justiça social Africanizou Ancestralizou Da resistência de um povo O juramento africanizou Se ancestralizou Pegar o ordem A igualdade é justiça O poder do Zé Chegadinho Chegadinho Minha consciência grita O quê? O quê? Racismo nunca mais Vamos dar uma voz Somos heróis Que une a todos nós Passando fogo O quê? A grande ação A vida vai Muito mais de ambição A nossa mente É limpo da vida A primeira direção De liberdade É educar É preservar É preservar O quê? 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 O kupno Quando ele vai dar força da paz Vamos, gente! Que vai a ser de tudo Que a vida é o amor Minha língua é ponto Eu canto na dor E a mão da parte é patria É da alegria E faz o futuro em nós Onde ser luz A luz da sabedoria O punho encerrado Contratando o preconceito Contratando as correntes Viva até recatizendo A igualdade é a justiça A igualdade A igualdade é a justiça social Africanizou Ancestralizou Na resistência de um povo O juramento Africanizou Ancestralizou Pegando o carregamento O sentimento Só no papel O ancestro Chega de incontestabilidade E é o que você recebeu A vida nunca mais A vida mais E o que você faz E o olhar A porta, os dois Mas todos em poder A minha visão A vida mais E o mais que a missão Adora a nossa gente Amigo da vida Está aí na sua tela Renascer de Jacarepaguá, arrebentando. A gente está aqui comentando entre nós, né, Tiago? Mas vamos dividir isso com o público, porque a gente está achando belíssima, né, Jorginho? Entrou com vontade, né? Eu queria o Reginaldo cantando muito bem o samba-enredo. O Bessa, o filho do... Falou do pai dele. Você falou do pai, é o filho do Reginaldo. Um abraço, Reginaldo, Bessa. Eu falo assim com os dois, né, cara? Da hora que eu me engano, eu esqueço o nome de quem é quem. Ainda bem que eles compreendem isso, né? Mas é muito interessante ver a escola de samba assim com vontade. Desfilar bem fantasiada, alegorias maravilhosas e um desfile impecável. Maravilhoso mesmo, muito bom. O Buntu, o enredo do Bessa Ancestral, o ideal para mudar o mundo. O Buntu é uma filosofia africana que preza a capacidade humana de compreender, aceitar e tratar muito bem o próximo. O Buntu significa generosidade, solidariedade e compaixão, Bárbara. Tiago, e esse enredo teve a consultoria mais do que extraordinária, maravilhosa, como diria Milton Cunha, a consultoria totêmica de Ney Lopes. Da bucodonatoriana. Da bucodonatoriana de Ney Lopes. Ney Lopes, grande pensador, grande intelectual da cultura africana e afro-brasileira. Sabe tudo, né? Sabe tudo e muito mais em relação às culturas africanas que aportaram por aqui. E a gente está vendo um pouco, ou bastante disso, no desfile, né, Ângelo? Sim. É bastante rica, né? A escola. Muito rica. Fez a Carolina, né? Que a gente fala. Rica! Fez a Carolina. O Sambista da Depressão escreveria isso, né? Sambista da Depressão, daqui a pouco eu escrevo no Twitter. Deixa eu fazer uma pausa. Mas Renascer, que já esteve no grupo especial, né? Então é uma escola que conhece o gostinho de desfilar no grupo principal. E está disputando para voltar para Sapucaí, né? Ela quer Renascer. Ela quer Renascer. E Renascer já passou por todo desafio possível. Até a estação de BRT, a Renascer virou lá na quadra dela. Teve que cortar um pedaço da quadra, para quem não é do Rio de Janeiro, para fazer a estação do TAN, que na época foi puxado para a escola, porque ela tinha acabado de subir para o grupo especial e teve que perder um pedaço da sua quadra. E ficaram de dar uma quadra nova e até hoje essa quadra não pentora. Hoje está lá aquele pedacinho, o pedacinho de chão. E mesmo assim a escola está revestindo, revestindo. E entrando desse jeito, arrebentando tudo. A gente tem um recadinho para dar, né, Tiago? É um salve para quem está aí assistindo a transmissão pelo YouTube. Essa transmissão é uma parceria da TV Brasil, Superliga Carnavalesca e Funarge. Então, você que está acompanhando, a gente agradece essa companhia. Acha maravilhosa. Dê lá seus recados, seus comentários, suas sugestões, né? Deixa a treta para depois. Hoje não precisa de treta. O resto de carnaval a gente está querendo ser feliz ainda, né, Tiago? Então, assim, a gente quer que você comente, deixe lá seu recado aqui para a gente, para a transmissão da TV Brasil. Não tem hora para acabar. E não tem hora. É isso aí, só chegar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, fica com a gente até o fim. Transmissão até o fim mesmo. 48, 50 do segundo tempo. É isso aí. Tem mais 10 minutos. Mas é a palavra do Márcio Moura, porque o Carnavalesco da Renascer faz de tudo um pouco, né, Márcio? Série Prata é assim, tem que colocar a mão na massa. Ele desenha, né? É porque normalmente o Carnavalesco tem uma equipe que faz com ele, né? Desenhos de carros e plantas. Ele não. Pela ficha técnica a gente percebe que ele faz tudo. Está à mão dele muita coisa. E é importante que o presidente da escola, o Dedé, ele é muito influente. Ele tem muitos amigos nas escolas de samba. Então ele consegue essas parcerias importantes. A gente vê várias possibilidades de esculturas, que a gente sabe que é o mais caro dentro de um desfile, né? Elementos alegóricos que ele conseguiu trazer para a escola dele e construir um Carnaval absolutamente novo. Então acabou de passar ali uma escultura que acabou de passar na ilha e ele reconstruiu de uma forma tão bonita que eu falo, é isso, o Carnaval de reconstrução. É o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. A escola que já teve como Carnavalescos, Paulo Barbos, Paulo Menezes, Angelo que é bom de memória. Edson Pereira, quando subiu. Edson Pereira, quando subiu, quando subiu, ela falou para ir. Marcos Ferreira também foi de lá. Vamos falar aí, Marcos Ferreira, em Mocidade, trocou de Carnavalesco. A Mocidade hoje já anunciou o novo casal e nada mais, nada menos, ninguém menos, ninguém mais do que Renato Laje e Márcia Laje, o casal que sempre foi e teve aí o Renato mais fortemente ligado ao nome da Mocidade. Agora, eu queria voltar ali, passou o casal de Mestre Sala, muito bem vestido, né? E você falava o seguinte, ah, é legal, claro, essa troca, muitas vezes pegar emprestado ou usar de outro, mas ela é legal também quando você faz a própria fantasia, porque casal de Mestre Sala e Porta Bandeira tem que estar muito ajustadinho para não errar, né, Marcos? É, exatamente, porque os movimentos do casal tem muito a ver com a fantasia que ele veste, se a cintura está bem ajustada, se o aro está na distância certa do braço do Mestre Sala para a Porta Bandeira, às vezes é uma saia muito grande que ela recebe e não tem o encontro das mãos, então isso tudo é muito importante. Quando a escola consegue efetivamente fazer um figurino do zero, é garantia de uma dança perfeita no sentido do figurino, de estar adequado à dança do casal, né? E você tem gente especialíssima fazendo isso, né, porque para quem não sabe, para quem está em casa, você tem um figurinista muitas vezes só de casal, principalmente da roupa da Porta Bandeira, porque você tem que pensar muito, né, tamanho, peso, se aquilo vai rodar, não vai rodar, se aquele material vai funcionar para deixar ela poder girar à vontade, né, Marcos? É, a gente tem hoje... Tem toda uma arquitetura aí. A gente tem hoje grandes ateliês, né, Aquarela, o próprio Fernando, a Alessandra Reis, são pessoas especializadas em fazer esse lugar, porque às vezes a forma como você põe a pluma atrapalha na dança do casal, o desenho que faz diminui ou aumenta o atrito com o ar, então é uma pesquisa, é um trabalho que a cada dia você descobre uma forma melhor de fazer e com profissionais competentes. E eu acho isso incrível, porque os críticos de carnaval não entendem nada, o que tem por trás? Estética, você tem aí um conjunto de histórias, memórias, gente trabalhando com isso, não tem só a questão das artes plásticas, você tem história, você tem tanta coisa envolvida. Habilidades de ciências exatas também, porque você tem arquitetura, engenharia, matemática, física, você precisa, né, do como aquilo vai girar, como aquilo vai se movimentar. Eu acho que é a festa mais multidisciplinar do planeta. Essa palavra me fugiu, é multidisciplinar. Como que a gente ia imaginar que um dia o Mestre Salle e a Porta Madeira seria coreógrafo, preparador, nutricionista. Isso aí. Nunca na vida da gente a gente ia imaginar isso, que um dia... E mais, até psicólogo, porque a pressão é muito grande. A responsabilidade são um casal que tem que te dar 40 pontos. Então imagina o que é isso. Na cabeça deles, né? Um mestre de bateria que comanda 350 caras. Define campeonato, define rebaixamento. É verdade. Com certeza, cara. Gente, vou pedir só um minutinho para a gente poder chamar a interatividade, o povo quer falar com a gente, o povo quer conversar, quer dizer, quer dar opinião. Sexta-feira assistindo a série prata do Carnaval Carioca, no aguardo dos desfiles da Força Jovem, tradição e cubango. Hashtag Intendente Magalhães. É o Flávio Cléer. Obrigada, Flávio. Beleza, tem mais, hein? Arroba Pandora 870. Podemos passar a transmissão do Grupo Especial para a TV Brasil, né? Que show estão dando. Muito obrigado, Pandora. Valeu, valeu demais. Amei, Pandora, mas isso é treta, né? Vamos para a Paula Neves, arroba TV Brasil, mega parabéns, que transmissão maravilhosa. Estão filmando bem, trocas de câmera na medida, bons ângulos, até drone tem. Hashtag Carnavais do Brasil, Carnaval 2024. Muito obrigada, Paula. Continua com a gente aqui. Tem mais, tem mais. Amanda, transmissão, time de peso. É aí, rapaziada, time de peso. Valeu, Cris Lourenço. Obrigado pela audiência. Tem mais? Não tem mais. Mas daqui a pouco a gente volta. A gente vai agora falar novamente com quem? Com quem? Taram! Quem é ele? Muca! Com quem você está aí agora? Não tem mais interatividade, mas tem euzinho aqui. Muito bem acompanhado. Ao lado da Isabelle Alves, primeira musa da Renascer de Jacarepaguá, que está terminando o seu desfile aqui na Intendente Magalhães. A Isabelle tem 15 anos de escola. Isabelle, a escola está passando, terminando de passar. Belíssima! Fala um pouquinho pra gente dessa sua relação como musa. Ó, gritos de campeã aqui agora na dispersão. A galera está aplaudindo bastante o final do desfile. Queria que você falasse como esse coração está batendo agora, sabendo dessa possível, talvez, consagração da escola depois do desfile de hoje. Olha, é muito orgulho, porque a gente tem uma comunidade linda. Eu sou nascida e criada na Renascer. Eu não tenho como falar disso sem me emocionar, porque eu estou aqui desde o ventre da minha mãe. E ver a nossa escola com tanta garra, sabe, com vontade de voltar pra onde a gente nunca deveria ter saído. A comunidade sabe disso. E a nossa escola merece, a nossa escola merece muito. Não tenho o que reclamar. Só orgulho. Pessoal acenando pra gente, é uma festa aqui. Mas, Isabelle, diz uma coisa. Fala um pouco da sua fantasia linda. A sua escola veio com esse enredo Ubuntu, né, que tem todo o significado especial. Queria que você falasse um pouco da sua fantasia pra gente. Eu venho representando a realeza africana. Eu venho representando a beldade, sabe, aquele lado bonito que as pessoas tentam enxergar e não conseguem. A gente veio pra mostrar isso, sabe, abrir os olhos das pessoas pra coisas boas, das pessoas não ficarem olhando só o lado ruim das coisas. A gente tem que mostrar o lado bom, as riquezas que nós temos. As potências. As belezas muito bem representadas no desfile da Renascer de Jacarepaguá, que também trouxe uma aula com uma mensagem importantíssima contra a intolerância religiosa. Esse tema que, infelizmente, nos últimos dias a gente viu ganhar força de novo, agora na reta finalzinho do Carnaval, né? Bárbara, Thiago, é com vocês. Por aqui, o clima é de que pode ser pintada campeã. Será? É, um contingente bacana também de desfilantes, hein? Seguimos na pista? Seguimos na pista. Nosso Vladimir tá prontinho também com mais uma informação pra gente. Vlad, e você? Estamos agora aqui na arrumação da escola Força Jovem, que é uma escola do Vasco. Claro que nem todo mundo que tá aqui é vascaíno, mas a escola, ela ensaia em frente ao estádio do Vasco, São Januário, e também em frente à comunidade da Barreira do Vasco. A comunidade apoia a escola, e a escola não tem barracão, ensaia aqui na rua mesmo. Vamos falar com o pessoal que tá apoiando o Vasco aqui. Tudo bem? O que é o enredo desse ano? O enredo conta sobre a resistência, sobre o povo negro, sobre a independência do estádio. Sou eu, sou eu, o gigante da colina. Sou da barreira e ninguém vai me calar. Sou resistência, São Januário eu sou. O cadeirão que faz o povo delirar. Sou eu, sou eu, o gigante da colina. Sou da barreira e ninguém vai me calar. Sou resistência, São Januário eu sou. O cadeirão que faz o povo delirar. Bom, esse aí é o espírito do pessoal da Força Jovem do Vasco. Estão com tudo. Vamos ver agora o carnaval deles. Voltamos ao estúdio. Valeu, valeu. Obrigado, Vladimir. Olha, 11h35 da noite, para tudo, minha gente, porque tem baluarte curtindo a transmissão da TV Brasil, hein? Vamos lá. Fala aí, gente. Pois é, meu irmão. Estou aqui para a gente falar sobre o carnaval. Aí, terça-feira, o Dizos da Barra, pela maior homenagem à nossa velha guarda. Só tinha veterano, show de bola. E a minha portada querida está de novo no desfile das campeãs, meu irmão. Pai. Vamos lá, família Portalesce. TV Brasil. Tiago, Bárbara, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou feliz. Eu e meu amigo, meu produtor, meu irmão, meu parceiro, Ciraninho. Valeu. TV Brasil, Série Prata, Intendente Magalhães. Show de bola. Valeu. Beleza. Oba, meus respeitos, nossos respeitos, a Noca da Portela. Incrível ouvir, ver o Noca, ver essa vitalidade de falar de samba. E de baluarte para baluarte, Jorginho. De Portela para Império. Tudo bem que tem ali, né? Começou com uma briga, hoje em dia, não briga não. Eu ouvi disso de uma Yalorixá uma vez, não se briga em escola de samba, se troca ali algumas delicadezas. Tipo, eu gosto de vencer você, você gosta de me vencer. E foi assim em Portela e Império durante muito tempo, né? Mas isso fica para a história. De baluarte para baluarte, o que você é? Meu pai passou pela Portela, mano dessa da Viola. Em 1966, a Portela foi campeã e o papai fez um samba que a Portela não esquece. Quem não conhece a Portela, não conhece a Madureira, nunca ouviu falar em Paulo, Benjamin de Oliveira, Cláudio Honor, que foi um bamba, e o Natal que hoje impera. Que alegria para mim, ganhei um carnaval, cantando assim. Como é bom ganhar, como é bom ganhar, não adianta você chorar. Mano, desce da Viola, deixou essa assinatura lá na Portela. E o Noca, a gente tira o chapéu sempre para os caras extraordinários. Dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro entra, dinheiro sai. Dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro entra, dinheiro sai. Minha escola não é grande nem pequena, vale a pena você pagar para ver. Isso tudo é obra do Noca. E samba, a gente fala que é co-irmã, é co-irmã mesmo, né? A disputa fica para a avenida e ao longo do ano a gente frequenta uma as quadras dos outros. Isso é muito comum, ir numa outra quadra, reverenciar outra escola. Mas a gente vai começar a ver agora, acompanhar agora um pouquinho da Força Jovem que está entrando. A gente daqui a pouquinho volta a falar mais sobre... É o Vasco da Gama que vem aí, né? É, sobre... Antigo Neon Cruz Maltina, agora a Força Jovem. O coração do amigo nosso vai bater forte. Quem será? Vamos lá para a fecha técnica. A Força Jovem, o movimento é presidente Rodrigo Brandão, carnavalesco Rodrigo Almeida, direção-geral de carnaval, Gustavo Barros. Direção-geral de harmonia, também Gustavo Barros. Intérpretes, Duda e Serginho do Porto. Diretor-geral de bateria, Vila Lugos. Coreógrafo da comissão de frente, Vinícius Rodrigues. Primeiro casal, mas fale porta-bandeira, Robson e Ana Paula. Novo, São Januário, a força de um povo. Vamos curtir o samba, na voz do Experiente, Serginho do Porto. Música Música Eu salvo a raiz O impacto da história desse meu país Em 2014 Eu salvo a raiz Mas são tantas Tantas emoções De um grande amor e vivido O sentimento não para Mas toda a alma é meu primeiro amigo É minha paixão Meu campeão De terra e mar Dois metros da vitória Sou estrela Eu queria brilhar Enquanto existe um coração infantil Meu nome será imortal Conta tudo e conta a todos A conta de a vida Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou Um caldeirão que faz o povo melhor Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou Um caldeirão que faz o povo melhor Eu vou, vou, vou Vou navegar Na volta da mão da história Sem ver você Sem correntas pra viver Horizonte a esperança Pro amanhecer Meu sonho hoje é realidade Orgulho e devoção Encontrei um castelo de glórias E lindas prajetórias Um barco de amor e união Foi palco da história Desse meu país Me desfilem para cidade E o salvo é pra raiz Fui palco da história Desse meu país Me desfilem para cidade E o salvo é pra raiz Mas são tantas Tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Mas com o cantão É meu primeiro amigo És minha paixão És minha paixão Meu campeão De terra e mar Dois peço da vitória Sua estrela eu me brilhar Enquanto existir Um coração infantil Meu nome será importante Contra tudo e contra todos A força só me faz socar na mão Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência Sou januário eu sou O caldeirão que faz o povo deira Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência Sou januário eu sou O caldeirão que faz o povo deira Eu vou, eu vou Vou na barreira Na contramão da história Sempre você se contenta pra viver O horizonte a esperança Pro amanhecer Meu sonho hoje é realidade O futuro e devorção Me tornei um castelo de glórias Que lindas trajetórias O barco de amor e união Foi palco da história Desse meu país E desde o Brasil Eu sou da barreira Foi palco da história Desse meu país E desde o Brasil Eu sou da barreira São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento O sentimento não para Faço da dama Meu primeiro amigo És minha paixão Eu campeão Eu campeão Se terra e mar Do exceço da vitória Sujei o que me há Enquanto existe um coração infantil Meu nome será importante Contra tudo e contra todos A força jovem vai jogar na mão Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E quem vai ficar lá Sou resistência São januário eu sou O caldeirão que faz o corpo delirar Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E quem vai ficar lá Sou resistência São januário eu sou O caldeirão que faz o corpo delirar Eu vou, eu vou Vou navegar Na qualquer mão da história Sempre é você Sem domanda pra viver O horizonte A esperança é pro amanhecer Meu sonho hoje é realidade Orgulho e devoção Me tornei o traçelo de floresta E lindas trajetórias O marco de amor e união Foi caldo da história Desse meu país Vida e brilhante Estava na raiz Foi caldo da história Desse meu país Vida e brilhante Estava na raiz São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para O sentimento não para Baixo da dama Bebe meu amigo És minha paixão És minha paixão Eu confio Eu confio De terra e mar Dois graços da vitória Sua estrela eu vi brilhar Enquanto existe um coração infantil O glória será imortal Contra tudo e contra todos A força jovem faz o carnaval Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me encarnar Sou resistência Sou jantar no ar e o rassou O caldeirão que faz o corpo de lá Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me encarnar Sou resistência Sou jantar no ar e o rassou O caldeirão que faz o corpo Deve ser o goiador Vou navegar Na volta da nova história Sempre é você que sempre entra pra viver O horizonte, a esperança pro amanhecer Meu sonho hoje é realidade O orgulho e devoção Encontrei um rastelo de glórias Divir nas trajetórias O marco de amor e união Foi caldo da história Desse meu país E desculpações E salva na raiz Foi caldo da história Desse meu país E desculpações E salva na raiz São tantas Tantas emoções De um grande amor infinito Dois de dinheiro Dois de dinheiro não falam Mas tudo é problema Meu pequeno amigo É de minha paixão Hoje minha paixão é o campeão De terra e mar Dois reço pra vitória Sou estrela e mar Sou estrela e mar Enquanto resistir um coração infantil O nome será importante Conta tudo e conta a todos A força jovem faz o carnaval Sou eu, sou eu O gigante na bolina Sou da barreira e o que vai me acabar Sou resistência Sou januário, eu sou O caldeirão que faz o povo Eu sou eu, sou eu O gigante na bolina Sou da barreira e o que vai me acabar Sou resistência São januário, eu sou O caldeirão que faz o povo pegar Como eu vou Vou navegar Pra contra a mão da história Sem preconceito, sem momentos pra viver O horizonte, a esperança pro amanhecer Eu sonho hoje é a realidade Tortura e devoção Encontrei um pastelo de glórias Viril das trajetórias Um barco de amor e união Foi papo da história desse meu país Me deixe-me fascinante E o samba na raiz Foi papo da história desse meu país Me deixe-me fascinante E o samba na raiz São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento O sentimento não para Faço da dama meu primeiro amigo És minha paixão, meu campeão De terra e mar Do espécie da vitória Sou espécie da vitória Enquanto existir um coração infantil Que o nome será imortal Roda tudo e volta a todos A força já vai, 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 vai Sou eu, sou eu O gigante da corrida Sou da barreira e ninguém vai me encarar Sou resistência São Januário, eu sou O tal que era onde faz o povo pegar Sou eu, sou eu O gigante da corrida Sou da barreira e ninguém vai me encarar Sou resistência São Januário, eu sou O caldeirão que faz o povo pegar Vou navegar Na ponta, a ponta, a história Sem preconceito, sem problemas pra viver O horizonte, a esperança é pro amanhecer É sonho É sonho, hoje é a realidade Ouro e devoção Me tornei um castelo de glórias Filho das trajetórias O marco de amor Foi palco da história Desse meu país E desligue fascinante E o samba na raiz Foi palco da história Desse meu país E desligue fascinante E o samba na raiz São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Mas toda a dama Meu primeiro amigo És minha paixão Meu campeão Te deu ligar Pois peço da vitória Sua estrela eu vi Enquanto existir um coração infantil Eu vou em ser a imoral Contra tudo e contra todos A força jovem vai lutar Sou eu, sou eu O gigante da polina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência São Januário, eu sou O caldeirão que faz o corpo Sou eu, sou eu O gigante da polina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência São Januário, eu sou O caldeirão que faz o corpo Sou eu, sou eu Vou na alegria Na boca mal da história Sem preconceito, sem comentários Pra viver O horizonte, a esperança Pro amanhecer Meu sonho hoje é a realidade Ouro e devoção Me tornei O cachorro de morrer E lindas trajetórias O marco de amor e união Foi palco da história Desse meu país E deixei bastante E o samba na raiz Foi palco da história Desse meu país E deixei bastante E o samba na raiz Não, não, não Não, não Não, não Não, não São tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Mas tudo é gama Meu primeiro amigo És minha paixão É campeão De terra e mar Do exceço da vitória Sou estrela e o filho Enquanto existir Enquanto existir um coração infantil Teu nome será imortal Contra tudo e contra todos A força jovem vai jogar a tua paz Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência, sou januário, eu sou O caldeirão que faz o fogo derrubar Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência, sou januário, eu sou O caldeirão que faz o fogo derrubar Eu vou, eu vou Vou navegar Na conta bom da história Sempre é você Sem momentos pra viver O horizonte, a esperança pro amanhecer Meu sonho hoje é realidade Oh, 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 oh... Me devoção Me tornei um castelo de glórias Um parco de amor e união Um parco da história desse meu país Me define vacilante e eu salva na raiz Um parco da história desse meu país Me define vacilante e eu salva na raiz São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não fala Um parco da dona, meu primeiro homem És minha paixão! És minha paixão! Meu campeão! De derraigar Dois peço da vitória Sou estrela, eu vivo É quando existir um coração infantil Meu nome será imortal Contra tudo e contra todos A força jovem faz o carca Sou eu, sou eu O gigante da polina Sou da barreira e quem vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo Sou eu, sou eu, sou eu O gigante da polina Sou da barreira e quem vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo Sou eu, sou eu, sou eu Vou navegar Na contra mão da história Sempre com você Sem momentos a viver O horizonte a esperança Do amanhecer Meu sonho hoje é a realidade Portulho e devoção Então eu, sou eu, sou eu O marco de amor e união O marco de amor e união Foi palco da história Desse meu país E destino fascinante E o samba da raiz Foi palco da história Desse meu país E destino fascinante E o samba da raiz São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Faço da dama Meu primeiro amigo És minha paixão E o meu campeão De terra e mar Dois peço da vitória Sou resistência Eu que brilhar Enquanto existe O coração infantil Teu nome será imortal Contra tudo Enquanto a todos A força jovem Faz o trabalho Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me cavar Sou resistência Sou o Januário Eu sou O caldeirão Que faz o todo Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me cavar Sou resistência Sou o Januário Eu sou O caldeirão Que faz o fogo Eu vou 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 navegar Na contra A mão da história Sempre você Sem comendas Para viver O horizonte A esperança Para o amanhecer Meu sonho Hoje é a realidade Orgulho 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 E devoção E tornei o castelo De glória Terminando as trajetórias Um barco de amor E alegria Foi palco da história Desse meu país Desse meu país Me desfile passar Eu salvo a raiz O importo da história Desse meu país Me desfile passar Eu salvo a raiz São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Vasco da cama Meu primeiro amigo Desde minha paixão Meu campeão Me derra em lá Dois peçam da vitória Somos de meu fim Enquanto existir Enquanto existir O coração infantil Teu nome será imortal Contra tudo e contra todos A força jovem Faz o lugar natal Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência São Januário Eu sou O caldeirão Que faz o povo Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência São Januário Eu sou O caldeirão Que faz o povo Delirão Eu vou, eu vou Vou navegar Na contramão da história Sem preconceito Sem correntas Pra viver No horizonte A esperança Pro amanhecer Meu sonho hoje É realidade O mundo E devoção O bombeiro O castelo De glórias E lindas trajetórias O marco de amor Foi palco da história Descindeu o país Vem destino e fascinante E o samba Na raiz Foi palco da história Descindeu o país Vem destino e fascinante E o samba Na raiz São tantas Tantas emoções De um grande amor infinito Tudo e contra todos As forças jovem Faz o carnaval Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me enganar Sou resistência São Januário Eu sou O caldeirão Que faz o povo Que faz o povo Delirar Eu vou Vou navegar Na contrabal E o palco da história Sem preconceito Sem tormentas Pra viver O horizonte A esperança Pro amanhecer Meu sonho Hoje É realidade Por rumo E devoção E tornei um castelo De glórias E lindas trajetórias Um barco de amor e união Foi palco da história Desse meu país E desfinitação E o samba Na raiz Foi palco da história Desse meu país E desfinitação E o samba Na raiz São tantas Tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Mas com a dona Meu primeiro Meu amigo É minha paixão É o campeão É o campeão De terra e mar Dois peço da vitória Sustreveu o fim Enquanto existir Enquanto existir Um coração infantil Meu nome será imortal Contra tudo e contra todos A força e a força A igreja, a igreja, a igreja, a igreja Sou eu, sou eu O tigante da colina Sou da barreira Ele quem vai me enganar Sou resistência São Januário eu sou Um caldeirão E faz o povo Eu sou eu, sou eu O tigante da colina Sou da barreira Ele quem vai me enganar Sou resistência São Januário eu sou Um caldeirão E faz o povo Eu sou eu, sou eu, sou eu Vou navegar Na contramão da história Sem preconceito Sem momentos pra viver O horizonte A esperança pro aparecer Meu sonho hoje é a eternidade Vou me demonstrar Encontrei um castelo de glória Filho das casetórias Um barco de amor e união Foi palco da história Desse meu país Filho das casas E o samba da raiz Foi palco da história Desse meu país Filho das casas E o samba da raiz São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Mas foi da grama Meu primeiro amigo É minha paixão É o campeão De terra e mar Dois peço da vitória Sou esperança Enquanto existir Enquanto existir O coração infantil Teu nome será imortal Quando a Tuna encontra a todos A força já vem pra chegar Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira Ele que vai me calar Sou resistência São Januário Eu sou o pau de rão Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira Ele que vai me calar Sou resistência São Januário Eu sou o pau de rão Que mais um pouco melhor Eu vou, vou, vou navegar Na volta da história Sem preconceito Sem momentos pra viver O horizonte A esperança pro amanhecer Meu sonho hoje é realidade O futuro E devoção Em torneio Castelo de glórias De lindas trajetórias Um grau de amor E união Foi o pau da história Desse meu país Ele é filho da chão E eu sou o meu país Foi o pau da história Desse meu país E desse vacilante E eu sou o meu país São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Mas toda a alma Meu primeiro amigo És minha paixão Meu campeão De terra e mar Dois versos da vitória Sou estrela e minha Enquanto existir Enquanto existir O coração infantil Teu nome será imortal Contra tudo e contra todos A força jovem faz o carna Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me encarar Sou resistência São João do ano eu sou O caldeirão E quando todos eles Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me encarar Sou resistência São João do ano eu sou O caldeirão O caldeirão que faz o fogo Dentro da rua Vou navegar Na ponta a mão da história Sempre é você Sem correntas pra viver O horizonte A esperança Pro amanhecer Meu sonho hoje É realidade Ocunho e devoção Me tornei um castelo De glória De lindas trajetórias Um barco de amor e união Foi palco da história Desse meu país Foi palco da história Desse meu país E salva na raiz Foi palco da história Desse meu país E desse meu país E salva na raiz E são tantas Tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Baixo da grama Do primeiro amigo Es minha paixão É o campeão De terra e mar Dois peço da vitória E... Desse meu país Enquanto existir Enquanto existir Um coração infantil Teu nome será imortal Contra tudo e contra todos A força só vem mais de praga Sou eu, sou eu Os iguais da colina Sou da barreira E ninguém vai me cavar Sou resistência Sou januário Eu sou O caldo e não Que eu posso O povo zelera Sou eu, sou eu Os iguais da colina Sou da barreira E ninguém vai me cavar Sou resistência Valeu! Sete minutos de um novo dia! Sábado agora! E você já curtindo Pela TV Brasil? Agora Força Jovem Encerrando o seu desfile Na Estrada Intendente Magalhães Campinha Série Prata Minha querida Bárbara Pereira A escola está passando ainda A gente está aí Para os finalmentes Com alguns probleminhas A gente pode ver A gente sabe que é resiliência Sabe que é luta Mas tem uma coisa ou outra ali Que talvez Vai prejudicar aí Né Márcio A gente pode ver Algumas aulas sem fantasia A gente sabe da dificuldade Que é a senhora Mas acho que o mínimo Tem que ser apresentado É uma competição Tem escolas com muito nível Nesse grupo Então qualquer detalhe Faz toda a diferença A gente com a câmera aérea A gente viu que tem espaço De harmonia Então são alguns problemas Que podem causar Um despontamento Para a agremiação Sem bateria Bateria toda Praticamente Acho que Eu não vi ninguém fantasiado Baiana, bateria Baiana, bateria e passistas Aí é complicado, né? Pode dar aí Complicado São três aulas Sem fantasia E É um quesito fundamental Para você ganhar carnaval Ou perder o carnaval Todos os quesitos São mais Complicados A gente sabe Como o próprio Márcio falou Que Tem esforço Tem luta Tem batalha Mas A gente está imaginando aqui Um público que está lá Nós mesmos Aqui transmitindo Quem está em casa Quer ver algum brilho Mínimo brilho Mas algum brilho, né? Com roupa comum Talvez a gente não esteja carnavalizando Porque eu acho que a ideia, né? Do desfile É carnavalizar alguma coisa, né? Uma ideia Uma história Uma trajetória E é isso Não Não Estar sem fantasia Não representa essa carnavalização, né? Jorginho Eu 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 acho o seguinte Os corajosos Foram os componentes, né? E a gente E é Coragem de 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 Aceitar Uma situação dessa Para desfilar E a gente aqui Está vendo De que Qual é o esforço De quem dirige Essa escola de samba Né? A gente não sabe também Os percalços Os problemas que passaram E tal Mas de qualquer forma Para colocar uma escola de samba Assim Na avenida E a escola de samba Que representa Um clube de massa Vamos dizer assim Que é o Vasco da Gama, né? Ela leva o nome do Vasco Então eu acho que eles deveriam Ter mais um pouco de carinho Como são torcedores Tem aquele fanatismo Pelo clube Deviam de ter o mesmo Fanatismo Pela escola de samba A gente percebe Que eles não prepararam Essa escola Para o dia de carnaval Para esse desfile de hoje A escola tem quatro anos apenas Podemos usar Essa Essa fundação Essa idade De apenas quatro anos Como um eufemismo Para de repente Atenuar alguma coisa Por não ter ido tão bem Por falhas muito gritantes Ter pouca idade Eu acho que não, sabe? Porque se você vê Você vê, por exemplo Alegorias Você vê Alguns setores A comissão de frente Está aí Presente Perfeita Maquiada É 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 E na hora Que a gente vê De cima Esse espaçamento Pode ser a escola Tentando segurar o máximo Para a roupa chegar Na concentração Para vestir Porque isso acontece Um atraso Contando Ah, eu vou perder aqui Mas eu vou ganhar lá E chegou um momento Que não dá mais tempo De esperar E solta a escola E não tem jeito Principalmente pensando Que são Três setores importantes Três escolas Três quesitos importantes Três quesitos não Três alas Que é bateria Fascistas E baianas Já teve Esse carnaval São Januário Portela foi campeã Na década de 40 Desfilando em São Januário São Januário É A gente está vendo aí O casal de mestre de sala E porta-bandeira Muito bem vestido Um contra Aí uma contradição Uma escola está Com problemas seríssimos Em outras alas Mas um casal Luxuosíssimo Mas antes da gente Comentar isso Vamos direto lá Para a intendente Magalhães Mais uma vez Para o Muca Mostrar o Ziriguidum O Balacobaco O Telecoteco Tudo que ele tiver ali Ao lago dele Ele só vai Ele só vai de camarote Ele só vai de camarote O Borogodó Tudo que está ali Ao lado dele Eu estou notando Que vocês dois Estão todos felizes Dois vascaínos A escola A Força Jovem Estou só notando A de vocês Tiago e Bárbara Mas eu estou aqui Com o Vinícius e a Amanda Vinícius é o coreógrafo Da comissão de frente Que vocês acabaram de elogiar Na nossa transmissão E a Amanda Uma das componentes Dessa ala Que vem apresentando A Força Jovem Nessa noite Aqui na intendente Magalhães Vinícius Fala um pouquinho Dessa coreografia Dessa comissão Que você pensou Para o desfile desse ano Então Nós fizemos Uma grande homenagem Porque Para quem não sabe O Vasco Na década de 30 40 Foi palco Como é hoje A Sapucaí Como é a nossa intendente Que é a passarela Do nosso povo O Vasco recebeu Grandes escolas Como Mangueira Tijuca As escolas mais antigas E a gente trouxe Algumas homenagens Como ela Está vestida aqui Com umas passistas Antigas daquela época E os meninos Fomos passistas Fomos grandes sambistas Da época De Cartola Frac Bem daquela época Da década de 30 40 Como se vestia a cartola Aquela galera Que era Sensacional As grandes bombas Do samba Quanto tempo Para preparar A coreografia Da apresentação Da comissão de frente Alguns medos Geralmente A gente começa a trabalhar Em agosto Depende de cada grupo Mas nessa escola A gente teve Uma preparação Bem bacana Vinícius O trabalho de vocês Como eu disse Foi muito elogiado Na transmissão Mas ao que parece A escola está tendo problemas Com a fantasia Da bateria Que está passando Aqui atrás da gente Agora A bateria não está Fantasiada Como é que bate Para você Essa surpresa O Vinícius Não sabia desse problema Viu gente Enquanto a gente Estava aqui chegando É o camarote Ele foi surpreendido Pela notícia Que eu dei Como é que bate Para você Essa surpresa Agora na hora Da apresentação Então A gente sabe A gente sabe que a escola É uma escola De comunidade Barreira do Vasco É uma escola Que vem sempre forte Ela veio desde Do grupo de avaliação Subindo 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 E a gente tem Alguns profissionais Na escola Que num caso desse A gente vai tentar Trazer a melhor avaliação Em cada segmento Então a gente vai tentar Balancear essa perda E questão da fantasia Amanda Agora eu quero saber De você Essa sensação De vir à frente Da escola Num quesito Que ganhou tanta importância Nos últimos anos Que é a comissão de frente Essa é muito importante É muito importante É a quantidade Que a gente está Em paz Para a mente É a comunidade Reprensar o Vasco É a gente E a gente É muito mais reprensiva É uma emoção grande A escola Como ele diz A nossa comunidade Que vem sempre forte Por todos Que confiante Então está bem confiante A verdade A verdade É vascaína também? Todos E você também Vascaína? Eu sou força jovem Do coração Eu estou perdido No meio de vascaínos Bárbara Tiago É com vocês Que esse momento É de vocês Vou dizer Que você Ano que vem Vai desfilar Na X9 Paulistana Está caguetando Os coleguinhas Aqui Contando os times Os nossos times Além A gente já tinha falado Das nossas escolas Que a nossa escola É a mocidade Mas não tinha contado Que a gente era vascaíno Não, MUCA X9 Paulistana Para você Ano que vem Agora a gente vai Falar com o Vladimir Platonov O nosso repórter Especial Lá na Intendente Oi Vladimir A gente está com um probleminha No áudio Com essa comunicação Lá com o Vlad Mas daqui a pouquinho A gente volta com eles Né Tiago Daqui a pouquinho Sim Porque também Daqui a pouquinho Tem tradição Aí é muita tradição Tradição Vamos falar aqui Para quem ainda Não conhece Quem está acompanhando A gente Do Brasil todo Tradição Que foi uma escola Que desfilou No especial Teve tanta Tanta visibilidade Não Está na série prata Mas que muita gente Imaginava Que tinha enrolado Bandeira Ô Vlad Ô Vlad Vladimir É com você agora Olha Eu estou aqui Com uma pessoa especial Porque no mundo do samba São poucas as mulheres Nos cargos de direção E eu estou com a Rafaela Presidenta da tradição Rafaela São poucas mulheres No mundo do samba Como é que é ser Presidenta da tradição Boa noite a todos Para mim é uma honra Muito grande A escola que meu pai fundou E agora Eu estou nesse lugar dele E é muita garra Muita luta Mas isso tudo vale a pena No final Rafaela Eu estava observando O teu trabalho Aqui na arrumação Que é até uma coisa Maternal Porque você via Cada detalhe É diferente A mulher A visão da mulher No samba Com certeza A gente já tem A veia de mãe Os fogos Anunciando a chegada Da nossa escola Só emoção Estou muito feliz A tradição Ela tem Muita história Positiva No mundo do samba Você está confiante De que a tradição Vai subir esse ano Com certeza A gente trabalhou Por isso A nossa escola está linda Só depende da gente Vamos liberar Aqui a Rafaela Que a escola está entrando Na avenida E ela está cuidando De todos os detalhes Está muito bonita A tradição Uma escola Que é Coimão da Portela Já teve Na Marquês de Sapucaí E agora está Aqui na Intendente Magalhães Tentando O título Desse ano Para subir Para a série Ouro Vamos assistir Um pouco O desfile da tradição O primeiro Agora que está ligadinho Com a gente Vamos lá Antes da gente Falar da tradição Vamos ver o que O pessoal está falando Para a gente Vamos lá Para a interatividade Quem fala com a gente Primeiro Primeiríssima Mariana Fente Acompanhando a cobertura Da série Prata Vocês estão de parabéns Obrigada Mariana É Mariano Mariano E o Danilo Valeu Acompanhando a cobertura Da série Prata Está adorando Adorando conhecer As escolas da Intendente Magalhães Parabéns TV Brasil Vocês estão de parabéns Muito obrigado Danilo Agora quem fala com a gente É o Lucas Bárbara Sou seu fã Lages Acompanhando a cobertura Da série Prata Vocês estão de parabéns O Lages Ele deve estar falando Ali também Do Renato Não Acho que Lages É onde ele está Ele está Em Lages No município de Lages O Lucas está em Lages E está também dizendo Que voltou para a nossa mocidade Estou esperando a Força Jovem Acubanga A Força Jovem acabou de passar Mas o título vem já já Ele está comentando ali Da mocidade Deve ser aí Torcedor Tudo leva a você Pensar numa mocidade É fazer o que Minha cabeça é verde branca Pode ser a Lages Rodrigo Belo Está acompanhando a cobertura da série Prata Vem para o banco aí É Luiterói LuTV Brasil Nota 10 Em todos os esquisitos Para a transmissão Vocês estão de parabéns Conseguindo ali a diversão e informação Obrigado Rodrigo Obrigado Rodrigo É isso pessoal Vocês que estão aí acompanhando a gente também pelo Youtube Deixem lá seus recadinhos Mandem suas mensagens Continuem acompanhando Claro E como eu falei antes Deixem mensagens positivas A treta a gente deixa para depois do Carnaval Vamos falar de coisas boas nesse Carnaval Uma coisa boa É o que eu ia comentar com o Ângelo É a questão da tradição Muita gente tinha um imaginário De que a tradição tinha enrolado a bandeira Para quem não conhece essa expressão Uma vez alguém falou Mas por que você está falando Enrolou a bandeira O que é? Enrolar a bandeira é acabar Uma escola quando acaba Ela enrola a bandeira Ela enrolou assim Depois desenrolou A tradição está aí Sobreviveu e está aí de volta E aparentemente Pelo que a gente está vendo ali da comissão Vai fazer um Carnaval bacana Né Anjo? A tradição na Intendente Ela sempre foi uma escola Que disputa o título Ela não vem para brincar Ela vem para brigar Está em casa, né? Está jogando na porta de casa Em frente à quadra Está no quintal Literalmente em frente Não é brincadeira Literalmente em casa E o recuo da bateria Na antiga quadra da tradição É, a tradição tinha uma quadra ali Na Intendente Bagalhães Não tem mais Era muito frequentada Nos anos 80 Eu mesma tive a oportunidade De ir algumas vezes Era um samba Né? Que era frequentadíssimo Muito bom Literal E agora ela está aí Voltando para Intendente Está na série prata, né? Vamos para a ficha técnica Então da tradição Vamos lá Presidente Rafaela Nascimento Carnavalesco Leandro Valente Direção-geral de Carnaval Rafaela e Rodrigo Nascimento Também Leandro Valente Nessa Ainda a Jonathan Maciel E o Rodrigo Amaral Direção-geral de Harmonia Jonathan Maciel Intérprete Lico Monteiro Que também é Com autor No samba da mocidade Nesse ano Coreógrafo Da comissão de frente É o Alan Carvalho Primeiro casal Rômulo Diniz E Raquel Silva E o enredo Trono Negro Enquanto a tradição Ainda está ali Se preparando para entrar Vamos falar um pouquinho Mas Da tradição Da própria escola A escola tinha Uma tradição De desfilar bem Desfiles bonitos Desfiles comentados E aí Houve ali algum Algum ruído Nessa comunicação Da tradição Com a sua própria história E ela teve aí Essa queda Você acha aí Que esse retorno Para a Série Prata É um bom Está num bom momento Para isso A escola pode aí A tradição sempre Faz grandes desfiles Pois é Aí na Intendente Magalhães É uma liga complicada Que se mudou Repartiu Voltou Então isso Deu uma atrapalhada Na história Dos campeonatos A Rafaela Como presidenta Dessa agriminação Ela tem um parceiro De muitos anos Que é o Leandro Valente O Leandro está Pelo menos Há uns 6 7 anos Fazendo enredo Fazendo enredo E eu digo Que ele é um excelente Redista Ele tem ideias ótimas Então acho que a tradição Traz mais uma vez Um carnaval potente Que sempre Enchiga os quesitos Que é o que se faz Como competição Em especial Você investir nos quesitos Acho que ela vem fazer Uma frente E uma afronta Com esse carnaval Que ela sempre apresenta Com bastante qualidade A curiosidade da tradição É que o Julinho Mestre Sala da Virador Foi campeão agora Do grupo especial Ele foi também Da tradição E dançou com a Vilma Nascimento Sim No início da década de 90 Muito curioso Que luxo né Dançar com o cisne da passarela É um luxo né O Leandro está ali na frente Apresentando Com as pessoas Agradecendo Ele cria Já virou parte da tradição Tradição que é uma dissidência Da Portela né Jorginho É E o Nésio Nascimento Que foi E é Considerado eterno presidente Era filho do Natal Sim Da Portela A Rafaela aí Que está no comando Agora é a filha dele E no início Todos os sambas Ali nos primeiros Quatro e cinco anos Eram de autoria De João Nogueira E Paulo César Pinheiro Foram momentos marcantes né Pro crescimento aí Da tradição Pra chegar onde chegou E de repente A gente vê aí Enrolou a bandeira Depois enrolou de novo E eu acho que Essa confusão Essas questões Das ligas Do Rio de Janeiro Que nem eu sei Nem Qual é Porque cada hora muda Cada hora Ah mudou tudo Agora pagou tudo Agora a tradição Agora foi pra liga Não sei da onde Né E aí Agora é super liga Exatamente Então fica uma coisa Sem graça Porque fica muito Dividido o carnaval Eu achava que o carnaval Deveria ser Gerado por uma liga só Tanto faz do grupo especial Quanto do grupo de acesso Porque fica uma questão Que todo mundo Fica assim Ah ano que vem Eu já sei quem ganha E isso é ruim Pro carnaval É ruim Para as escolas de samba Né Porque uns São mais favorecidos Dois são menos favorecidos E eu acho que isso Não dá um cunho Positivo a uma vitória De uma escola de samba Dos grupos de baixo Sem ser o grupo da liga Independente das escolas de samba No grupo ouro Tem essa discussão O ano inteiro O PM ganhou o carnaval agora Mas uma escola Que é questionada Há uns 10 anos Que as pessoas Dizem esse ano Esse ano Esse ano Foi uma vitória Que todas as outras Escolas de samba Aplaudiu A vitória da O PM Inquestionável Com certeza O desfile foi Inquestionável Da O PM Você falou do Julinho Julinho Itá Pelo que eu vi Apresentando o primeiro casal Esse é fera Traje o tripé Ele vem apresentando O primeiro casal Do mensalho Porta o Bandeira Esse é um Metsala A la moda antiga Mudança muito Julinho Gente Só pra deixar explícito A tradição não Chegou a enrolar a bandeira Ela só não desfilou Sim Por causa desse Isso Enrolou Deixa aí Quando a gente Tá tua A gente desenrola Mas tem que Tem que deixar Assim explícito Quando eu falei Eu falei Pra desmistificar isso Ela não Se pensava Que tinha enrolado Mas ela de fato Não Enrolou bandeira A gente vai agora Acompanhar um pouquinho Do desfile Deixar o pessoal De casa aí Vendo Vendo esse desfile Maravilhoso Que tá ali Pelo menos no início Essa comissão Tá bem bacana Né Tiago Bom demais Rapidinho Antes de irmos lá Pra pista Quem manda um abraço Pra todo mundo É Tuneio Professor Grande compositor De samba Grande Tricampeão Na imperatriz Grande beijo Pra esse grande amigo Vamos pra pista Vamos ver o samba Então Acompanhar esse desfilaço Aí E hoje é tão tigente Não te apaga Tão tigente Em frente A minha idade Vamos lá Atenção A tua bênção A tua bênção A minha idade A minha idade A minha idade É tão tigente A minha idade A minha idade É tão tigente A minha idade A minha idade A minha idade A minha idade Oh, 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 tem o poder, a verdade é a brincar Vamos lá! Forte coroa, vem de palmares, vem do continente Forte coroa, vem do palmares, vem do continente Vamos lá! Deixando em ti, o meu sangue é bem pra dar Minha cola me separa, tem a força aqui E agora a captação! 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 Vamo lá tradição! Vamo lá tradição! Oh, oh, oh Eu vou beber A pedadinha picada Que eu vou te ver E vou te corar Vem me formarem De um continente Dê batimá Vou te corar Vem me formarem Vem me formarem De sangue O meu sangue entende da cara Minha coroa me separa Vem na força de zumbi Aço! Saco das palavras de Mandela No ar em perto das vielas Vabela! Vabela! No seu vazião No reino das quebradas No reino das quebradas O 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 reino das quebradas Banho de folha de ritual, de alemão ancestral O cloro negro de Jeová O fundamento de terraça, a raiz de malva Ele é traditivo da cancha da fila É o poder, é a lei da verdade africana O trigo todo e o rei que nascia da família Vamos lá! Onde morou, rede palmares É no continente, é a dica Onde morou, rede palmares É no continente, é o sangue O meu sangue é de doutora Minha turma me separa Tenho força de fugir Faço! Faço nas palavras de Manuela Faço nas palavras de Manuela Manuela! Manuela! O meu vazio Tem a churrei das quebradas 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 A poluição Felizem! Felizem, não se mente É fecha a tradição É fecha a tradição É fecha a tradição A sua humilha Na tua bênção rainha Passe, passe, p Stephen Eita! É fecha o rumo Eita! Na tua bênção Vem a rainha Vem o orgulho Vem o orgulho Vem o orgulho Vem o orgulho Banho de folhas em ritual Realiza a ancestral No sono negro de ova Luz de tiramento e a chamada Vem o orgulho de velas Vem o orgulho de velas Verão de julgando a canção da vida Quando uma banhada e merchandina O meu órgulho de velas Vem a Uma B surveys A cidade africana Pre 어제 рассказывar Vem o orgulho de velas 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 Que você quer dizer Diz aí Vem o orgulho de velas Vem o orgulho de velas Diz aí Em a colombiça Vem o orgulho de velas Marcos A minha tradição Vamos lá! Oh, 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 oh Na tua bênção, rainha Bate forte, meu topo Preta, meu tom da minha cu Vamos lá! Oh, 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 oh Na tua bênção, rainha Bate forte, meu tom Meu louco de um milagro Vamos lá! Pai de Fora, vem de Itubal Que a lenda Que solta a lenda O saldo negro de Roma O de tiradeiro de essa mata O da vento que te mata A raiz de paloma Geração de fogo da costa da mina Oh, 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 oh Meu poder é bem A pedagia africana Precursão de ver Que nasia da pavana Pode forar Sem poder Que solta a lenda Que solta a lenda Eba de mar Pode forar Diz aí Vamos lá! É o sangue Música 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 Vamos lá! Oh, 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 oh A tua bênção, rainha Bate forte, meu tombo Preta, é o tom da minha cor Oh, 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 oh A tua bênção, rainha Bate forte, meu tombo Que roubo de minha cor Vamos lá! Música Vamos lá! Juntando o dedo de ouro Música 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 É o alto. É bom ver. Vambora com muito luxo e a tradição passando pra você, desfilando aqui na Intendentes Magariães Campim, Zona Norte do Rio de Janeiro. E você curtindo de montão Carnavais do Brasil. aqui pela TV Brasil, Comunicação Pública e Assim, escaraval democrático das agremiações da Série Prata do Rio. Lembrando que duas escolas vão subir para a Série Ouro, aí já o negócio, o bicho pega, né? Duas? Ah, sim, sim. Já, já, na Série Ouro Marquês de Sapucaí vai ter a campeã de hoje e também a campeã de terça-feira, apuração no próximo dia 20, na semana que vem. Uma de cada dia desses? Isso, uma campeã de cada dia. Gente, o que vocês estão achando desse desfile? Para mim, é mais um enredo afro, muito bem passado aí na avenida do ponto de vista de técnico, luxo, riqueza, poder. Mas a gente está vendo uma escola que aí está cantando pouco, algumas questões aí podem atrapalhar esse belo desfile, né, Márcio? Eu acho que a escola, ela está rica, mas os componentes, alguns grupos, alguns grupos, eles vão passar meio que arrastando, não cantando. Talvez pela proximidade das alas. Quando você acumula muito, né, quando você vem com uma escola muito grande na intendente, você espreme todo mundo, você pede espaço de evolução. Daqui deu essa sensação, pode ser que lá não tenha. É verdade. Mas daqui deu essa sensação de peso. Pois é. Olha esse destaque aí da escola, super bem vestido, né, Anjo? Fez a Carolina. Fez a Carolina. Nica! E a gente estava comentando aquela ala em frente ao destaque, feito com um material bem simples, né? A roupa preta, né? A roupa preta dá um efeito, aquilo é plástico. O Márcio estava aqui contando. O Leandro tem uma característica de aproveitar, desde a pôr da pedra, quando ele foi carnavalista, a pôr da pedra, de aproveitar materiais. Eu me lembro que ele ia para a rua buscar coisas. Ele é bem criativo nesse sentido e acha soluções diretas, objetivas para fazer o carnaval dele. A escola está ali, a gente está vendo aquela ala exaltando, né, as personalidades negras. Aparece ali Glória Maria, tem Clementina de Jesus ali atrás, Gilberto Gil, Martinho, Grande Martinho. Jojo Todinho. Jojo Todinho, é verdade. Então, assim, está trazendo elementos, né, da cultura afro-brasileira, que são muito interessantes aí. É mundial, viu? Mundial ali, claro. Gil, Pelé. E a queridíssima Dona Ivone Lara, maravilhosa, faz muita falta no samba. Esse carnaval da tradição, a escola desfila com o trono negro e comemora 40 anos de fundação. Nessa câmara a gente percebe que você vê alas que cantam muito, que evoluem muito, e alas que nem tanto. Então, é essa mistura, às vezes, de alas que vêm de outros lugares, para formar grupos, para poder ter esse contingente de desfile, talvez faça essa diferença também para a gente. E, Jorge, o que você está achando do samba? A gente falou da cadência aqui, que estava boa para desfilar, mas talvez aí o samba não tenha pegado tanto para esses componentes, né? O que será que aconteceu? Na realidade, a gente não sabe o que acontece, o que acontece nos bastidores do desfile de uma escola de samba com a responsabilidade que tem a tradição. Ela está fazendo um carnaval para voltar do ponto que parou. A escola estava bem, de repente, deu uma parada, aí volta de novo, volta com umas fantasias pesadíssimas. Você percebe que as pessoas que estão com a roupa mais leve estão desenvolvendo melhor o desfile, estão cantando bem o samba, entendeu? Agora, as pessoas estão com essas fantasias volumosas aí, a impressão que dá para a gente é que tem peso nessas fantasias. Isso aí atrapalha a evolução da escola. E o samba, samba tranquilo? Eu gosto da cadência. Pois é, mas a cadência, beleza, a escola querendo desfilar, mas e aí que não chega aquele, o punch que vai empurrar a escola para fazer as pessoas se exibir com alegria? Não dá. A gente percebe que eles estão querendo isso, mas não conseguem. Ser brincante, né? Que aí leva o brincar, do secolhão. E o carnaval é isso, né? O carnaval é brincadeira. Fazer pulsar. Com certeza, pô, tá complicado. Ah, e parou, parou. Você percebe que as pessoas estão evoluindo, fazendo alguma coisa. Mas se tiver que andar, aí vai todo mundo arrastar de novo. Belíssima essa ala aí. A gente vai voltar lá para a intendente agora, falar com o Vladimir, que está lá na concentração. Oi, Vladimir. Eu estou nesse momento com o vice-presidente da RioTour, Gustavo Mostoff. Ele é um dos idealizadores deste novo formato aqui do sambódromo da intendente Magalhães. Gustavo, queria que o senhor falasse um pouco o que mudou aqui na intendente, a questão da iluminação, a questão do recuo da bateria. Primeiro, boa noite, prazer estar falando da TV Brasil. Sem dúvida alguma, nós, no ano passado, nós colocamos o desfile da série prata e da série bronze na Hernani Cardoso. É uma rua paralela aqui à intendente. Nós tivemos algumas questões que envolviam a parte de logística. Nós fizemos um teste lá. Em todos os anos, tradicionalmente, acontecia aqui na intendente Magalhães. E aí a gente definiu que iríamos voltar. De lá pra cá, fizemos alguns estudos aqui, tecnicamente, que a gente está no meio de uma rua que tem um movimento durante o ano e que tem também uma questão muito forte de comércio, principalmente de veículos. Então nós tínhamos que fazer, ao mesmo tempo, ser rápidos na montagem e dar uma configuração um pouco diferente. Chegamos o desfile um pouco pra frente e vislumbramos uma possibilidade de criar um recuo de bateria, se assemelhando com o que acontece no sambódromo. De modo que a bateria possa, ao mesmo tempo, estar se apresentando para o público e também estar vendo a sua escola desfilando à frente e ela entrando no momento certo, dependendo de cada enredo, de cada elaboração de desfile. Então essa foi a nossa ideia. A sonorização também está muito boa e a iluminação toda fazendo com que praticamente se assemelhe muito ao sambódromo. É uma passarela temporária que nós montamos em pouquíssimos dias, quase que 24 horas aqui para poder deixar ela toda pronta, mas que a gente faz sempre com muito carinho, transformando o carnaval da Intendente no carnaval do povo. Para o ano que vem, o que é que nós podemos esperar de melhorias? Nós já estamos pensando, tem uma questão técnica também em relação à sonorização. A bateria, ela hoje não é sonorizada, né, no aspecto técnico da bateria. Então nós já estamos conversando, chamei alguns técnicos de som para estar aqui comigo hoje, ao longo de toda a semana também, para que no ano que vem a gente coloque também a sonorização da bateria. Não só carro de som, todas as questões que envolvem, também se assemelhando ao que acontece no sambódromo, onde a gente tem a bateria toda sonorizada. Tá bom, você é o vice-presidente da Rio Tour, Gustavo Mostoff. Nós estamos aqui no Esquenta da Lise Imperial, que é a próxima escola a desfilar. Vamos ver as imagens aqui do nosso cinegrafista, Luizinho. Atenção, responsáveis pelo menor, Luiz Carlos de Oliveira. Valeu, obrigado, Vlad. De uma tradicional para outra tradicional também, da tradição para a Lise Imperial. Estava aqui pensando, amigos, como o tempo passa rápido, hein? Lá se vão 18 anos, que a tradição está fora do grupo especial. Uma escola que tem a memória afetiva do Silvio Santos, daquele carnaval de 2001. Márcio Moura, você que é coreógrafo de comissão de frente, vive o carnaval o ano inteiro, quando a escola desce, não tem mais aquela garantia de acesso imediato. Por quê, amigo? Ah, eu acho que quando você cai, você perde muito da sua força. A comunidade para se reerguer de uma queda é muito difícil. E ao mesmo tempo, quanto mais tempo você demora para subir, mais você vai enfraquecendo. Você passa um ano, você acredita que naquele ano vai, no outro não vai, você vai perdendo comunidade. Então é um trabalho muito sério de persuasão à sua comunidade, de reunir os cargos para reconquistar de novo um espaço no próximo grupo. É bem difícil. Cair é bem difícil. Gente, vamos voltar lá para a Intendente agora, novamente com o Muka. E aí, Muka? Bárbara, Thiago, agora eu estou aqui com o integrante, exatamente, Carlos Olimpo, integrante da velha guarda da tradição. Estava me contando aqui enquanto a escola concluía sua passagem pela Intendente Magalhães, que são mais de 30 anos desfilando atrás dessa agremiação tão tradicional aqui. Carlos, a tradição é uma escola que já teve muito tempo no grupo especial, fez destinos históricos, e depois que caiu, enfrentou uma série de dificuldades para poder se reerguer. Vem tentando se reerguer. Como é que você percebe o momento atual da tradição, sobretudo se a gente considerar esse desfile que a gente acaba de acompanhar aqui na Intendente? Então, eu acredito que hoje a tradição, ela deu um grande levante na direção, em todo o processo dela, e que ela vai chegar ao lugar que ela pertence, que é o grupo especial. Tradição é uma grande escola e ela tem que ficar lá, no lugar dela. Você está, então, confiante e satisfeito com o resultado do desfile de hoje? Muito, muito. Hoje foi um desfile lindo. Eu agradeço a Márcia Cristina, a presidente dela, da velha guarda, que me convidou para estar junto dela. E isso é fabuloso, é um grande presente. E eu, muito obrigado, Márcia Cristina, muito obrigado, tradição, por esse grande dia. E qual é o peso de ostentar esse título de ser integrante da velha guarda da tradição? Então, é um preço enorme, que assim, eu nunca apeteci a velha guarda nenhuma. É a primeira vez, eu estou aqui passando pela sua avenida pela primeira vez, aqui contemplando esse presente que foi passar pela velha guarda. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Isso é um grande presente. Eu estou com 56 anos, daqui a pouco é meu dia lá. Então, assim, se eu for contemplado hoje, isso é um grande presente. Parabéns pelo desfile, boa sorte na tradição. Muito obrigado, para vocês também, muito obrigado. Bárbara, Tiago, é com vocês, o integrante da velha guarda está igual um garoto aqui, feliz da vida com o desfile da tradição. Não é para menos, né, a Muca e o pessoal daqui. Jorginho, quando vai para a velha guarda, todo mundo fala, né? Quando a gente olha para a velha guarda, você fala, tem toda uma história de uma escola, tem toda a memória daquela escola. Ele faz chão para a gente. Ele faz, a gente está aqui, que privilégio. Você sabe que a velha guarda é um negócio que me encanta muito, né? Porque a gente foi criado pelos mais velhos do que a gente. Esse ano eu iria desfilar na velha guarda do império, a roupa está lá em casa, bonita. Aí não deu para eu ir, mas eu senti uma grande dó. Então, eu sei o que representa cada um desses homens que fazem parte de uma velha guarda, que nem eu tenho a honra de estar sempre com o Tércio da velha guarda da Portela, ser bem presidente da velha guarda da Beija-Flor, o Álvaro, que é presidente das velhas guardas das escolas de samba, lá na sede que eles têm ali na Abolição. Então, eu vejo o drama daqueles coroas, que são meus contemporâneos também, o drama e a frição que eles ficam, porque o carnaval foi agora só o ano que vem, compadre, como é que vai ser? Então, eles ficam matando aquilo o tempo inteiro. Eu imagino o coração deles, como é que estavam. A Portela chegar em quarto lugar, onde eles não estavam acreditando que chegaria. O do Cebinho na Beija-Flor, uma campeoníssima, com o nono lugar, se eu não me engano, no grupo especial. Como é que está o coração dessas pessoas? Um coração que já está cansado de pancadas, né? E não vamos falar só dos homens, não. Tem muita matriarca importante nas velhas guardas. Não, sim, sem dúvida, pô. Tem uma mulherada que faz parte dessa história. Você imagina o coração da sua amiga Raquel Valença? Raquel Valença, queridíssima Raquel Valença, velha guarda do império, maravilhosa, mulher historiadora. Sabe tudo. Sabe tudo. Com certeza. E é por isso, por causa dela e de muitas outras que eu digo, todo esse conjunto de velha guarda tem uma importância enorme para uma escola. E não é, vamos falar sério, não é qualquer um que chega lá. Você tem que ter muita moral para virar velha guarda de uma escola, né? Eu estou virando devagar. Já deu a metade, já deu a metadinha da... Agora no que vem a gente completa. Mas é uma honra incrível. Eu acho também. Eu desfilei na velha guarda do império há muitos anos atrás, na época do seu Mocorongo, o Jorge Saci, do seu Jorge Tenente, Mocinho Rodrigues, seu molequinho, mestre fuleiro. Eu já saí na velha guarda do império com essas pessoas. Eu bem mais novo, né? Mas era um desejo meu desfilar com a velha guarda do império. E foi muito legal aquela. Tem uns 500 aí. Lins Imperial, batiza forte agora. É verde e rosa do Lins. Ah, jovelina, perna negra. Olha um tinguinho aí, ó. A moça aqui começou antes dele. Não existe mais senhor. É a festa da Zendala. É o cariz imperial pra já errar. Vai! É o chupanjo de guineto, mas o peço de parar. Tem mentira, batear. Não vacila. Quase o sábado a resistir. Corta tudo preconceito. É o cabrinho. É o chupanjo de guineto, mas o peço de parar. Tem mentira, batear. Não vacila. Quase o sábado a resistir. É o chupanjo de guineto. É o chupanjo de guineto. A moça do chupanjo de guineto, mas o peço de parar. É o chupanjo de guineto. É o chupanjo de guineto. No outro chupanjo de guineto. Pikanda-se a toita. Esquadão com guineto. Sim que legal. Ficarei o rosa do Berndia. Ah, mas o pão vai ensumou. A pão vai ensumando. Diz o uso do bacionjo de guineto. Acredito na pão vera sempre falhou. Ao brinquedo, ao brinquedo. A Juvenina era partideira, pacoteira, raiz, como eles falam, e a Juvenina era do Império da Cidade Alta, do Império Serrano. Ela foi baiana. Uma amiga nossa estava sempre lá com a gente, interagindo com as rodas de samba que a gente fazia, com as terças nobres que a gente fazia lá no Império Serrano. E ela foi uma pessoa estupenda, fantástica, maravilhosa. E aí eu estou até feliz, porque eu nem sabia que ela era enredo. Estou vendo aqui agora o nariz imperial. Talvez é a verde e rosa do Meia. Feria da Pavona, sorriso aberto, no mesmo manto. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode e não deixo cair. Sem vacilar. Sem vacilar. É muito. Ela era espetacular, Juvenina. Vamos ver agora então o que o pessoal de casa ou do YouTube está aí falando com a gente, falando sobre a gente ou com a gente. Quem é o primeirão aí ou a primeirona. Coruja Intrometida. Amei, Coruja Intrometida. Muito bom ver uma escola de peso como a tradição, passando linda. Obrigada pela bela transmissão TV Brasil. Obrigada, Coruja. Quem é a próxima? Ou o próximo? Coruja que é o símbolo da Serena de Campo Grande, né? E da Jocoto Quadro em Vitória, com duas escolas com Coruja Forte. Alô, Bruno! A melhor transmissão do ano do Carnaval 2024 é aqui na TV Brasil. Obrigado, Brunão! Quem vem agora? Adriana do Vigor. Adriana cheia de vigor, amando a transmissão e os comentários. Parabéns, TV Brasil, aguardando minha leão de Iguaçu. Hashtag Intendente Magalhães. Valeu, Adriana! Tem mais, tem mais. Bandinha, a alegria do Carnaval da Intendente é contagiante. A gente vê a alegria dos componentes. Bem comunidade, né? Isso aí, concordo com o tipo, bem raiz. Isso aí é gostoso de se ver. A transmissão da TV Brasil tá ótima, muito obrigado. E o time de comentaristas, time perfeito, Jorge do Império, Márcio Moura, Ângelo Matias. Só craque. Só fera aqui. A gente vai então agora voltar pra Intendente e vamos ouvir aí um pouquinho do samba e ver essa comissão de frente aí pra depois o Márcio comentar com a gente aqui. Lá embaixo. O Milton. O Milton Cunha de pintinho amarelinho. Lá embaixo abraçando. Presidente Flávio Melo, Carnavalesco Edu Gonçalves, Direção-Geral de Carnaval, Marcos Alexandre e Ronaldo Abraão. Direção-Geral de Harmonia, Charles Lopes e Carlos Carvalho. Intérprete, Rafael Tinguinha. Diretor-Geral de Bateria, Mestre Braddock. Coreógrafo da Comissão de Frente, Carlos Bolacha. Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Jackson Senhorinho e Manoela Cardoso. O enredo, Jovelina, Pérola Negra do Samba, grande, grandiosíssima Jovelina. Cris Imperial que desceu da Série Ouro para a Série Prata, né? E vai abrilhantar, tá abrilhantando aí a Série Prata, e o carnavalesco Eduardo Gonçalves. Tá bacana aí esse carnavalesco que desce com a escola, infelizmente, mas permanece, né? O Edu, ele é um dos carnavalescos mais, que mais conquistou o título na Intendente. O acesso, é. Então, ele é o multipremiado aí da Intendente. Ele é o craque. Foi nosso amigo ano passado aqui, comentou com a gente no carnaval também pela TV Transa. Sim, ele fez aqui vitória, se não me engano. Não, Intendente, é o segundo dia da Intendente. Eu não vou nem comentar que eu desfilei na Lins, mas eu não dei muito sorte pra Lins, não. Ela foi parar. Ela caiu do acesso pra Série Prata. E caiu com o melhor samba do ano passado. O melhor samba do ano passado. Madame Satã. Não, Madame Satã. Ah, Madame Satã, é. O melhor samba. Vamos pra avenida, gente. Vamos ver aí esse desfile, acompanhar tudinho de pé. Viva aí! 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 E foi chegando, e foi chegando todo mundo de uma vez O famoso 23, sempre de sorriso aberto Porque o que bate o canto da barriga A moça colácia de quimbra, vejo mais uma gelada O pibertão pagueando a zona sul Deixou a dona cebola e o cara Para o pagode, chegou a sabão Escula a chora e vem brigando pra cantar O microfone a vez da nega entrou O índio branco é louco, e o preto é machinado Nessa onda você não vai repetir O que aconteceu no fim de cá Não existe vazio, é a peça mais acessar Saia do chão! Esse é o banjo de vinheta, o barato, o verso, o barato Ele tem que ir a batear, não vacila Ouça o samba existir, não tá tão grande Saia do alimento é o barato, o fã do trânsito Ouça o banjo de vinheta, o barato, o verso, o barato Ele tem que ir a batear, não vacila Ouça o samba existir, não tá tão grande Saia do alimento é o barato, o fã do trânsito Saia do alimento é o barato, o fã do trânsito Ele tem que ir, ó Esse está na lentebyra Esse sério de vinheta, o fã do trânsito Boa vida, mulher Minha banheira é a cachoeira de Mal professora E fã do cu Rio na bicicleta, o filhão de babaj первый Vou professor formando a pedeira, tenho espada de pau E bimba numas Música 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 O que você está achando, Jorginho? Deixa comigo, deixa comigo. Eu se dou no pagode, não dança aí. Olha, só em falar de velhina, pera o horário, que já é bom demais. A Lise Imperial é uma escola de samba de um bairro nobre, meio nobre, né, cara? Que é bem colado ali do Mér. O Mér já foi um bairro dobresco. Então a gente curte um desfile gostoso, uma bateria que fez as convenções simplesinha, mas bem colocada. E o Tinguinha puxando o pai, né? Tem um timbre muito parecido. Só falta o solto-bicho. Esse é o Tinguinho maravilhoso aí. A escola é linda, legal, valeu. Também tem um cara que é interessante, que o Tinga manda solto-bicho e ele fala, deixa o bicho solto. É verdade, é. Deixa o bicho solto! Quem morou no Linde foi Roberto Carlos. O rei, é, morou lá. Luiz Zairão, seu grande amigo. Maravilha. E vocês, Márcio, o que você está achando aí da estética, da própria passagem da escola como um todo, eu ia falar na Sapucaí, na Intendente? Um dia, uma escola como essa, como a Linz, óbvio, já teve na Sapucaí, pode voltar, né? Não, eu acho que a Linz, ela mostra uma potência quando ela demonstra um investimento em segmentos, né? Em quesitos. Isso é importante. Se a escola quer voltar, ela tem que investir nos quesitos. É o que dá nota, o que constrói o processo, sem esquecer que ela precisa ter uma comunidade forte para ter canto, para ter volumetria no trabalho todo. Então, com bolacha na comissão de frente, senhorinho, como primeiro mestre-sala, acho que ela vai construindo nomes que podem fazer com que ela tenha força para voltar. Você gostou da comissão? Gostei. Eu gosto muito do bolacha, ele tem, ele é um professor e um coreógrafo de dança de salão, então ele sempre traz essa propriedade da dança. Então, às vezes, a gente fica pensando, ah, qual a estética, que tipo de dança você tem que usar? Tem que usar aquela que você está apropriado. O professor de dança de salão pode usar a sua técnica, dança contemporânea, acho que a gente consegue trazer na comissão de frente hoje várias vertentes. Antes da gente passar para o Ângelo, vamos, para saber do Ângelo o que ele está pensando sobre a Linza Imperial, vamos ouvir um recadinho de uma mulher que arrebenta coco, sapucaia, mangueira, tudo. Vamos lá, Cissa. Meus amores, dessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, essa transmissão do desfile da Série Prata na estrada do Intendente Magalhães está tudo de bom, gente. Minha vontade era estar aí com vocês também. Mas eu quero aproveitar e fazer um convite. A partir do dia 26 de fevereiro, a gente tem um encontro marcadíssimo nas tardes de segunda a sexta, tá legal? É o Sem Censura que pede passagem, minha gente. E eu quero você aqui do Rio nesse bloco, tá combinado? Vai ser um prazer ter a sua companhia. A gente vai falar de cultura, de serviço, de saúde, tudo que estiver bombando nas redes. Então, se liga, dia 26 de fevereiro tem o Sem Censura na sua tela. Até lá. imperdível. Imperdível, Cissa maravilhosa. Maravilhosa. Amém, Cissa Guimarães. Parabéns aí, galera. Eu acho ela maravilhosa, uma mulher incrível, muita história de televisão, né, de brasileira, muita história pra falar e sem contar nesse astral. ótimo. Né? Astralzão mesmo. Ela lá em cima, maravilhosa. Passa uma missão, assim, deixa a pessoa feliz só de olhar ela. Não chega. Contagia, foi impressionante. É verdade. Como tá contagiando a Lins Imperial aí? Eu amei. É o bagaço da laranja aí. Eu amei as baianas de bagaço da laranja. É porque a baiana é da cor da sua roupa, por isso que você adorou. Eu adoro laranja, adoro essa mistura de cores. Laranja madura na beira da estrada. Isso, tá o falso. Está bichado, Zé. Eu tenho marimbondo no pé. Eu te conto, Jorginho, amo essa cor e amo essa mistura de cores, né, Ângela? O laranja com o vermelho, o laranja com o rosa, acho uma combinação incrível. O laranja com o verde, mangueira. É, vamos pensar. Eu amo a mangueira, eu gosto da mangueira também. O Edu, ele sabe trabalhar bem, né? As cores da Lins são verde e rosa porque a escola madrinha é a mangueira. É a mangueira, é. É verdade. Conta aí, Ângela, o que você tá achando? O Edu, ele sabe trabalhar bem com essa questão de cor, de cítrico, esse negócio, assim, ele é, tanto que ele é multicampeão da Intendente, né? E tá aí disputando mais um caneco pelo jeito que passou aí. Foi uma sequência de desfile aí, de... que vai estar ali no topo, que é a tradição. A escola adora uma biografia. Sério, ó, uma homenagem, claro. Ela vieram a cantar, foi lá que ela surgiu. Exatamente. Uma homenagem aí à sua escola maravilhosa. A gente tem um recadinho agora, né, Tiago? Conta aí. Vamos fazer esse contraponto agora dos baluartes com a nova geração. Essa fera já foi gravada, ó, na MPB e no rock pela Fernanda Abreu. Também, ó, Xande de Pilares gravou, Fundo de Quintal. Nosso querido Ciraninho, vencedor de sambas também na Portela, hein? Diz aí, Ciraninho. Alô, Tiago, Bárbara, pessoal da TV Brasil. Aqui é o compositor da Portela, Ciraninho. Tive o prazer de estar aí na Intendente na terça-feira e hoje estou aqui, ó, acompanhando essas lindas escolas, esse carnaval popular da Intendente Magalhães. A TV Brasil está de parabéns porque, principalmente, vocês estão dando valor a grandes talentos que sairão daí para os grupos de cima e um dia serão os grandes nomes do carnaval do grupo especial. Quem sabe, né? Eu mesmo comecei aí. Grande beijo, Tiago, Bárbara, TV Brasil, Carnaval do povo na Intendente Magalhães. Valeu. Isso é verdade. Muita gente que está hoje no especial passou por aqui por esse carnaval de superação acima de tudo, né? E volta. Porque, por exemplo, o Gabriel e o Leonardo da Grande Rio eles começaram no virtual, carnaval virtual também, que é um grande... Ele germina ali muita gente boa ali no carnaval virtual e o primeiro desfile assim real foi aí na Intendente. E hoje eles estão de volta aí para Cubango. Eles vão fazer Cubango aí, dobradinha. É a base, né, cara? Isso que eu ia perguntar, de certa forma, há essa trajetória? Primeiro você faz ali ou no bronze ou na série prata, depois você vai para o acesso. Há essa trajetória dos carnavalescos de um modo geral? Depende da oportunidade que vai te... Às vezes tu vai direto para o especial dependendo da oportunidade, porque tem projetistas muito assim, colados com carnavalesco que de repente conseguem se... de alguma forma se destacar e aí vão para a série ouro direto ou vão para o especial. Tem muita gente que não passou pela Intendente que foi para a série ouro já na Sapucaí, que é o caso, se eu não me engano, Leandro Vieira ele foi direto para a série ouro na Caprichosa em 2015 e em 2016 já era campeão comando guerreiro. Então nem sempre é esse processo Intendente, Sapucaí A e especial. Às vezes e o Leandro ele era projetista do CAE de um monte de gente lá do especial. Leandro Vieira carnavalesco hoje para quem não acompanha está acompanhando a gente. Multicampeão também. Multicampeão da Imperatriz e vocês falaram Leonardo Bora e Gabriel Haddad vêm aí com a Cubango e eles já tiveram na Cubango no acesso e fizeram... Eles saíram de lá. Um desfile incrível Eles saíram de lá da nossa escola. Eu sou cubanguês também. O seu império Cubango. Pão da pedra, a ilha. É, eu não me engano. Não, mas o Cubango é a minha segunda escola. Nunca liguei isso para ninguém. Então conta essa história. Entendeu? Não, o Cubango é uma escola assim. Uma ocasião o meu compadre Chico Trovoado era o presidente da escola. Ele achou que ele ia ganhar o carnaval. E aí um dia eu cheguei lá no barracão eu estava viajando voltei e estava volando no barracão do Cubango. Aí fui com um amigo meu lá no barracão do Cubango. cheguei lá o meu compadre Chico tinha saído e levado a chave do armário. Aí eu saí com esse meu amigo fomos na central ali enchemos um carro de comida. Compramos tudo lá e levamos lá para o barracão. Quando o meu compadre chegou eu falei como é que você faz um negócio desse? Não vou dividir a vitória com ninguém. Ah é? Não. Então tá bom. Beleza. Comida é comida. Meu amigo Chico arrumou essa comida aqui e nós botamos aqui para o pessoal. Veio o carnaval Cubango caiu. Cubango caiu. Jorge, só um minutinho. Jornalismo sempre prioridade. Uma informação muito importante agora de momento com você. Muca, conta para a gente. Tiago, Bárbara, dessa vez uma informação preocupante sobretudo para os torcedores da Lins de Vasconcelos. A gente está aqui na dispersão como vocês sabem no camarote do Muca. Agora o relógio ali marca 45 minutos. A escola teve um atraso no seu desfile por conta de um problema envolvendo uma das alegorias. Parece a alegoria esbarrou numa caixa de som e isso acabou atrasando o desfile da Lins Imperial. Vocês ainda estão ouvindo a bateria ainda está tocando agora há pouco antes do Tiago me chamar. Ainda tinha a última ala passando aqui atrás de mim na dispersão. Ao longo do final do desfile eu pude observar que a escola vinha administrando tempo para evitar que um buraco fosse aberto na avenida comprometendo aí a evolução da própria da própria gremiação. Mas ainda assim há o que registra o relógio ali atrás de mim. A Lins Imperial deve sofrer com algum desconto por conta do excesso de tempo no desfile na noite de hoje. Uma pena, na escola vinha bonita um enredo em homenagem à Jovelina Pérola Negra mas regras são regras, né? Tiago e Bárbara com vocês. Meu Deus, o carro bateu numa caixa de som e não foi. Exatamente. Porque a gente tem aí histórias, né? Algumas histórias de carros atropelando ou batendo ali, está mostrando a imagem agora. Bateu numa lateral ali. Ainda bem que não foi com ninguém, né, gente? A gente está vendo a imagem do carro. Infelizmente, se isso se confirmar, esse tempo aí, pelo que o Muka está trazendo, de fato, vamos ter aí alguma penalização em relação... Quase um minuto que ele falou? Ele já estava, falou que estava com 45. Não, porque ultrapassou. Fica um minuto. Cinco. Porque o tempo máximo é de 40 minutos. E aí é uma pena, né, Márcio? O desfile está tão bacana. É, porque faz uma diferença muito grande, né? Hoje em dia, o mínimo de pontuação te tira do primeiro e te manda para o último, né? Não é nem uma questão de segundo e terceiro lugar. Mas, Bárbara, eu vou aproveitar a deixa, assim, para falar sobre a possibilidade de carnavalescos, né, de passarem pelos grupos. Mas tem uma reclamação que eu tenho pertinente, assim, bailarinos e coreógrafos, pouquíssimas vezes passam para a intendente e chegam no especial. O normal é acontecer quando ele sobe para a Marquês de Sapucaí e trocarem ele por alguém de nome, alguém de reconhecimento. Então, acho que isso é um olhar que as escolas precisam entender. Que o profissional pode ser valorizado e deve ser valorizado na intendente e deve ter sua carreira continuada também na Marquês de Sapucaí. São profissionais incríveis e que merecem também essa oportunidade. É verdade, porque se você deu ali a sua força de trabalho para aquela escola, minimamente você quer crescer junto com ela. e aí ser descartado de fato é bem triste. A gente continua vendo ali as imagens, você que está em casa, ligou agora, infelizmente a gente está vendo uma imagem de um carro, teria perdido ali a direção, bateu na lateral, a gente espera que não tenha machucado ninguém, que esse é o prioritário, as pessoas são prioritárias, e aí confirmando o fato de que a escola, né, Tiago, pode ali ser penalizada por conta... Já quase 10 minutos, já, pois é. Ela ultrapassou o tempo permitido de 40 minutos de desfile. Que pena, né, Ângelo? Um desfile tão bonito. Já vai em 48. Já está em 48. Um desfile maravilhoso e a gente aí... Ela estava no páreo, né? Estava no páreo. Não sei, né? De repente, a gente não sabe como é que vai ser o julgamento. Pode ser, pode... É difícil. Confesso, não dá para... É. A gente tem agora mais uma entrada, mais uma participação lá da Intendente, que é a do Vladimir Platonove. Oi, Vladimir. Eu estou aqui com o casal, primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira do engenho da rainha. Pronto para dar um show, para garantir o título hoje? Com certeza. Nós viemos uma... Viemos de um grande ensaio. Nós estamos ensaiando desde o ano passado para esse grande desfile. Temos certeza que hoje vamos buscar o 40 e o título da nossa escola para marcar em Sapucaí. E você, pronta para garantir o título da escola hoje? Prontíssima, muito ansiosa, mas feliz. Graças a Deus, a gente ensaiou bastante. Se Deus quiser, as nossas expectativas serão alcançadas e a gente vai conseguir os 40. Vamos ver a evolução do primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira do engenho da rainha. e a mercearia são maciadas. Por favor, procurar qualquer guarda municipal... O bolso de engenharia. Valeu, o vermelho e branco do acadêmicos do engenho da rainha daqui a pouquinho vai pisar na intendente Magalhães. Será que vai pisar rápido? Vai demorar a pisar por conta do carro ainda da linsa imperial? Esse carro é pesado, hein, cara? Está com... Está aparecendo mesmo. Está difícil tirar ele do lugar. Deve ser um negócio de direção, quebrou. Entendeu? Para ele ficar emperrado ali, 50 minutos. Vamos voltar lá para a intendente. A gente tem a participação novamente do Muca, que está ali com uma celebridade da música. Estou todo prosa, Bárbara. Estou com o Serjão Lourosa, até rimolha, só que poeta que eu sou, não é verdade? Aqui no camarote do Muca. Serjão, queria saber as suas impressões sobre essa festa que é o desfile aqui da série Prata na intendente Magalhães. É... Uma festa maluca, mas eu estou do lado do Muca. É, também sou poeta, mas não é de bobeira. Muito mais do que eu. Mas está curtindo? O que você acha desse movimento? Pô, maneiraço, né? Primeira vez que você vem ou você já vem sem? Não, já desfilei aqui, inclusive, eu ia desfilar hoje. Mas, pô, de acordo com o meu mestre de bateria, que ia ser o rainho de bateria, rainho de bateria, o calabreso, da galera da Renascer, Renascer de Acrepaguá, que é o Felipe, Felipe de Leres, que é o mestre de bateria lá, ele toca comigo também, Então, assim, pô, na verdade, é um grande momento da vida dele, assim, né? Inclusive, ele está ali, ali, ó. Felipe, Felipe, chega aí, Felipe. Felipe de Leres, na verdade, pô, os meus músicos, na verdade, são grandes... É... É... Temos esse moleque, porque assim que eu vi criança, né? Eu vi moleque, aqui eu sou de Madureira, nascido e criado, conhecido e considerado, mas, pô, é diário da igreja, lá de São Sepulcro, e, pô, e ele, assim, desde criancinha, assim, de molequinho, já tinha, assim, tinha uma tendência artística mais legal, assim, né? E hoje em dia, é o mestre da Renascer de Jacarepaguá. Que passou bem demais na noite de hoje. Tirou a onda. Tirou a onda. Senhoras e senhores, com vocês, Mr. Felipe de Leres. Chega aí, Felipe, chega aí, Felipe. Ele merece, ele merece. Virou festa, virou festa. Campeão. Felipe, teve isso mesmo, a galera que tava gritando, é campeão pra Renascer de Jacarepaguá, queria saber como é que bate o coração do mestre de bateria diante dessa aclamação popular. Ah, muito feliz, né? Muito feliz em ter visto o trabalho bem executado, a gente conseguir colocar em prática tudo que foi ensaiado, tudo que foi conversado, combinado. Então, assim, é muito feliz em ter essa resposta do público. Nossa vitória, principalmente vem do público, né? Claro que vem as notas, vem tudo mais, mas quando tem essa aclamação pública é bem bacana, bem bacana. Agora, eu queria ouvir de vocês sobre a importância dessa festa de caráter eminentemente popular, né? Que é completamente outra parada em relação a Sapucaí, que a gente também gosta, curte, mas aqui a vibe é totalmente outra. Você vê a galera curtindo mesmo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Sérgio. Não, tem pouca parada que é assim, é como se fora, talvez, o ovo poché. O ovo poché, porra, um nome em francês, para uma parada que a gente sabe o que é, que é um ovo cozido na água, né? É um ovo poché. Mas, na verdade, a gourmetização do carnaval é importante também, eu acho importante para caramba aqueles camarotes milionários da Sapucaí, eu acho que é maneirão. Mas também, ao mesmo tempo, para quem quer conhecer a realidade do carnaval, o amor pelo carnaval, porque, bicho, como acontece uma festa dessa? É só com amor. Eu não consigo entender qual é a grana que faz a diferença para o bagulho acontecer dessa maneira espontaneamente. É meio quase que assim, é meio pedir ao governo, aos governos todos, municipal, estadual, qual é o outro mesmo? Federal. Federal. Eu estou esquecendo as coisas, não que eu esteja doidão, entendeu? Mas, pô, é quase que assim, na verdade, o carnaval é uma festa que é tão popular que se o governo não atrapalhar, o bagulho já rola. Então, é maneirão ver a quantidade de gente que tem nesse bagulho aqui e fazendo a parada maneira. Enfim, eu sou um entusiasta do carnaval cada vez mais e eu vou vendo assim que não só em termos de cultura, culturalmente, porque é a nossa cultura, mas também em termos econômicos. Porque é isso, gente, movimenta aqui, no caso da Intendente Magalhães, o comércio local que tem de morador que botou uma churrasqueira para fora, está vendendo salsichão, está vendendo churrasquinho, queijinho coalho, inclusive, delícia. Agora, me diz uma coisa, Felipe, também queria ouvir da sua percepção, assim, essa festa de caráter popular, para você que é um artista, um fazedor, um mestre de bateria, ver a turma popular, mesmo, pé no chão, cantando teu samba, deve dar uma satisfação muito especial. Muito, muito, muito grande. É o que o Sérgio falou, assim, a gente tem o glamour da festa, do evento no sambódromo, tudo mais, mas aqui é amor, isso aqui é feito com amor. A gente sabe que o recurso é pequeno, é pouco, é poucas oportunidades que pintam, para as escolas e tudo mais. Isso aqui é feito com amor, a gente tem paixão por isso aqui, sabe? Então, assim, por exemplo, eu já desfilei, poderia ter ido para casa e não consigo ir embora, porque eu quero estar aqui, eu quero participar dessa festa, porque eu amo estar aqui, entendeu? Claro que a nossa grande disputa, a vontade de estar no sambódromo, claro, mas também isso aqui é muito bom, é muito bom. Eu quero, se Deus quiser, estar no ano que vem, em 2025, no sambódromo, mas não vou deixar de estar aqui. Vai estar aqui na Intendente prestigiando do mesmo jeito. É sobre isso, quem gosta, gosta, não deixa, não deixa de acompanhar. É isso, Bárbara, Tiago, estou muito bem acompanhado e agora devolvo para vocês aí, estão bem acompanhados também que eu sei disso. Viva a cultura brasileira. Viva a cultura brasileira. Viva a cultura brasileira e viva a teoria do ovo poché. Tiago, amei a teoria do ovo poché. As duas e dois da manhã de um novo dia, Sergão Lourosa colocou lá em cima, acordou todo mundo que está em casa também. É verdade. A figuraça talentosa toda a vida. Você está vendo imagens aí, o reboque agora, está pegando aquele carro que quebrou, e aí notícia nada, nada boa para a Linz Imperial, né? Agora, Jorginho, queria falar contigo da preciosidade, acho que essa é a palavra, que uma escola de samba tem em termos musicais. Eu conheço gente que quando quer fazer música, quer incluir algo que tem a ver mais com o samba, vai atrás de alguém de bateria de escola de samba para fazer seu disco, e isso não é falado de um modo geral no Brasil, né? Você tem grandes talentos, grandes músicos, grandes percussionistas dentro de uma escola de samba, e que muitas vezes aí não são conhecidos, não estão aí com visibilidade, mas que ali é um celeiro de musicalidade, de gente que sabe de música, né? É. Você vê, por exemplo, os mestres de bateria fazem os arranjos. Quando chega para gravar o samba em redo, o arranjo já está pronto, porque os mestres de bateria já prepararam tudo, as convenções, entendeu? as paradinhas que têm que ser feitas, no tempo que têm que ser feitas, até porque é uma coisa que eles vão usar no trabalho deles, entendeu? Então, por exemplo, eu fui participar da gravação do samba do Império, cheguei lá e fiquei encantado com o que o mestre Vitinho preparou para aquele samba do Império. E foi o pessoal do Império mesmo, a garotada lá do Império, que produziu a faixa do Império. Eu acredito que essas escolas de samba do Grupo Ouro foram as próprias escolas que bancaram essa gravação. Então, e a gente vê no desfile as baterias fazendo tudo aquilo que gravaram nos dias. Quem criou? Foi os mestres de bateria. Então, nós temos grandes profissionais hoje nas escolas de samba, nas baterias das escolas de samba. E mais, o percussionista é o que trabalha mais do que ganha menos. Não é verdade? Você gravou com o Quinzinho, o alusivo do Império, que foi, na verdade, um samba em rede do próprio Império Serrano, de 90, alguma coisa, 92? 92, é. Só Império Serrano, só Patente, só demente é que não vê, só demente é que não vê, no samba, seu expoente, abra meu livro, pois tu sabes ler. Beleza. Olha... Avante, imperiano, a luz de Deus iluminou, a serrinha viemos cantar, sambar, mostrar as nossas tradições. Pouca coisa não vai nos jogar no chão. Você lembra que teve um amigo que te mandou isso? Lembro. Ficou bonito, ficou um acústico, só faz o violão, né? É que era uma vontade que eu tinha, né, de gravar aquele samba, daquele jeito. Daqui a qualquer sequência, vamos voltar agora lá para a pista de novo. O nosso Muka está chamando, prioridade é sua. Tiagão, eu estou aqui agora com o Rafael Tinguinho, que é ninguém mais, ninguém menos que a voz da Linz Imperial que a gente acabou de ver passar aqui pela Intendente Magalhães. Rafael, me diga, a escola teve um problema ali com o carro alegórico, acabou atrasando um pouco o fim do desfile. Você soube disso durante a apresentação ou só soube aqui depois que parou de cantar na dispersão? Cara, eu soube já chegando aqui na dispersão. É triste a gente ver o trabalho e o esforço que é para poder botar um carnaval na rua, entendeu? E a escola estava vindo bem, estava vindo animada, estava vindo para cima. Infelizmente, aconteceu esse, porque para a gente é uma tragédia, para a gente que está desfilando. Então, é muito triste, mas é a vida que segue e vamos para o próximo ano. Eu perguntei se você estava sabendo antes porque você canta, né? E uma notícia como essa dá aquela balada. Que bom que não aconteceu, você não se abalou ali durante ainda a apresentação. Agora me fala, oito anos usando a sua voz para defender a Liza Imperial. Como é a sua relação com essa escola? Ah, minha relação com a escola é maravilhosa. Eu tenho, como minha segunda escola que eu desfilo também na Vila Isabel. Para quem não sabe, eu sou filho do Tinga, intérprete da Vila Isabel e sou intérprete também da Em Cima da Hora que desfila no Acesso. Então, mais oito anos na Liza Imperial para mim é como se fosse minha casa lá. Eu tenho consideração enorme por todos, entendeu? A escola me abraçou desde o primeiro dia que eu cheguei, que eu cheguei também ainda menor para poder cantar como intérprete oficial. Então... Você é muito jovem, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 29. Um garoto, um garoto. 29. Então, eu cheguei na escola já, sabe, a escola me abraçando. Então, eu estou muito feliz de estar hoje aqui mais um ano representando a Liza Imperial mais triste que o acontecimento. Agora, um enredo em homenagem a uma das maiores vozes do samba desse país, Jovelina Pérola Negra. Deve ser também uma responsa diferente cantar para homenagear esse grande baluarte da nossa música. A Jovelina é um peso danado, né, cara? Essa diva, essa rainha que foi, né, cara? Eu sou muito grato porque a Liza Imperial vem com os anos falando, representando grandes figuras negras, né? Então, foi falando de Mussum, já veio falando de Monaco, como assim, como veio falando de Pená. Então, a Liza Imperial tem essa tradição, entendeu? Vem falando de Madame Satã quando tivemos no acesso também. Então, a Liza Imperial tem essa tradição e falar do Jovelina ainda é mais fácil e para a gente que é músico é uma responsabilidade muito grande. E responsabilidade é minha agora de pedir depois de você cantar por 40 e tantos minutos cantar mais um pouquinho do samba aqui para a gente, pode ser? Vamos embora. Força o banjo de Guinetto mais o verso de Guará Nem mentindo a vadiar Não vacila Nosso samba resistiu Contra todo preconceito Jovelina é a voz do povo preto Valeu, comunidade! Valeu, gente! Valeu, Bárbara! Valeu, Thiago! Com vocês aí no estúdio. Agora, é aquela coisa, né, Bárbara? É o chamado imponderável do carnaval. A escola estava vindo veio muito bem e aí o carro pode prejudicar um trabalho inteiro, né, amigos? É, porque não só... Agora, nesse momento, deixa de ser só tempo, né? Porque o carro não passou. Ele vai interferir no enredo, vai interferir em outros... em outros... em outras pontuações da escola. Não é só mais o tempo que já passou muito do tempo, né? Que realmente fica completamente inviável, mas ela deixa de contar a história completa. Isso pesa muito para um carnaval, né? Sim. Imagino que os componentes também, harmonia, evolução, aquilo também afete esses quesitos, né? Sim, com certeza. Prejudica todo mundo, porque essa sensação de que o carnaval não aconteceu, você olha para trás e vê que o carro não está vindo, isso vai contagiando a escola. Dá para afirmar que a Aline sai de uma candidata ao título e agora vira uma grande candidata ao rebaixamento? Dá, Infelizmente. É porque a gente é muito tempo, né? Você estaria com... Não tem jeito, né? É, o Márcio falou e prejudicou outras coisas, não só mais a questão do tempo, tem muito quesito que pode, no último módulo, pode ter problema. E é tão triste já ver o próprio Tinguinha dizendo, ah, agora vou... Vamos para o ano que vem. Ele acabou de cantar, estava numa empolgação danada, a escola estava belíssima e é triste, né, Jorginho, vê-lo falando já assim, né? É ruim para a gente que está aqui achando que nós não queremos ver isso, com certeza. Todo mundo triste, né? Uma hora e três minutos. Na realidade, são 23 minutos já, não? 23 minutos. Sim, sim, já passou. Não tem jeito, não tem jeito. É, é uma pena. A gente está com esse problema lá, de tirar o carro, botar... Aí, desfazer toda essa última escola, toda a linha imperial, para poder entrar para a próxima escola. Por isso que a gente ainda não foi lá para a concentração mostrar a entrada da próxima escola, porque a gente está tentando entender e ver como é que isso vai ser resolvido. Parece que agora foi, né? Até porque a extensão da pista, ela é pequena, são 360 metros para o Fulhão desfilar. Bem diferente da Sapucaí, com 700 metros. Então, realmente atrapalha bastante, porque se entrar aí a Engenho da Rainha com o carro parado ali, quando ela vai chegar no final, ela vai estar lá da Lins ainda. É, com certeza. Gente, a gente tem mais recadinho aí de interação com a gente, interatividade. Quem quer falar com a gente? É treta, é recado, é sugestão, é o quê? Vamos lá. Treta não, né? Estou aqui brincando. Manda meme. Você que é expert em meme, né? Um pouquinho. Não, um pouquinho não. Sambistas, você sabe que, enquanto não entra ali, eu tenho muito medo de sair no sambista. Ah, é? Mas agora mesmo, de ovelino é bagação. Ah, eu falei de interação, mas não é ainda aqui gente conversando com a gente, não. É só ele, o cara, o cara que vai falar com a gente agora. que brilhou nesse ano, nesse carnaval. Não brilhou tanto porque a escola não ficou numa colocação, não ele, mas ele, a escola não, mas ele brilhou muito. Vamos lá. Zé Paulo Sierra. Maravilhoso. Alô, Tiagão, alô, Bárbara, Zé Paulo Sierra na área, prontinho já para assistir a transmissão do desfile da série Prata, a série que vai dar acesso ao Marquês Apucaí e alimenta o sonho de chegar ao Grupo Especial. A gente sabe das dificuldades que é passar por esse desfile, um carnaval para o povo, mas um carnaval difícil de colocar na rua. Então a gente deseja sorte a todas as escolas, desejo uma grande transmissão para vocês e preparem o seu coração porque em 2025 vem muito mais emoção. Enquanto isso, eu estou ligadinho aqui na TV Brasil juntinho com vocês. Vamos por mais. Carnaval do povo é na TV Brasil com meu amigo Tiago e com a minha amiga Bárbara. Um beijo para todo mundo. Valeu. Eu estou me achando a rainha da cocada porque receber beijos e recados de tantas pessoas e personalidades do samba e Zé Paulo Serra, eu queria falar isso aqui, ele foi para nós da Mocidade uma grande chegada. Ele foi o showman. Eu já vi, participei de várias apresentações dele na quadra. Ele é incrível. Ele também tem um... Faz um... Deu uma cola, né? Deu uma ligação ali com a escola. Deu liga. Deu liga. Resgatou a autoestima do independente. Resgatou a autoestima. Exatamente. Então, assim, embora a Mocidade não tenha sido, não tenha ficado numa boa colocação, nada, em nada, apaga. Concorda comigo, meu? O trabalho brilhante do Zé Paulo. O trabalho brilhante que o Zé Paulo fez ao longo. De muita garra, de muita vontade, de muita determinação. Cada ensaio lá na Guilherme da Silveira era uma festa, era uma catarse. Realmente, o Zé Paulo tem que continuar na Mocidade. Tem que continuar. Eu abro você. Ele tem que continuar na Mocidade e se ele não ficar lá, ele tem que continuar no Carnaval. dispensado. Eu acho que ele fica. Eu acho que ele encaixou, pô. Deu bom. Já tem dois independentes importantes aí falando que vai ficar, então vai ficar. Não, assim, pô. Campanha fica, Zé Paulo. Já ficou. Hashtag fica, Zé Paulo. Coraçãozinho pro Zé Paulo. É, pô. Começando, então. Engenho da Rainha, na tela da TV Brasil. A vice-campeã do Carnaval do ano passado, né? Engenho da Rainha. Vamos pra ficha técnica. Presidente Paulo Henrique Machado, PH, carnavalesco, Alexandre Gonçalves e também o Felipe Midas. Direção-geral de Carnaval, Jefferson Carlos, Celão Coutinho, Elton Dias, Marcelo Radá e também Ari de Oliveira. Direção-geral de Harmonia, Alexandre Pitty de Oliveira e também Ed Murphy. Intérprete, Vantui. É ele? É o melhor? É o próprio? E também o Rafael Faustino. Diretor-geral de Bateria, Mestre Léo e também Mestre Japonês. Coreógrafo da Comissão de Frente, Júnior Escapim, tá há muito tempo na estrada, hein? É, cara. Primeiro casal, Paulo Rosa e Chaipituba. Também o enredo, Rudá, Criação do Mundo em um Conto de Amor. Ó, Escapim, vamos lá. Pisa Forte, Acadêmicos do Engenho da Rainha, na TV Brasil. Primeira academia do samba, como eles são chamados. Vamos para a pista. Ouviu, te filho? O início agora, para você. A dor desceu na solidão E de tristeza só do sol Olha o balanço, olha o balanço. O trabalho é a desilusão Mas todo já se refletiu Sobre o seu anil Ele se apaixonou E a ruta, Deus do amor Vou mudar Vou mudar Vou buscar o infinito As estrelas do amor Um romance Um romance tão bonito Chamação! Vou mudar Pelas quatro estações Que a festa é a lua Tira o pé do chão Vamos lá, vamos lá Meu ensino é amor O bar A vida inteira É noite de luar Feito, juremar Magia verdadeira O bar é vitória Da vitória russa Meu ensino é amor Feito, juremar Feito, juremar Feito, juremar O bar é vitória Vai se abrir na beira Pra fazer história É canto, vai É canto, é dança No centro da aldeia Então, por isso, então Este é o seguito Mas Deus te vai ensinar Como a história já pode saber Vamos aí Toda que a luz Se embora assim Vai ensinar a escuridão Quando o ar é sede O meu dia A sobrilho e poesia Pra via É o vento A terra É o encontro do que eu vá Vai ouvir Da dor do inscrito e da floresta E a natureza Incaiça Se for de cata Sonhar Sonhar É o vento Benshado a terra Vai ouvir O meu rosto do que eu vá Vai ouvir Da dor do inscrito e da floresta E a natureza Em trás O meu dia passou E o meu dia A gente fez o assim Aconteceu na sede Vamos lá Vamos lá E de tristeza A sede do sol O trabalho é a desilusão Mas quando já se refletiu Sobre o céu anil Ele se apaixonou E a Ruda Eu vou mudar Vai buscar no infinito Vai As estrelas Pra Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Pelas quatro estações E a terceira morada De amor O engenho é amor A rima inteira Feito só A paixão Vem do juremar A sede é verdadeira Pra fazer história Se novo Se novo Se novo Se novo É o engenho é amor Na vida inteira Feito só A paixão A noite de luar Vem do juremar A sede é verdadeira Pra fazer história É canto 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 Ganham vida Todos os seres Afanecem E a natureza 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 E mesmo Mesmo assim Adormeceu na solidão E de tristeza São do sol Um tamanho A desilusão Mas quando Já se repetiu Sobre o céu A rio Ele se apaixonou E ao mudar Deus o amor O que é amor Vou mudar Vá buscar o infinito As estrelas Pra morrer Com o amor Se tá bonito Vou mudar Vou mudar Pelas quatro estações E a festa É namorada Atinja os corações Meu desenho Meu desenho é amor Da vida inteira É noite de voar Errei no churramar Mas se é verdadeira A vitória Da vitória Alcança Meu desenho é amor Amor E a vida inteira É noite de voar Errei no churramar Mas se é verdadeira Pra fazer história A vitória É canto É canto É dança Esse ritual Mais velho Vai ensinar Uma história de amor E saber a ser Conta aí Conta que a luz Viva a si Vestida na escuridão E anulará sempre um bom dia A sobrilha e poesia A criação É o canto É o canto Pensando a terra Vai quando morrer o mar Vai ouvir Na boca e ser e na floresta E a natureza e mais da Se for me abraço É sonhar É o canto Pensando a terra Vai quando morrer o mar Vai ouvir Na boca e ser e na floresta E anulará sempre um bom dia Vamos esconder Vamos esconder Vamos esconder E mais Vai Eles fazem Aconteceram na solidão E se despejar Solução O tamanho De ilusão A sua louça Se retentiu Sobre o céu A rio Ele se apaixonou E a rodada Que Deus não morreu Meu bebê A rio Euim Na vida inteira Na vida inteira, feito só apaixonado Noite de luar, mas dia verdadeira Pra fazer história e a vitória alcançar Meu desenho é amor, amor Feito só apaixonado, feito julho amar Mas dia verdadeira, pra fazer história E a vitória alcança, é quanto é dança No centro da aldeia, com a polícia e o homem Nesse ritual, mas é onde vai ensinar Como a história de amor, de sabedoria Conta aí, conta aí! Conta que a luz divara assim Vestida na escuridão E no ar acende um novo dia Assumir em poesia A grita é o vento É o vento da terra É o encontro do greio, o arorá Ganhar o vida todo em ser e da floresta Que a natureza empresta E por dia pra sonhar A sonhar É o vento do greio, o arorá É o encontro do que o mar Ganhar o vida todo em ser e da floresta Que a natureza empresta E por dia pra sonhar E mesmo assim, mesmo assim Adormeceu Que sou, bateria Que sou, que sou E de tristeza sou no sol O trabalho é a desilusão Mas quando se afina Se derretiu Sonho do céu Ele se apaixonou E a ruda Deixou o bromeiro Vou mudar Vai buscar o infinito As estrelas tragam Um romance Um romance tão bonito Vou mudar Pelas quatro estações E até ser namorado Atinge aos corações Meu engenho é amor Na vida inteira Vem do sol, apaixona Tem noite de luar Vem do juremar Magia verdadeira De novo, de novo, de novo, de novo Meu engenho é amor Na vida inteira Vem do sol, apaixona E no ar Vem do juremar Magia verdadeira Pra fazer história Que vai alcançar É canto Vai, vai É canto, é dança No centro da aldeia Não por exemplo Nesse ritual Mas é, você vai ensinar Como a história de amor De saber Conta aí, conta aí Conta que a luz Te bate Vem se dar as coisas Vamos lá, vamos lá Que no ar aceitou o dia A sobrinha e poesia Da cria É o canto É o peito A terra É o encontro do rio A honra Ganhou vida Como inserir na floresta E a natureza E mesmo Mesmo assim Mas sim Atorreceu na santa Olha o coração Olha o coração Que de tristeza Sendo o sol O tamanho A desilusão Mas quando já se refletiu Sendo o céu A rio Ele se apaixonou E ao dar Deus amor O derrubou Vou mudar Vou mudar Ao estado Infinito Vai As estrelas Pra morrer O romance O romance Tá bonito Vou mudar Pelas Vamos tirar o pé Do céu Vamos tirar Vamos lá Vamos lá Eu disse Eu disse Eu é a boa A vida inteira Feito o sol apaixonado Em noite de lua A sua verdadeira Pra fazer história A vitória Seu novo Seu novo Eu disse Eu é a boa A sua verdade inteira Feito o sol apaixonado Em noite de lua A sua verdadeira A sua verdadeira Pra fazer história A vitória É canto 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 No centro da aldeia O cantor E seu novo E esse E esse ritual A gente Você vai ensinar Uma história Já pode saber Conta aí Conta que a luz Se para a ser Vesteitar a escuridão Que no ar É cheio Um novo dia A sobrilha E poesia É o gato É o gato É o gato Meixando a terra É o gato É o encontro do que o mar Ganhou vida a todos os seres da floresta E a natureza empresta E mesmo assim, adormeceu Que show, que show, que show, que show Que se tristeza trouxerou Com tamanha desilusão Mas quando já se repetiu Sobre o céu marido Ele se apaixonou E ao mudar, Deus aburrou Vou mudar Vou mudar Vou mudar No infinito As estrelas na boca Um romance Vou mudar Vou mudar Vou mudar É a maneira A fazer história É a vida É a vida É a vida É o reto É o reto É o reto E a natureza empresta E mesmo assim Adormecer E a natureza empresta O tamanho é desilusão Mas quando já se envenenou Sob um céu anil Se quiser mudar Vou mudar Afristar o infinito As estrelas pra voltar O romance tão bonito Vou mudar Pelas quatro estações E a terceira morada atinge aos corações Meu engenho é amor, amor, amor É noite de lua, é do julho é mar Agir a verdadeira, vai fazer o julho é mar De novo, de novo, de novo, de novo Meu engenho é amor, amor, amor É a vida inteira, é noite de lua É do julho é mar, agir a verdadeira Meu engenho é amor, amor, amor É quando a dança, no centro da aldeia O amor e o senhor, nesse, nesse ritual Mas é onde vai ensinar, como a história de arroz Conta aí, conta aí, conta aí Conta que a luz, se embaraxi, festinar a escuridão E no ar, a gente, um novo dia, a sublime poesia É o gato, é o vento E no ar, a gente, um novo dia, um novo dia É o encontro do que o mar Ganhar o vento a todos os seres da floresta E a natureza está, com a minha pra sonhar E a vida, o vento a todos os seres da floresta E a natureza está, com a minha pra sonhar E a natureza está, com a minha pra sonhar E o azul, assim, desfaz, assim, adormecer Olha o coração, olha o coração, olha o coração, olha o coração E sem tristeza, sou o sol O amor, a triste ilusão Mas quando, já se despediu Só que o céu abriu Ele se apaixonou E a Ruda fez o amor Vou mudar Vá buscar no infinito Vai, 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 vai Pra voltar Um romance tão bonito Vou mudar Pelas quatro refrações E a fecha na mão É amor É amor 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 O amor Amor É amor É amor Feito o sol apaixonado Creio do árvore Vem no jurema A natureza Já vai Feliz É amor 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 É amor O cheiro da aldeia Então, por exemplo, eu gosto Nesse ritual, mas é o que vai ensinar Uma história de amor, de saber a sério Vamos aí! Conta que a luz se embarce Desfilar a escuridão Pelo ar aceito o novo dia A sobrir-me em poesia É o vento, é o vento A terra É o encontro do rei, o mar ou lá Ganham vida a todos os seres da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar É o vento, é o vento, é o vento É o encontro do rei, o mar ou lá Ganham vida a todos os seres da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar E mesmo assim, três mãos Vamos lá, vamos lá! A tornecer Pichão, 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 pichão E se tristeza, sou o sol O amor é a desilusão Mas quando os atos já se repetiu Foi o céu ali, ele se apaixonou E ao mudar, Deus já mudou o meu Oh, muda, oh, muda Vamos em luz! O romance tão bonito Oh, muda! O muda Pelas quatro estações E até... O céu é amor, amor Feito só apaixonado Por exigir o ar Pra fazer história Que a vitória alcança Teu inserio é amor, amor Feito só apaixonado Por exigir o ar Magia verdadeira Que a vitória alcança É o vento, vai, vai, vai É a tua dança Chega na aldeia O amor de seu corpo Deus te exigiu Mas a gente vai ensinar O amor é o amor É o vento, é o vento É o vento, é o vento Teu inserio é o vento Vamos lá, vamos lá! De novo dia A sobrinha e a poesia É o vento, é o vento É o vento beijando a terra Ganhou vida a todos os seres da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar É o vento beijando a terra Ganhou vida a todos os seres da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar E mesmo assim Esvazenar Acompanheceu na sonha Tá bonito demais! O amor é a desilusão Mas quando já se repetiu Ele se apaixonou E é o dar O dar O dar Vai buscar o infinito Vai As estrelas pra botar O romance do mundo Geral, geral! Vou mudar Pelas quatro estações E a festa é na paz Oi! Teu inserio é o amor A vida inteira Feito só Feito só, feito só, feito só Vamos lá, vamos lá! Feito, julho é o mar Fazia verdadeira Pra fazer história A vitória é o amor A vitória é o amor A vitória é o amor Feito só, feito só A paixão Veito, julho é o mar Fazia verdadeira Pra fazer história A vitória é o mar É canto e o mar É canto e a dança O sangue na beira Por isso é novo Esse ritual Fazia verdadeira O sangue na beira Com a história é o amor Feito só, feito só Feito só, feito só Feito só, feito só Feito só, feito só Se pareci Este lugar é a escuridão E a bola nasceu Como tinha A supremo e poesia A pia É canto, é o vento E 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 o mar Vai alterar Tão os seres Aparecer E a natureza E a natureza Sinfonia atrás Sonhar Sonhar E o vento 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 Vai ao fim Da dor E o vento E a natureza E a natureza Sinfonia atrás Sonhar E o vento Assim Mesmo assim Aconteceu Que so, que so, que so, que so Existem pela solução Muita noite Existe ilusão Mas todos já se refegiam Sem o céu ralho Ele se apaixonou E a mudar O mudar Vai buscar o divino As estrelas E o vento Vamos lá Vai buscar o divino E a natureza 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 Tá bonito, tá bonito, tá bonito. 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 Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Tinha anúncio, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. erinense, tchau. Tchau, tchau. é que você está certíssimo, o investimento é menor, mas a exigência é a mesma. A comissão de frente, ela tem a mesma exigência em todos os grupos. Em todos os grupos, a gente entende se a comissão de frente, se a escola começar bem, ela leva essa possibilidade de campeonato mais à frente. Então, você pode ter mil ou cem mil. Vão te exigir como um grande investimento e você vai ter que trabalhar por isso. É disputa, né? Ali é Copa do Mundo. É isso. Aquele que está tocando a caixa ali é o presidente da Cubango. Ele vai vir na bateria. Ele está ali tocando a caixa ali no meio. Ele deve ter falado alguma coisa, pegou a caixa e vai tocar ali do lado, no meio do canto esquema. É a cara da intendente. Puro suco de intendente, né? Vamos pra lá, Thiago? Vamos lá curtir o Esquenta? A cadena com os do Cubango. O Literói, todo mundo ligado. Pura simpatia de Literói! A bateria! Alegria! 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 Música 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 Direção-Geral de Harmonia, é o Alang Marantz também, intérprete Alexandre Simpatia, diretor-geral de Bateria, Felipe Bruno, coreógrafo da comissão de frente, Sabrina Santana e Érica Souza. Música Música Para curtir o samba, Bárbara? Vambora, bora com Leonardo, bora. Música Alexandre Simpatia, é o gogó de ouro. Música 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 Acadêmicos do Cubango. Acadêmicos do Cubango. O Jorginho estava falando aqui, enquanto a gente via o desfile, que ele era suspeito para falar. Mas ele vai ter que falar, Jorginho. Ele tem uma ligação forte com a aviação, né? Claro, ele tem uma ligação forte com a Cubango. E a gente acabou de ver ali aquele carro e ele falou, vai nascer um Cubango. Cubanguinho. Um Cubanguinho. É, um abulhinho da barriga, uma mulher grávida, pô. Que desfile, né, Jorginho? Essa escola me emociona muito. Eu, quando estava lá ajudando o presidente, na época, o Regério, fui o Ney Ferreira, falecido Ney Ferreira. Eu sempre pedia a eles para nunca sair dessa história do afro. Porque o afro tem muito a ver com essa escola. Entendeu? Essa escola me encanta, me emociona. Eu não sei se são as cores, né, verde e branco. Mas não é não, é a escola mesmo. Eu gosto muito desse povo aí do Cubango. Alô, Niterói. Bárbara, eu pedi licença a você. Parabéns pelo desfile. Para poder aqui dar a ficha técnica da comissão de carnaval de maneira completa agora. O enredo desenvolvido pelo Gabriel Adá, pelo Leonardo Bora, Taíssa Menezes, Rafael Gonçalves, Joana Dac Prosperi, Théo Neves, Giovana Souza e Sofia Schreck. Agora sim. E a gente falava aqui, né, Márcio, da riqueza desse trabalho apresentado aí. É um enredo afro, como disse o Jorginho. Muito bem vestida a escola, né? É uma utilização de materiais, né? Essa dupla tem essa característica, né? De utilizar vários materiais, várias peças e construir uma visão única de um trabalho que é uma África diferente, é um afro diferente. Então, esse é o lugar, assim, do trabalho deles. E ver se no final, eles estão ali, o Gabriel, o Léo. No final, um monte de artista de carnaval, carnavalescos do grupo especial, que estavam naquela fila de amigos mostrando essa parceria, essa entrega, de um trabalho tão potente, né, que eles trouxeram para a avenida hoje. E esses protótipos foram todos feitos no ateliê da Alessandra Reis, que é diretora de ateliê da Viradouro. Eles construíram nesse espaço, são parceiros de muitos anos. E eles deram um vice-campeonato para o Cubango. Sim. Sim. Então, vocês têm um nome marcado, são muito respeitados e a presença deles ajudou muito. Colaborou muito para que o povo do Cubango se unisse de novo. É, na série ouro, vice-campeonato. Parece que está aí essa escola linda aí, na menina. Parece que é um sentimento de gratidão, né, essa ajuda, já que eles estão bem no grupo especial na Grande Rio. Saíram vice-campeões lá do Cubango, eles. Ângelo, conta aí o que você contava, enquanto a gente assistia o desfile, que estava aí no treino Topics. É, está em... Do antigo Twitter. Está na posição número 30. Está bem. Está bem, né? Porque é uma escola que tem quesito e tem comunidade, né, dizer o meme. Então, tem uma torcida muito forte e é uma torcida que está torcendo para o Cubango voltar para a Sabucaí, porque, literal, vem peso quando o Cubango desfilou na Sabucaí. Verdade. A gente está vendo aí parte da comissão de frente, né, Márcio? O que você achou dessa comissão? Uma coisa que a gente comentava é, como eles dois, o Gabriel, o Bora, e também toda essa equipe que está junto, como esses dois têm uma marca de misturar coisas que você fala assim, é a cara deles, né? Misturar um material... É a identidade, pô. É uma identidade, né? Que eles criaram, com certeza. Misturar o material com um tecido, com algo, por exemplo, com a palha, ou... Essa própria roupa do destaque é a Samile, né, que é uma professora, uma acadêmica. Sim. E já virou, e você olha e fala, tem o dedo dele. Você olha o figurino e você vê que tem o dedo dos dois. Aham. Nessa escolha de materiais, na possibilidade de utilizar materiais que você, a princípio, acha que não combinariam, mas que no processo do figurino combinam muito bem. Uhum. Samba forte também, que aconteceu. Samba que tem dois autores muito conhecidos do grupo especial, o Lequinho e o Júnior Fionda. Já ganharam vários e vários sambas da Mangueira. E o samba da Mangueira também, descendo ao Sônia e do Lequinho, companheiro. E do Fionda também. Parabéns a eles por esse belíssimo samba do Cubango, pô. Aproveitar a oportunidade, quero mandar um beijo, um abraço para um cara que eu sei que não está bem de saúde, mas que deve estar sofrendo nessa hora de vir ao Cubango. O nosso Cubango, que é o meu querido Massal, Massal Branco, Rogério Belisario. Eles devem estar tudo felizes da vida com esse sucesso do nosso desfile do Cubango. A gente tem recadinho, antes de continuar comentando aí, né, Thiago? Quem vai falar com a gente agora, que a gente recebeu aí esse recado, é o Preto Joia. Oba! Ih, gente! Olha a TV Brasil chegando! Dá licença! Aqui quem fala é o Preto Joia. Eu estou ligadinho na TV Brasil, curtindo o Carnaval da Série Prata. Apresentação do meu amigo Thiago, da minha amiga Bárbara. Que show de apresentação! Felicidade para todas as escolas da Série Prata e que tenham êxito para chegar na Série Ouro da Marquês Sabucaí. Beijo no coração de todos. Fui, hein? Valeu! A Mauri, a Mauri Preto Joia. É, mano. O dele de batismo é a Mauri. E é o Preto Joia mesmo, né, cara? Interessante mandar um grande abraço e retribuir o carinho do Preto Joia com a gente, né, Bárbara? É que o palco da Imperatriz, da professora C, na quadra, tem o nome de Preto Joia. Foi dado neste ano e em Flores em Vida. Isso é muito bom, né, gente? Porra, maravilhoso. Eu também fiquei feliz também por esse momento do Preto Joia. Até porque ele estava na escola, depois ele achou que tinha que continuar lá onde ele vive, né, a vida dele. E foi chamado lá na escola para ser homenageado. Isso é interessantíssimo. Até porque o trabalho que ele fez também lá é um trabalho maravilhoso também, pô. Campeoníssimo, não é? Ângelo, o que você está achando aí do desfile? Eu estou achando que a gente tem mais uma candidata. Isso aí é inegável, né? E eu acho que ela vem bem forte ali para brigar na cabeça mesmo. Até, por enquanto, para mim, é minha favorita. Até o momento, em questão de quesitos e tudo assim, você até usa. Fantasista também, lindíssima, né? Olha essa bateria, olha a roupa dessa bateria, né? Organização, samba, tudo... E não é só isso, é o som que a bateria está tirando, que é maravilhoso também. Claro. Ah, e o velho molô que cuida da nossa, força da nossa escola. Figura forte, né, com a cubango. É o padroeiro da escola. Os dois também têm uma ligação forte com os enredos afro, né? Ganharam na Grande Rio, falando de Exu, e aí são elementos aí que eles trazem bastante, né? Essa ligação forte aí com as religiões de matriz africana, né? Eu acho que a equipe toda, né? Toda a comissão de carnaval que trabalhava com eles no barracão, a maioria dessas pessoas trabalhava com eles no barracão. Mas daí, se não me engano, é a redista da Portela, a Bia Chaves. Pra vocês verem como tem muita gente prestigiando o desfile da cubango. E eu acho que a equipe toda tem essa ligação forte com as questões e tudo mais. A própria Thaisa, que escreveu a sinopse, ela é da gestão de equidade racial da prefeitura e tudo mais. Então, eu acho que a escolha de enredo era inevitável, principalmente por se tratar de uma escola que é conhecida como o quilombo do samba e tudo mais, que é a cubango. A bateria do Felipe Bruno quebrou tudo hoje. Tá quebrando. Olha aí. Alegria do Felipe, galera. Vamos nessa. Vamos embora. Eu fiquei encantada com as baianas, né? Que era uma coisa que a gente falava. Falou, falou pouco, passeou por ela. Mas como é bonito ver a ala de baianas toda de branco, né? Ah, eu mesmo, acho que lenda. É. Que tudo bem, carnavalizar, você precisa, né? Colocar os elementos do enredo e tal. Mas é tão legal quando a gente vê baiana de branco. Ali, elas estão representando o orixá, né? O xum, que estão com aquele espelhinho. E estão de branco. Não necessariamente colocaram tudo de amarelo. Azul. Pois é. Azul é o Inhaçã. Depende da qualidade da Inhaçã. Aí a gente vai conversar. Ia! A gente tem interatividade agora, Tiago? Vamos embora, vamos nessa. Quem que vai falar com a gente? Márcio. Jorginho do Império. Foi uma das primeiras personalidades do samba que eu vi na vida. No início dos anos 80, no Botequim do Império. Excelente transmissão, parabéns. Obrigada, Márcio. Parabéns para o Jorginho, né? É, pô, que legal. Vamos dar um abraço para o Márcio, Jorginho. Falou, Márcio. Valeu, gente boa. Um abraço para você também, Ana. Alguém da transmissão do Grupo Especial para a TV Brasil em 25, por favor, valeu. Mãe, para de mandar mensagem. É minha mãe. Foi a mãe do Ângelo. Quem é a próxima? Cheyenne Santos, que transmissão gostosa do Carnaval da Intendente, feita pela TV Brasil. Parabéns, galera. Tomara que continuem no ano que vem também. Obrigada, Cheyenne. Cristiano Barbosa, obrigado pelo carinho. Meu sexto foi numa resenha rápida e agora já está em casa, hein? Ela está vendo um pouco da segunda noite aqui da Série Prata pela TV Brasil. Será que vai voltar para a Sapucaí? Ano que vem faz essa pergunta. Será que vai voltar? Será que vai ficar aqui também na TV Brasil? Quem será que vai voltar para a Sapucaí? Uma delas vai. Duas vão. Uma hoje e a outra a campeã de terça-feira. Está todo mundo perdido no Carnaval. Que dia é hoje? Que dia é amanhã? Fica todo mundo fora de sintonia. É verdade, é? Até o momento tem umas três aí que estão disputando. Vamos ver se até o fim da madrugada vai entrar mais alguma na briga, né? Para subir de hoje. Olha as baianas que a gente estava comentando. Que belíssimas. É. É, quando roda, que coisa linda. Vamos então voltar lá para a Intendente. Muca, o cara que tem borogodó, ziriguidum, tem tudo. Fala aí, Muca. Olha, eu estou com uma parte da Comissão de Carnaval da Acadêmicos do Cubango. Vou pedir rapidinho para todo mundo se apresentar. Seu nome, por favor. Giovana. Você? Thaíssa. Você? Rafael. Rafael. Joana Dark. Esse time aqui ajudou a construir esse enredo que acaba de passar pela Intendente Magalhães. E, Bárbara e Tiago, posso dizer para vocês o seguinte. O coro de é campeão mais forte que a gente conseguiu ouvir aqui na Intendente desde a primeira noite de desfiles na última terça-feira. Queria que você falasse, Rafa, um pouquinho da concepção desse enredo que vocês trouxeram para a Intendente hoje. A concepção desse enredo, acho que é uma coisa que nasceu das conversas do grupo, de ouvir os baluartes, a velha guarda da escola nasce, desse desejo da própria escola. A gente só fez o que a escola quis. É isso. E aí o resultado é esse que a gente viu hoje. O resultado é esse. Ouvir a comunidade é fundamental para que o resultado seja esse que a gente viu aqui hoje, com esse grito de campeão tão forte? Com certeza. Até porque a figura do carnavalesco não é a figura de um ser imbuído de conhecimento. Escola de samba é um grande celeiro de intelectualidade. Então, assim, a comunidade tem voz, né? Essas pessoas transmitem saberes, partilham conhecimentos. E a gente só precisa fazer ouvir para construir um carnaval vitorioso. E tem um desafio especial de construir coletivamente tantas carnaval... Ainda tem mais gente que eu vou trazer para vocês aqui. Tanta gente pensando, tantas mãos e tantas mentes pensando e corações sentindo um enredo como esse. Olha, o desafio não foi tão grande porque a gente tem muito afeto nessa coletividade que a gente tem, nosso grupo. A gente discutiu tudo, tudo nos mínimos detalhes, para que tudo saísse bem, tudo corresse bem, que a comunidade se sentisse abraçada. Então, assim, foi tudo feito com muito afeto. Então, os desafios ficaram pequenos em relação ao nosso carinho. E você diria o que com relação ao resultado que a gente viu aqui? Eu já falei do grito de campeã. E como é que bate esse coração de carnavalesco depois de ver a escola passar dessa forma na Intendente? É com muita emoção, porque foram meses, meses de muito trabalho. E carnaval, gente, é trabalho, é estudo, é dia a dia, é pesquisa, é aprofundamento. Então, vamos respeitar. Quero agradecer a vocês. Vou passar aqui na frente, vou ser mais educado, vou passar na frente e agradecer a vocês aqui que vieram, para a gente poder trocar a turma, porque como eu falei, minha gente, é um time, um timaço, o Dream Team do Carnaval da Cubango, e tem mais talentos que vocês vão querer conhecer, certamente. Alguns eu já vou dizer que vocês conhecem bastante. Vou trazer aqui Leonardo Bora, Gabriel Haddad também, carnavalescos da Cubango. Também os dois aqui, carnavalescos da Grande Rio, do Grupo Especial, que foram em terceiro lugar nesse ano no desfile. Para começar, Haddad, esse coração bate de um jeitinho especial pela Cubango. Qual é o significado dessa gremiação na tua vida, na tua carreira? A Cubango é uma escola muito especial, né? Puxou a gente em 2018, quando não estávamos em nenhuma escola trabalhando. Eu trabalhava no especial, como assistente do Lousada. O Léo estava trabalhando no doutorado dele. E a gente, a Cubango puxou, apostou. A Cubango não tinha verba nenhuma. Falou, vamos fazer um desfile. E a gente apresentou um enredo sobre Arthur Bispo do Rosário. 2018, 2019, fizemos o Ibacubango, vice-campeão da Série A. Então, é um carinho especialíssimo. A Cubango é uma escola que eu já desfilava desde 2006. Então, não tinha como esse carinho ser outro, essa paixão pela Verde Branco de Niterói. Ô Bora, me diz uma coisa. Vocês não cansam de ser geniais, não? Vocês são geniais no Grupo Especial, vem ser geniais aqui na Série Prata também? Bom, eu não posso responder essa pergunta. Mas cansar a gente cansa, porque fazer carnaval é exaustivo. É só corre e a gente corre muito. Mas aqui foi um time grande e uma galera muito genial. Foi uma soma de talentos como o Theo, a Sofia, artistas incríveis, extraordinários. Também trabalham o Theo e a Sofia conosco na Grande Rio. Então, as funções foram divididas e somente dessa forma foi possível botar esse espetáculo aqui na Intendente Magalhães. Sofia e Theo, muito jovens, né? Queria ouvir de vocês a impressão. Começando a carreira, imagino, aclamados aqui hoje com a galera cantando que são campeãs. Tem o quê? O cinegrafista me fez um sinal aqui que eu não consegui ver o que é, mas vamos seguir aqui. Me diga, Sofia, então, essa percepção de ter esse trabalho tão aclamado já hoje aqui pelo público. É muito especial, né? A gente foi assistente esse ano, a gente trabalha como aderecista já há alguns anos e ter a responsabilidade, a oportunidade de criar, de pensar o enredo, de desenvolver uma narrativa, apresentar. E a Cubanga é uma escola muito especial, uma escola com uma energia incrível e a forma que ela acreditou no enredo, que ela acreditou na gente e proporcionou tudo pra gente poder juntos, todos nós juntos, botar esse espetáculo aqui e ser recebido dessa forma. Foi uma sensação pra já estrear como carnavalesca junto de amigos que eu amo, super talentosos e de uma forma muito especial também. Theo, amigos e dois caras, no caso do Bora e do Haddad, que são apontados como dois dos principais nomes da nova geração do carnaval do Rio de Janeiro de forma particular, mas do Brasil de forma geral, né? Como é que fica pra você estrear ao lado dessas feras? Ah, é uma responsabilidade grande, né? Porque, enfim, são dois nomes maravilhosos que eu amo muito e que acreditam na gente desde a primeira vez que a gente se viu. Eles sempre apoiam a gente em tudo, nas nossas ideias, sempre dando dicas, sempre dando conselhos e deixando a gente ir, voar e criar e ter a liberdade de poder falar e de dar opinião. Enfim, esses dois caras são incríveis, eu amo muito eles, todo mundo ama muito eles e é isso, enfim, amo todos os outros da comissão também, enfim, somos todos grandes amigos e por isso que foi tudo muito leve. Eu acho que o grande barato é a gente poder aprender com grandes mestres, assim como eles aqui. Eu também tive a oportunidade de aprender com uma grande mestra que está nesse estúdio sentada, a minha amiga Bárbara Pereira. Devolvo pra você, Bárbara, um beijo. Até a próxima. A gente tem, a gente trabalhou muitos anos, né? Eu morio apresentando o programa durante 20 anos, um ao lado do outro, então a gente tem essa relação de afeto. E aí eu queria falar com vocês dos tão jovens já participando. Isso é tão legal, né, Márcio? Você vê uma galera nova, jovem, porque a gente vive falando que o carnaval precisa de público, né? A gente teve um tempo em que as arquibancadas ficavam vazias, teve um tempo em que o carnaval, a juventude talvez não olhasse para o carnaval como nós olhamos, né? Com esse olhar de afeto, porque não criou uma relação ali com o território, né? Bárbara, perdão, porque o Vlad está lá prontinho, já na concentração da próxima escola, Alegria da Zona Sul. Vladimir, você, por favor. O relógio marca 15 para as 4 da madrugada. Se você pensa que as pessoas já estão indo embora aqui na Intendente, você está muito enganado. Está todo mundo aguardando. Recém passou o desfile de acadêmicos do Cubango, agora vem a alegria da Zona Sul e vamos conversar com as pessoas que estão aqui. Olá, tudo bem? Boa noite. O que você está achando do desfile? O desfile é muito bem. Está ótimo o desfile. Até agora, qual a escola que chamou mais da sua atenção? Oi? Qual a escola que chamou mais da sua atenção? Nenhuma, porque eu cheguei quase agora. Nenhuma, porque eu cheguei quase agora. Jacarezinho, Jacarezinho. Ele não falou isso não, menino. Vou falar aqui com o amigão. Amigão, qual a escola chamou mais da sua atenção aqui? É porque eu cheguei agora, não sei ainda, mas vamos ver. Estou torcendo para Jacarezinho. E o que você está achando do nível do desfile aqui na Intendente? Bem, bem. Tem que melhorar mais. Mas vai vir bem. Você vem de onde? Oi? Qual é o seu bairro? Eu sou de Niterói. Alcântara, Alcântara. Ótimo, então. Eu sou portoelense, mas... E assim vai. E você, o que você está achando aqui do desfile, né, Intendente? Pô, muito bom. Primeira vez que eu venho aqui. Estou gostando muito. Trabalho lindo. Quase quatro da manhã. Alguém aqui está com sono? Nada. Chegamos agora. O que é isso? Já tem muita coisa boa para aparecer ainda para vocês. É isso aí. Ninguém está com sono. Todo mundo quer mais que o Carnaval. Voltamos ao estúdio. Valeu, Vladimir. Obrigada aí pela participação da galera que chegou agora. Mas não quer contar que eles são o Jacarezinho. Todos ali vão desfilar pelo Jacarezinho que ainda vai entrar na avenida, né? E quero retomar a história que a gente estava falando da juventude. A gente, quando a câmera cortou ali, cortou para muita gente jovem ali olhando. Isso é muito legal para alimentar a cultura do Carnaval, né? Sim. Acho que a gente tem... Teve uma publicação há pouco tempo dizendo que o Carnaval estava envelhecendo, né? É. E é isso. O Carnaval está envelhecendo porque você tem um hiato entre as escolas de mirins, que tem um papel fundamental nessa reformulação, e essas escolas que têm 45, 50 a mais o público que frequenta. Então, realmente, a gente precisa... E o que é mais interessante é jovens se inspirando em jovens, né? Porque o Gabriel e o Léo são jovens, né? Tendo como grandes mestres. Isso é muito importante para que a gente tenha essa movimentação da juventude dentro do Carnaval. E a própria entendente é formação de público também, né, Ângelo? Ver essa galera ali, criança vendo... Acho que o próprio Simas falou lá no comecinho, quando a criança vê aqui, ela é um futuro espectador de Carnaval. Já é um espectador de Carnaval, mas vai criando aí essa identidade, essa relação com as escolas, né? O fato do ingresso ser grátis, a entrada gratuita, já ajuda muito a atrair essa geração, de outra geração V, né? Para chamar para ir para conseguir assistir. As pessoas ficam interessadas. O que está acontecendo ali? Vamos lá ver isso aqui? É algo diferente. Aí acaba se apaixonando. Vício. Tipo a gente aqui, começou a ver Pequenini. Tipo a gente. Todo mundo tem essa história aqui, eu imagino, né? Eu comecei a ver o caso de Milton Cunha. Apaixonei por escola de samba. Antes eu ia, via só o Império, o meu tio, mas comecei a assistir todo o caso do Milton Cunha. Queria ver o Império com a tia dele, mas ele é outra escola. Não, sou imperiano. Você falou do Milton, que a Cubango desfilou agora. O Milton já passou, já foi em Carnavalista da Cubango também. Esse segmento aí é pesado, quando tem o Gabriel agora e o Bora, porque já a Cubango já teve Milton Cunha, Jaime Cesario, Luzada. Lembra aí. Uma garambo. Antônio Sérgio. Marcos Lopes também foi Carnavalista da Cubango. Antônio Sérgio, que foi meu presidente, de onde eu surgi para a música, lá no bloco carnavalesco, vai se quiser, do Engenho de Dedo. Também foi o Carnavalista do Cubango. Sabe tudo e mais um pouco, meu garoto. Olha, ninguém dorme hoje. Vamos para o esquento, então? 3h49, viraram de Brasília. Alegria geral, hein? Alegria da Zona Sul, Bárbara. Vamos embora. Bora já passou com o Cubango? Pelo amor de Deus. Esse é o clima. Se você bora, eu boro. É feitiço, é ritual. Barulho de alguém acolhada, o samba, viu samba, hein, mas? Oh, mas hoje, hoje a Zona Sul é festa. Vamos aplaudir, oi, a festa da raça, e cantar a massa, traça a pú. E eu falei, meu tambor, O meu tambor vai ressoar A noite inteira Saudando ganga, zumba Com danças afro E eu falei, meu tambor O meu tambor vai ressoar A noite inteira Saudando ganga, zumba Com danças afro Olha, desperta, vem Desperta O show vai começar A alegria vem mostrar Direção-geral de Carnaval, Maurício Dias Direção-geral de Harmonia, Luriel Gomes Hugo Júlio era o intérprete Diretor-geral de Bateria, Vitinho Biscuito Corógrafo da Comissão de Frente, Léo Oliveira Primeiro casal Os mestres Sali Porta-Bandeira Iago Dionísio E Stefano Rufino E o enredo Festa no Quilombo E tem Maraca, Cuma, Culele E Candomblé Iago Jogar Capoeira E o seu cantor de fé E tem Iago Jogar Capoeira Iago Jogar Capoeira O seu canto de fé Iaxé Axé Afoxé Izeria dos Orixás Tambor de crioula É feitiço, é ritual Iago Jogar Capoeira E eu falei meu tambor, o meu tambor vai ressoar a noite inteira Soltando gangas, onda, com dança de cálculo E eu falei meu tambor, o meu tambor vai ressoar a noite inteira Soltando gangas, onda, com dança de cálculo Desperta, vai! Desperta, o show vai começar A alegria vem mostrar Na festa da cor doar Os morcamos, os morcamos, vamos começar Só não tem medo, com emoção É arte, é cultura Fazer o quilombo avançar Liberdade, liberdade O grito forte ecoou De um povo guerreiro Que seus costumes mexem só no segredo E quem maraca, turma, curerê e candomblé Lembra de jogar capoeira Ou seu corpo de fé E quem maraca, turma, curerê e candomblé Lembra de jogar capoeira Ou seu canto Oi axé, axé A alfonsé, oferendo aos orixás Tambor de piola É feitiço, é ritual A loja ou guia pangada O samba, o samba Em nós E hoje, hoje, hoje Hoje a zona surra em festa Vamos aplaudir Que beleza A festa da raça Onde nós vamos? Onde nós vamos? E eu falei, meu tambor O meu tambor vai ressoar A noite inteira Saldando gangas onda Com danças afro E eu falei, meu tambor O meu tambor vai ressoar Que coisa linda A noite inteira Saldando gangas onda Com danças Oh, despertar Despertar Hoje vai começar A alegria Alguém gostar Na festa da corboa Os bocãbos Os bocãbos vão dançar Para o reino Com emoção É arte É cultura Com o quilombo avançar Liberdade 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 O grito forte ecoou De um povo guerreiro E seus costumes Hoje só você meou E tem maraca, tumba, curerê E canto, blé Lembra de jogar capoeira Com seu campo de fé E tem maraca, tumba, curerê E canto, blé Lembra de jogar capoeira Você é o campo de fé Oi, axé 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 Eu não sou xé O velho é dos oitais Tambor de crioula É feitiço É ritual Vai longe É um dia comprada Você agora viu o samba Em nós E hoje E hoje Hoje é o Zona Azul Em festa Vamos aplaudir A festa da raça Pra onde nós vamos? Pra onde nós vamos? E eu falei meu campo O meu campo Vai ressoar A noite inteira A alegria vem mostrar A festa da fogor Os morcãbos Os morcãbos vão dançar A luta em negro Com emoção É arte É cultura Pelo quilombo avançar Liberdade Liberdade O grito forte e eco De um povo divino Que seus costumes Deu de solo cedeu E tem baraca, turma, culerê E candomblé Deve jogar capoeira Com seu canto de fé E tem baraca, turma, culerê E candomblé Deve jogar capoeira Você é o canto de fé E eu falei que axé 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 Anto axé Ovelha De aos orixás Tambor de piola É feitiço É ritual Vai longe ou que a tomada O salva O salva Vem nós Hoje, hoje, hoje Hoje a zona Sua em festa Vamos aplaudir A festa É o valor da escola É o valor da escola E eu falei O tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira Saudando Tanta sombra Quando dança E eu falei O meu tambor O meu tambor Vai ressoar Que coisa linda A noite inteira Saudando Vanga Zumba Quando dança Desperta Desperta O show vai começar A alegria Vem mostrar A festa Da foror Os locambos Os locambos Vão dançar A luz em negro Com emoção É arte É cultura Quando o quilombo Almoça Liberdade Liberdade O grito forte E eco De um povo guerreiro Que seus costumes A gente só não cedeu Tem maracatuba Culele E candomblé Lembra Jaca Capoeira Ou seu cantor De fé E tem maracatuba Culele E candomblé Lembra Jaca Capoeira Você é o feio E eu falei Que axé Axé Afosté Ofere A causa Tambor de crioula Tambor de crioula É feitiço É ritual Vai no joguinho A colgada Você vai ver o saldo Em nós Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Show de ritmo Que coisa linda Vitinho Que beleza É flecha É flecha É flecha É raça E canta A massa Quando é sapo E eu falei Que o tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira Saudando ganga Zumba Quando sai sapo E eu falei Que o tambor O meu tambor Vai ressoar Que coisa linda A noite inteira Saudando ganga Zumba Com danças Despertar Despertar O show vai começar A alegria Vem mostrar A flecha Da flor Os mocambos Os mocambos Vão dançar Para um trem negro Com emoção É arte É cultura Quando o quilombo Avançar Liberdade Liberdade O grito forte Recuou De um povo guerreiro Que seus costumes Deixem só no CBO E tem maracatuba Culelê E candomblé Lembra de jogar Capoeira Com seu canto de fé E tem maracatuba Culelê E candomblé Lembra de jogar Capoeira Você é o canto E eu falei Que axé Axé Afoxé Referendo aos oxás Tambor de fiola É feitiço É ritual Paranjongue a congada O samba Viu samba Em nós Hoje 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 a zona azul Vem festa Vamos aplaudir Vamos aplaudir A flecha da raça Nós dois vamos Pra onde nós vamos E eu falei Meu tambor O meu tambor Vai ressoar Que coisa linda A noite queira A noite queira Saudando gangas Omba Com danças Alvo E eu falei Meu tambor O meu tambor Vai ressoar Que coisa linda A noite queira Saudando gangas Omba Com danças Alvo Desperta Desperta O show vai começar A alegria Vem mostrar A flecha da flor Os mocambos Os mocambos vão dançar Para o rei negro Com emoção É arte É cultura Quando que o novo Alcançar Liberdade Liberdade O grito forte Ecoou De um povo guerreiro Que seus costumes Deixem Só no sebeu E tem maracatuba Culele De candomblé Lembra o jogo A capoeira Com seu campo De fé E tem E tem maracatuba Culele De candomblé Lembra o jogo A capoeira Você é o vento E eu falei Que axé Axé Alfonxé Ofelha Dos orixás Tambor de crioula É feitiço Onde que irá Saudando Granga Zumba Com danças afro E eu falei Meu tambor O meu tambor Vai ressoar Amor Saudando Granga Zumba Com danças afro Desperta Desperta O sol vai começar A alegria Vem mostrar Na festa da cor Os mocambos Os mocambos vão dançar Para o bem negro Com emoção É arte É cultura Quando o quilombo Alcançar Sol de ritmo Liberdade O grito O grito forte E eco De um novo guerreiro E seus costumes Olha o swing Olha o balanço E tem maracatuma Culelê E candomblé Lembra o jaracapoeira Com seu canto de pé E tem maracatuma Culelê E candomblé Lembra o jaracapoeira Com seu canto E eu falei Que axé Axé Afoxé Ofelha Tambor de crioula É feitiço É ritual Vai longe Longue a colgada Esse é o gavio Salva É nosso E hoje o bitinho E hoje o bitinho E hoje o show de ritmo Fechou o show de ritmo Que coisa mais linda Vemora A veja da raça Vem cantar a massa Começa E eu falei Meu tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira Saltando ganga zumba Com danças afro E eu falei Que o tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira Saltando ganga zumba Com dança Com dança Desperta Vemora Desperta O show vai começar A alegria Vem mostrar A festa da color Os morcambos Os morcambos vão dançar Para o que é negro Com emoção É arte É cultura Quando o quilombo avançar Sol de ritmo Liberdade Com grito forte E eco De um povo guerreiro Que seus costumes Deixe Solo ser meu E tem maracatuma Culelê E candomblé É pra jogar Capoeira Com seu cantor De fé E tem maracatuma Culelê E candomblé É pra jogar Capoeira É o seu canto E eu falei Que axé 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 Oferindo aos orixás Tambor de piola É feitiço É ritual Barão de morrer Apongada Os tembaldo E no samba Vem nós Hoje 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 a zona sul Em festa Vamos aplaudir A festa da raça Vem cantar a massa Na sapo E o fone do tambor O meu tambor Vai ressoar Que coisa linda A noite inteira Saudando ganga Zumba Com danças afro E o fone do tambor O meu tambor Vai ressoar Aonde? 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 A noite inteira Saudando ganga Zumba Com danças afro Vai despertar Vai despertar O show vai começar A alegria Vem mostrar A festa da coroa Os mocambos Os mocambos vão dançar Para o rei negro Com emoção É arte É cultura Quando o quilombo avançar Liberdade Liberdade Um grito forte E eco De um bobo Olha o swing Olha o swing Olha o balanço Oi Tem maracartuma Colerê E canoblé Eu vou jogar capoeira O seu canto de pé E tem maracartuma Colerê E canoblé Eu vou jogar capoeira O seu canto de E eu falei que axé Axé Afoxé O ferro dos orixás Tambor de piola É feitiço É ritual Vai no jogo e a colgada O samba Viu o samba Vem nós Longe Longe Que coisa linda Zona Sul Que beleza Na festa da raça Vem Onde nós vamos Onde nós vamos E eu falei No tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira Saudando ganga zumba Com danças afro E eu falei Que o meu tambor O meu tambor Vai ressoar Que coisa linda A noite inteira Saudando ganga zumba Com danças afro Desperta Desperta O show vai começar A alegria vem mostrar Na festa da coroa Os sangueiros Os joancamos Vão dançar Para o rei negro Com emoção É arte É cultura Quando o quilombo avançar Liberdade Liberdade O grito forte ecoou De um povo guerreiro E o seu Olha o swing Olha o swing Olha o balanço E tem maracatuma Curelê E candomblé Vamos jogar capoeira Com seu cantor de fé E tem maracatuma Curelê E candomblé Vamos jogar capoeira Com seu canto E eu falei Que axé Axé Afoxé Ofere-se aos orixás Tambor de crioula É feitiço É ritual Vai longe O guia com grada Do seu gol Viu salva Quem nosso E o hospitinho E o hospitinho Que coisa linda Show de ritmo Que beleza A brecha da raça Encanta a braça Massa E eu falei Meu tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira Saltando Branca zumba Vamos cantar Vamos cantar E eu falei Meu tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira A noite inteira Saltando Branca zumba Com danças Oh desperta Vai Desperta O show vai começar A alegria Vem mostrar A festa da coroação Os mocambos Vão dançar Para o rei negro Com emoção É arte É cultura Quando o quilombo avança Liberdade 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 O grito Forte Recuou De um povo guerreiro Que seus costumbrinhos Que só no semeou E tem maracatuma Curelê E candomblé É que joga capoeira Com seu cantor de fé E tem maracatuma Curelê E candomblé É que joga capoeira Pois eu canto E eu falei que axé Axé Alfa xé Oferendo aos orixás Tambor de piola É feitiço É ritual Para o jogo E a folgada Pois samba Vira o samba Em nós E hoje 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 A zona Sua É festa Vamos A aplaude Vamos sim A festa Da raça E canta A massa Nessa Por E eu falei Meu tambor Vambora O meu tambor Vai ressoar A noite Inteira Saudando Ganga Zumba Com danças Árvão E eu falei Meu tambor O meu tambor Vai resso Que casaria A noite Inteira Saudando Ganga Zumba Com danças Desperta Desperta O show Vai começar A alegria Vem mostrar A festa Da coroa Os mocambos Os mocambos Vão dançar Para o bem negro Com emoção É arte É cultura Foi no filombo Avançar Liberdade Liberdade O grito O grito forte E ecoou De um povo guerreiro De seus costumes É de solo Cereão E tem maracatuma Culele E candomblé Eu preciso da capoeira Com seu canto de fé E tem maracatuma Culele E candomblé Eu preciso da capoeira Você é o canto E eu falei Que axé Axé Afoxé Ovelha De aos onxás Tão de crioula É feitiço É ritual Vai longe ou ri a colgada O céu vai virou samba É nosso E hoje 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 a zona sul Em festa Vamos aplaudir A festa da raça Onde nós vamos? Pra onde nós vamos? E eu falei Meu tambor O meu tambor Vai reço E faz a linda A noite inteira Saudando ganga Zumba Com danças afro E eu falei Meu tambor O meu tambor Vai reço Que coisa linda A noite inteira Saudando ganga Zumba Com danças afro Desperta Vai Desperta O show vai começar A alegria Vem mostrar É festa da color Os bocambos Os bocambos vão dançar Para o rei negro Com emoção É arte É cultura Foi no que o longo avançar Liberdade Liberdade Meu grito forte E recuou De um povo guerreiro E seus... Olha o swing Olha o balanço Oi E tem baracatuma Com lelê E candomblé Lembro jogar capoeira Com seu canto de fé E tem baracatuma Com lelê E candomblé Lembro jogar capoeira Com seu canto E eu falei que axé Axé Não vou axé Oferegando os orixás Tambor de crioula É feitiço É ritual Valão Jogue a congada Você vai virar o samba Que coisa linda Que coisa linda Vitinho Oi Vamos aplaudir Na festa agarrar Pra onde nós vamos? Pra onde nós vamos? E eu falei meu tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira Saudando canga zumba Então dança agarrar E eu falei meu tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira Saudando canga zumba Então dança agarrar Desperta Desperta Meu show vai começar A alegria vem mostrar A festa da coroa Os bocambos Os bocambos vão dançar Para o rei negro Com emoção É arte É cultura Para o quilombo avançar Liberdade Liberdade O grito forte Recuou De um povo guerreiro Que seus costumes Jesus Só o Senhor Tem maracatuma Culeire E candomblé Ele joga Cafureira Com seu canto de fé E tem maracatuma Culeire E candomblé Ele joga Cafureira Com seu canto E o frio que axé Axé Afoxé O frio das orixás Tambor de crioula É feitiço É ritual Vai longe Não guia com galha Você vai ver O alto da caixa 4 horas e 18 minutos Ninguém dorme hoje Todo mundo curtindo A série Prata Pela TV Brasil E o desfile Da alegria Da Zona Sul No pavão Pavãozinho Todo mundo curtindo De montão Bárbara Alegria da Zona Sul Passando Bateria da alegria A gente estava aqui Comentando Que passou a ala das baianas Com Baianos Baianes Essa é uma Uma Não é uma exigência Ali dessa Né Da liga Ali no quesito Baiana Ser só mulher Isso é bacana também Porque aí Todo mundo se diverte Todo mundo Ah eu nunca desfilei Como baiana Eu quero desfilar Como é que vocês veem Essa As escolas não tem contingente E aí coloca O que tem ali Fica ali na esquina Chamando Você quer desfilar Você quer ser baiana Você quer fazer Você quer Aí a pessoa vai Tem duas baianas Muito famosas Que são Dois carnavaleiros Que passaram agora Que é Gabriel Haddad E Leonardo Bora São duas baianas Famosíssimas Aí tem tendentes Que desfilam em tudo Que chamam eles Para ser baiana Então é mais Para você ter Um contingente de baiana Porque tem uma Obrigatoriedade De quantidade mínima De baiana E aí se você não Atingir essa obrigatoriedade Nem sempre você encontra Muitas mulheres ali Dispostas a desfilar Como baiana Então você joga Com o que tem ali Inclusive tem Amigos de outros estados Que falam De outros carnavais Que falam Que tem um pouquinho De inveja da intendente Porque lá não pode Mesmo O Vitória O acesso B Não pode Baiana Ser homem E aí Fala que tem um pouquinho De inveja Da intendente aqui Porque é que pode É que pode Para atingir o contingente Porque lá eles Querem muito ponto Justamente por não Atingir o contingente Eu sou favorável A tradição Em algumas questões O fato de você Ter uma aula de baianas Com baianas O fato de casal Mestre Sala Porta bandeira Mas vamos pensar Por outro lado Que você deixa As pessoas serem felizes E se divertirem No carnaval ali Um dia eu posso ser baiana No outro dia Pode ser baiano Baiano Não tem problema Né Marcio É uma curtição Exato É um carnaval disputado Mas é um carnaval de rua Ao mesmo tempo Então você curte E você vê que Muita gente comissão de frente Do grupo especial do gênero Vai para lá A comissão vai toda E passa todo mundo de baiana Eu acho divertido Acho que vale a pena E anima a festa Anima quem está assistindo Acho que faz parte Agora o Samba da Alegria Ele cita que A escola está na sapucaí Até que ponto Ângelo Isso cai bem Não cai bem É uma reedição Né É Para se tratar De uma reedição De 2003 Quando foi a escola Subiu Para a SLA SLA Grupo A Foi mudando de nome Hoje é Série Uro Né Mas A segunda divisão Do carnaval carioca Na época Ela subiu da terceira Para a segunda Como vice campeã Ela desfilava na sapucaí Ela não quis mudar a palavra Você tem a possibilidade De quando você vai reeditar Você mudar alguma frase Do samba Alguma palavra Ou mudar o samba inteiro Se você quiser Na reedição Como foi o caso Da linha imperial Quando refez Madame Satã Que fez um samba Totalmente diferente Numa reedição De enredo E vamos combinar Que uma passarela Pode Fazer referência A outra Exaltar Para animar A gente tem mais recadinho Se mete comigo Se mete comigo Se mete comigo Te mete Vamos lá Recadinho Se mete comigo Já sabe quem era Alô minha gente Eu sou a Luíso Machado Se mete comigo Se mete comigo Se mete comigo Sou vencedor De 16 sambas No Império Serrano Sendo 6 estandar de ouro E olha que estandar de ouro É considerado O Oscar do samba E é assim Comecei assim Bumbum pati Com bum Bumbum O nosso samba Minha gente É isso aí É isso aí Bumbum pati Com bum Bumbum Contagiando Alô Tiago e Bárbara O meu abraço Para vocês Valeu pessoal Da Intendente Magalhães E da TV Brasil Fica com o meu abraço Para todos vocês Que isso Participação Para lá De luxuosa Bárbara Luxuosíssima Não me meto não Não me meto com ele não Ele é Ele é Ele é Bumbum É um grande samba Grandiosíssimo samba Vamos agora Voltar para a Intendente Muca Com quem que você está Agora aí Bárbara Eu estou agora Com a Stephanie Cristina E com o Iago Dionísio Primeiro casal De mestre sala E porta-bandeira Da Alegria da Zona Sul E tem um detalhe A Stephanie Que tem 18 anos Estreou hoje Como primeira porta-bandeira Da gremiação Stephanie me fala Ficou nervosa Com essa estreia? Um pouquinho nervosa Mas nem tanto Deu para aguentar E acha que deu para garantir Os 40 pontos? Sim, tenho certeza Confiante E vem cá Estrear eu imagino Deva ser uma responsabilidade Muito grande Quais são as suas referências? Em que porta-bandeira Você se inspira Para poder evoluir Na passarela Na hora de desfilar? Tiago Pessoa Tiago Pessoa Tiago Pessoa Tiago Pessoa O que você acha Que tem no jeito dela Desfilar E acaba te servindo De inspiração? Ah, eu acho carisma Vamos falar com o Iago agora? O Iago Que é mestre sala Já é mais experiente E eu queria saber Um pouquinho mais, né Iago? Um pouquinho, um pouquinho Me diz aí O que você achou Da performance de hoje? Está assim como a Stephanie Confiante Uns 40 pontos também? Super confiante Eu acredito que a gente Faz um trabalho Dura meses E agora é a nossa hora De chegar e fazer bonito Brilhar Então não tem como Não tem outra opção Se a gente não está confiante Entende? Estou muito confiante Dos 40 pontos Com certeza Se Deus quiser E ele quer Vai vir E fazer par Para um estreante Eu imagino que para você Que está ali fazendo corteja Como mestre de sala Também deva bater Uma responsabilidade Na hora de deixar Se a companheira Tranquila para evoluir É cara Foi um desafio A gente brigou A gente sorriu E antes da gente entrar A gente se agradeceu E só relaxou Hoje a gente conseguiu Flutuar na avenida Sabe? Eu com uma certa emoção Ela com uma certa emoção Ela é estrante Eu perdi Eu perdi meu tio Que é fundador Dessa escola Então Esse desfile Para mim Foi mais do que um desfile comum Esse desfile Foi uma homenagem Ao meu tio Sidney Dionísio Esse desfile é para você Tá? Beijo Fica com Deus Bonito É isso né Bárbara Samba Alegria Expectativa de 40 pontos E muita emoção Também aqui Pela Intendente Magalhães É com você e com o Thiago Valeu Muca Emoção e afeto Que lindo esse casal Que lindo Esse menino falando Batendo no peito Falando aí De uma trajetória na escola Né Thiago? Muito emotivo É muito emocionante Bom Vamos voltar então Para a pista Com o nosso tão querido Vladimir Vlad De você A informação por favor Vai entrar agora A escola de samba Flor da Mina Do Andaraí Que vai falar A história De um quilombo É uma escola Que muitos Não conhecem Mas quem é Do Rio de Janeiro Sabe bem Que a comunidade Do Andaraí É muito importante Bastante Populosa E ela vai contar a história Porque antigamente Vários quilombos Eram nos morros Do Rio de Janeiro Quilombos urbanos Os negros Escravizados Fugiam para As colinas Para os morros Do Rio de Janeiro E a Flor da Mina Ela vai tentar agora Chegar ao campeonato A gente sabe Que não é fácil É um campeonato Que é difícil Lembrando que no total São 32 escolas 16 escolas Num dia 16 escolas No outro dia E só se classifica Uma escola Por dia Ou seja É um dos campeonatos Mais competitivos Do Rio de Janeiro Até mais competitivo Eu diria Do que O próprio Grupo especial Vamos acompanhar Com as imagens Do nosso Cinegrafista Luizinho O início Do esquenta Da Flor da Mina Presidente Chegando aqui Presidente Fala pra nós Um pouco Sobre o enredo Da Flor da Mina Esse ano Então Significa Resistência O clube de resistência O Renascença Clube Que tem uma representatividade cultural Ainda mais no Rio de Janeiro Imensa E por um acaso É no bairro Do Andaraí Então são dois quilombos urbanos O quilombo do morro E do asfalto Que é o clube Renascença Comunidade muito feliz Em fazer essa homenagem Muito difícil Botar o carnaval Esse ano Na pista Presidente Sempre é difícil Sempre é dolorido E sofrido Mas no final A gente vê Na nossa escola Mais linda do que nunca Isso é uma grande satisfação Para todos nós Tá bom Presidente Muito obrigado Presidente Vai dar início ao carnaval Obrigada Vlad Você viu o presidente Leandro Trabalhando, né Ele combinou a entrevista Com o Vladimir Teve que sair Para organizar Ela voltou ali Na torna E concedeu a entrevista Aqui à TV Brasil Renascença Clube, Bárbara O enredo dessa escola Eu sempre lembro De Pedrinho da Flor, cara Como que a gente vai falar Dessa escola Sem falar do Pedrinho Não tem como Vamos segurar o Pedrinho Vamos falar dele já já Mas antes vamos voltar Com o Muka Lá Na Sapucaí Na Intendente Oi Mucadinho, né Mucadinho Mais de muca Tá calor aqui O pessoal tá se abanando E sabe por que Que elas estão sentindo calor Que elas não são brasileiras São australianas Essa aqui é Emília Que é a rainha de bateria Hi Emília Tchau Tudo bem? Tudo bem? Sim Do you like it? I love it Amé Amé Brasil Rio de Janeiro E samba É minha escola É isso Amou Brasil Rio de Janeiro E samba E mandou ver Na avenida também E essa aqui é Sophie Que é musa da escola Também australiana A primeira vez que você desfila No Carnaval do Rio? Não, não A quarta vez A quarta vez No Carnaval do Rio de Janeiro É Tudo A cultura A música As pessoas brasileiras A energia A resistência É, é tudo Nós não temos essa cultura No nosso país Samba Samba é bem popular Fora de Brasil Na Austrália Todo mundo gosta De samba A energia O fitness Tudo A beleza Mas pra mim Agora Eu voltei Para o Brasil Várias vezes Para aprender Mais sobre a cultura Porque eu sei Que samba É muito mais Do que sou Uma dança Então Estou aqui Cada vez Para aprender Mais e mais Sobre a cultura Não sou brasileira Obviamente Mas eu gosto Muito Da cultura Tenho um coração Brasileiro E como é que a comunidade Abraçou você E a Emília Você percebe Um acolhimento Da comunidade também? Com certeza Nessa escola Uma escola pequena Mas bem calorosa Conosco Adorei Fiquei Eu me sinto Bem em casa Na escola E será que eu posso Saber se a australiana Tem samba no pé? Posso pedir Para vocês sambarem? Tem Emília samba também? É Então vamos embora Vou contar Vamos fazer o teste Minha gente Vamos ver se vocês Têm samba no pé Vamos embora Pode ir Pode ir Bárbara Tiago O gringo também Tem samba no pé Está vendo só? É com vocês aí no estúdio Está vendo? Com o Muca Ninguém fica parado Bárbara Não Ninguém Ele bota O povo todo Para sambar Inclusive as gringas Sabe o que eu acho Incrível nessa história Tiago? Quando a gente viaja A gente vê o quanto A cultura do samba É disseminada No mundo todo E que muitas vezes Aqui a gente Desvaloriza isso A gente viu duas mulheres Ali sambando Com um figurino Luxuosíssimo E a gente sabe também Que muitas vezes Esse figurino É confeccionado aqui Mandado para lá Já conhecei Já conhece a ateliê Que faz Criou a técnica De embrulhar O costeiro Aqui Criou a técnica De embalar tudo E mandar isso Para fora do país Ou seja Gera trabalho Gera renda Gera a disseminação Da nossa cultura Lá fora É incrível Saber que O mundo inteiro Gosta de samba E muitas vezes Aqui o pessoal Fica aí Ainda criticando Esse amor Que a gente tem Por isso Os pacistas Os pacistas São reconhecidos No mundo inteiro Uma arte potente Uma arte representativa Tem gente No mundo inteiro Que espera um brasileiro Para ensinar E aqui eles ainda Sofrem muito preconceito Não são apoiados Muito por suas escolas É bem difícil Eu só A gente estava rindo um pouco Porque aquele figurino Luxuosíssimo Poderia fazer Três alas Três alas Ó essa aí é a Laísa Que foi a Pivô da comissão de frente Da Unidio Viradouro Ela está aí Que fez o grande Da campeã Desse ano Desse ano Da cobra lá Da cobra sim Ela era a feiticeira Está aí Vamos lá Flor da mina Do andar aí Está chegando agora Na tela da TV Brasilia Vamos a ficha técnica Da flor da mina Do andar aí Presidente Leandro Azevedo Matheus Oliveira E Tamires Ribeiro Enredo Renascença Clube Quilombo Urbano Da resistência Grande Renascença Grandes rodas De samba Acontecem lá Vai comemorar 73 anos O Renascença Clube Vamos ouvir o samba então Música A rua de novo preto A rua delas 70 Rediva Realeza O morro desce Já vai se ausenta Com flor da mina Recontando o reloj Vai A rua de novo preto A rua delas 70 Rediva Realeza O morro desce Já vai se ausenta Com flor da mina Recontando o reloj O que é que tem? Vamos lá! O que é que tem? Vamos lá! O que é que tem? O que é que tem? Vamos lá! O que é que tem? Vamos lá! O que é que tem? 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 Boa noite. 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 Música 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 E agora me escolha! Por que? Ah, não tem a certeza Retirna a realeza E morro que é sim Jamais se ausenta Não for da vida Exaltando o renascença Caso ar Caso ar de toda resistência Onde a arte é consciência Poesia, morro vai lá Dentro do palácio terreiro Te deixar acendeiro Te alano e Oxalá Que tem como lá? Jamorando linda desça aí Pra ficar com o dar aí Sua sexo, seu dia da triste Não se amedro com o pão de verdura Com aquele que é moldura Esse é o queimado Onde a raça se abraça Onde a voz não tem mortaça E impõe o seu valor Orgulho negro É a cura da camassa E logo que te abraça É a cura da camassa Ele usa a pedra Onde a raça se não graça Onde a voz não tem mortaça E impõe o seu valor Valor O queimado é a cura da camassa E é o cheiro da camassa O queimado é o queimado é o queimado BALANÇA ATREZIDA! Viva na palma da mão! Palmas da Ordeu, anjo musical! E sem ter conceito, o grande peixe rola! Brilha, o sagrado profano! Deixe o meu globo para um de danara e subir! Lama coração libertador! Salva-te pra você agora! Força nessa voz, porra! Viva! Viva! Avante povo preto! Alude a certeza! Retiro a realeza! O morro desce! Jamais se acerta! São flortamina, exaltando o venacento! Avante povo preto! Alude a certeza! Retiro a realeza! O morro desce! Jamais se acerta! São flortamina, exaltando o venacento! Avante povo preto! Alude a certeza! O morro desce! Onde há de consciência! Pois tinha paulada! Tervo o palácio, um terreiro! De fechar a serredeiro de oloros e oxa! Que que tem? Vamo lá! Jamarado! Nem faz essa, aí! Aqui, Ritano da! mixão da morteria! Mixão a previda! O seu tempo em porta tentadora! O seu tempo em porta tentadora! O seu vento no monte o dia! Onde há de natura! Viva! Onde há raça se contraça! Onde há voce não tem mordaça! E põe o seu valor O orgulho negro é a pura da cabaça O quilombo que te abraça Onde a força do opressor Que nessa letra Onde a raça se não graça O orgulho negro é a pura da cabaça E põe o seu valor, valor O orgulho negro é a pura da cabaça O quilombo que te abraça Onde a força do opressor Tornado, tornado Que visca o chão em cada passo Aquele negro é a pura da cabaça Debatendo ali Valeu, agora 4 horas e 54 minutinhos, hein? Pelo horário de Brasília Você curtindo a TV Brasil Série Prata, Carnavais do Brasil É, flor da mina do andar aí Exaltando o clube Renascença, hein? Fundado em 1951 Um clube que tem a força da negritude É isso aí, minha gente Um clube que lutou e muito Contra o preconceito E deu muita voz e espaço Para uma cabada que não tinha direitos Na sociedade No século passado Legal, tem o Renascença Como homenageado Lembra aqui de imediato De Moacir Luz O Samba do Trabalhador Quem não lembra? E o Jorginho? Oi Ele cantou lá no Samba do Trabalhador Do Moacir Luz, hein? Toda segunda-feira É? Tem que pintar lá, hein? Tenho? Tem que pintar Legal, vou te escutar Só quero ver, tá bom Tem que ir lá A história do Renascença é incrível, né? Porque é um clube formado por negros, né? Que não eram aceitos nos clubes Nos clubes chamados clubes aí Tradicionais Tradicionais E eles foram lá e falaram Tudo bem, vocês não querem a gente não? Então a gente monta o nosso próprio clube E ali toda a história, né? Da negritude carioca Passa ali pelo Renascença E as rodas de samba, como dizia ali o Tiago Incríveis Toda segunda-feira tem... E fez uma missa negra, né? Pois é Uma missa igual a Barra Verinha, lembra? Foi um espetáculo Uma mulher muito linda Uma negra lindona A Luísa Machado fez um samba pra ela naquela época, né? E ela foi receber esse samba lá na quadra do Império Uma noite linda, fantástica, maravilhosa É um clube que meu pai lidou muito lá com as pessoas de lá Desse clube Eu não lembro nunca de eu ter ido ao Renascença Mas eu acho muito legal Estamos precisando desconstruir essa história E te levar pra lá Porque você tem que cantar lá Tá intimado Muita parte... O Renan tem muita história, né? Com relação ao samba E com relação à história da cultura Não, o convite não falta Já é um montão de amigos que eu tenho Então eu quero te ver lá Quero te ver, te ouvir Agora a gente queria registrar ali na comissão de frente Queria até que o Márcio falasse um pouquinho É... Espetacular comissão de frente Pois é Tem a presença de uma pessoa que eu admiro muito no Carnaval Carioca Que é a Aldione Senna Que é uma passista incrível, né? De história, trajetória Na Vila Isabel E ela tá ali representando a Tia Nancy Que foi a pioneira do cabelo black no Renascença Clube E a... Contraditoriamente A Aldione tá careca Porque ela agora usa esse cabelo mais raspadinho Ela tá ali bem no meio Maravilhosa Você tem um samba incrível Passou aqui na telinha? Passou um pouquinho? Vai voltar a passar já, já A Aldione tem um samba que eu, quando olho, considero um dos sambas no pé mais bonitos, né? O samba não tem um código, mas tem três elementos que eu ouvi de Nanana da Mangueira Pé, cadeira e cadência É isso que você precisa ter Não tem um código como balé, cadeira e cadência Mãe de Ivo Meirelles, né? Mãe de Ivo Meirelles Mãe de Ivo Meirelles Chegou no Ivo Meirelles, primeira rainha de bateria do Brasil Na Mocidade Alegre de Solange É verdade isso mesmo É isso Então, quando ela passar ali, vamos olhar Porque ela é incrível Eu acho o samba dela belíssimo No pé, belíssimo Quando ela passar aqui, a gente Essa é essa, né? Essa é essa mesmo Agora, Bárbara, você citou o intérprete da agremiação Que faz parte do grupo do Carro de Som do Salgueiro também Muito bom cantor e muito bem sincronizado com a bateria Veio forte, veio... Bateria excelente, cara É bateria pra acordar todo mundo Quem tá dormindo, quem tá cochilando É isso aí, a bateria numa cadeira, isso é incrível Olha o Johnny sambando, cara É essa aqui, essa liga Maravilhosa Ela é uma representatividade viva, né? Do samba no pé, do samba cadenciado, do samba de sequência Essa escola inteira tem uma história bonita de dança Porque o Fábio Batista, que é o diretor de Carnaval Ele é dono, criador da escola carioca de danças negras Lá no Andaraí E essa galera toda tá nesse projeto É impressionante Agora, ô, 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 ô Tiago, eu senti foto do Pedrinho da Flor O cara que esse ano fez um belíssimo samba pro Salgueiro, né, cara? Isso O cara que foi presidente dessa escola de samba Eu não vi ele passar aqui na menina, cara Ele é um dos grandes nomes do nosso samba Desde os tempos daquele pau de sebo, raça brasileira Raça brasileira, é Ele, Jovelina, Zeca Pagodim, que é lançado ali Elane Machado Elane Machado e o Pedrinho da Flor, produção do Milton Manhães Com certeza Olha, audiência do mundo do samba não para, Bárbara Quem manda um abraço pra você é o Tiago Grito O intérprete da Inocente de Belfort Roche Ele me chama de padrinho, rapaz E o Tomás de Miranda Um dos autores do samba da Mangueira de 19 História pra Linagens de Grande Campeão do Carnaval naquela ocasião também Tá todo mundo acordado até agora por dia Um beijo grande ao mundo do samba, né, cara? O pessoal não dorme Que maravilha Tá todo mundo curioso pra saber quem vai desfilar nessa época aí ano que vem Tá todo mundo ligadinho pra essa época Eu vou desfilar o ano que vem nessa época aí Ah, presença confirmada, né? É Ai, de você, se não estiver lá, a gente vai te cobrar isso Da hora que vem eu vou te dar, se Deus quiser, pô Menores momentos da agremiação pra você Pelo da mina do andar aí O nosso muca tão querido já tá prontinho? Mucadinho Tá lá, sambando, já tá pronto Mucadinho Esse é o clima Um mucadinho de muca Tá sentindo a pressão, né, Bárbara? A bateria tá passando aqui atrás de mim E eu tô com essas duas fofuras A dona Valdeci e a dona Célia A dona Valdeci tem 62 anos de escola Dona Valdeci, conta pra gente como é que começou a sua história com a escola Bom, a minha história começou quando eu tinha 7 anos Foi quando a escola foi fundada Naquela época, nem criança poderia desfilar Mas eu desfilei esse mês E nunca mais parei Já fui rainha de bateria, já fui fascista Oi, rainha de bateria? Fui Já subi no carro, já vi no carro Já vi na harmonia Hoje em dia eu estou na velha guarda Eu tô muito orgulho Mas cheio de gás que eu tô vendo Tá na velha guarda, mas cheio de gás Né? Só no sambinha Vocês estavam vendo aqui, só no miudinho Dona Célia, é a senhora Como é que começou a sua história com a flor da mina do Andaraí? A minha história começou em 1972 Foi o primeiro ano que eu desfilei na flor da mina Mas sendo que antes eu já frequentava o samba com meus pais Né? Então, pra mim foi uma escola Que eu vim criar A escola que eu amo E o que é que essa escola significa na sua vida? É o amor da minha vida, é isso que eu amo Dona Valdeci já me largou, já tá olhando a escola O que é que a escola significa na sua vida, dona Valdeci? Olha, significa muita coisa Porque meu pai é um dos fundadores Foi um dos fundadores A minha mãe também Então a minha família era muito grande Todo mundo interagiu com a escola Hoje em dia muitos já foram E muitos pararam de desfilar Mas eu tô aqui, eu gosto Vim e forte Vim e forte Tá confiante no campeonato? Com certeza Bárbara, Thiago Eu vou devolver pra vocês Completamente apaixonado pela dona Valdeci E pela dona Célia Para aí do estúdio A gente também, né? Thiago, eu tô apaixonada por dona Valdeci Por dona Célia Por essa energia toda aí Mas você é maravilhosa, né? Não é? Você é uma pessoa de idade Ver o samba E ver como o samba Faz parte da vida das pessoas Dessa forma Alegre, feliz, potente Mas a gente agora tem interatividade Vamos ver quem O que que estão falando pra gente Quem tá falando com a gente Interatividade Paulo Lins Parabéns, TV Brasil Por transmitir os desfiles da Intendente Magalhães O povo agradece Valeu, Paulo Vamos agora Matheus Emanuel Muito bom O repórter da TV Brasil Nos desfiles da Série Prata Na Intendente Magalhães Valeu, Matheus Alô, Léo Transmissão Mostrando tudo com calma Comentários de gente que entende E zero humor forçado Valeu, TV Brasil O sambista agradece Obrigado, Leozão Quem fala agora com a gente É o Ney A TV Brasil Mostrando a importância Do jornalismo Na cobertura do Carnaval Uma pena Pra Lins Imperial Parabéns pela transmissão Na torcida Pelo meu jacarezinho Valeu Mariana Moreno Ligadíssima na transmissão Obrigado, Mariana Tá, manda acompanhar O Carnaval da Série Prata Com a gente Os melhores comentaristas Da folia O pessoal encontra aqui Na TV Brasil Valeu, Mariana Obrigado Brasil, eu, eu, eu Essa aí é da firma Essa aí é da firma Vamos falar a interatividade Você pagou a mãe Você pagou a pessoa da firma Tudo pra fazer A Mariana Moreno Do sambista de depressão Que comenta lá Com o Milton Cunha Que fica no recuo Ali na Não faz o meme nosso Manda ver Vamos falar a interatividade Grande nome também Da percussão Das baterias Dinho Santos Brilhou durante muito tempo Na Renascente de Acarapaguá Tá curtindo a gente Também a essa hora Manda um grande abraço Pra você Obrigado Diz que você É o Paulinho da Viola Do Império Com tamanha elegância Sou filho do mano Desse da Viola Valeu, Dinho Um beijo grande Pra ti, meu irmão Obrigado Beleza Cinco horas e cinco minutos Nesse sábado já E o Carnaval Aqui não para, né A gente continua Com a energia Às vezes a gente Vai ali Bebe um café Volta Mas estamos aqui Mas tudo é de lei Não contrato isso A gente tem uma máquina Ali atrás Coloca o café na veia Assim É verdade Nada que um café Não deixa a gente ligado E um bom samba também E um bom carnaval Vem o leão aí Vem o leão Leão de Nova Iguaçu Escola que revelou Neguinho da Beija-Flor Neguinho da Vala E Pichulé também Para falar em tênis Pichulé também Saiu do leão Grandes nomes do samba Tem o Marcos Cabeça Branca Que foi campeão De samba e redo No Império Também O Império foi até campeão Com um dos sambas dele Jorginho da Flor Também é o outro Que eu cantou Tem lá o Luiz João Sérgio Que hoje é presidente Da velha guarda Do Império Serrano Também é do leão De Nova Iguaçu São todos torcedores Do leão de Nova Iguaçu Cria De Nova Iguaçu Meu beijo Um abraço Esse município Maravilhoso É nome de grandes Sabistas Lua Ao sol de eu cantar Oh luz inspiradora Oh divina Oh divina flor Mulher Mulher Universo Que sonha e fantasias Nasceu o mundo De Israel É de Eclé Oh divina flor Mulher Mulher Universo Que sonha e fantasias Vai ser o mundo De Janete Clé Mas hoje Hoje é Suar com tal folia Esse palco De desejo e ilusões Estão reeditando Esse carnaval Janete Clé Não foi quando subiu Que eles foram campeões No grupo de acessos E o Zé Maravilhoso A natureza Tete Enquanto A sete Leuca De ambição Amor 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 Primeiro Freitas Direção-geral de carnaval Alan de Souza E Marcos Luiz Direção-geral de harmonia Natan Alassi E Juarez Reis Direção-geral de bateria Laísa Lima Intérprete É o Tiganá Na comissão de frente O coreógrafo É o Marcos Mesquita Primeiro casal Jorge Vinícius A Mão da Rodrigues E o enredo Festa de Preto Vamos curtir o samba agora A bachada fluminense Toda ligada Do Leão de Voto-Iguaçu Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Leão de Nova Iguaçu Levanta a mão Baixada fluminense É a nossa escola Andaremos neste dia E nesta noite Vigiados e protegidos Pelas roupas E as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés E não me alcancem Tenham mão Não nos toquem Tenham olhos Não nos enxerguem Nem pensamento Eles possam ter Para nos fazerem mal Armas de fogo O nosso corpo Não alcançará Tá? Corta as incorrentes E remete Se o nosso corpo Amarrar Porque nós Da Leão de Nova Iguaçu Estamos vestidos Com as roupas E as armas De São Jorge Jorge é da Capadócia Ô, cunhê Batacorí GSGS Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui É Nova Iguaçu Mané Tem que ter Muito respeito Pela nossa escola Muito respeito Mesmo Tem que ter Muito respeito Pela nossa escola Tá? Tô mentindo Eu falo mesmo E se não tá satisfeito Já sabe, né? Reclama com Deus Ah, vovó Cega eles Cega todo mundo Eu sou o São Passor Leão Patrimônio Cultural Orgulho Eu sou o São Passor Leão Eu sou o São Passor Leão O que eu sou o São Passor Leão Traz a emoção desse tambor É festa de preto Vambora! Vambora! Chorou Chorou Amanhã Vem cá chorou Ao ver seus filhos Escravizados Na dor Não calou Meus ancestrais Guardiões de memória Cultura Pronto Tanto de resistência Passa a iluminação A verdadeira essência Que pulsa no meu coração E faz meu Brasil Bem mais feliz Na força guerreira da dor Vambora! Quem bomba meu pai Ibaracatu Tirei de Orijá Salve o mundo A fé do rosário O amor infinito Ibaracatu Vambora gente! Quem bomba meu pai Ibaracatu Ibaracatu Tirei de Orijá Salve o mundo A fé do rosário O amor infinito Ibaracatu Vamboração Vamboração Todo mundo Vamos elevar a liberdade Vida no Japão Bahia! 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 Bahia é a terra de africanidade Rode o capoeira Joga assim Vamos lá! Paranauê 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 Vem a cadeira Alançando o pelo Desse a minha poxé Rolando em Salvador No serra de lá E a samba pra cá É carnaval No Rio de Janeiro O baile é nó É agora a Baixada É agora o nome Iguaçu Canta, canta, canta O burro é a burra Traz a emoção nesse tambor É festa de serra Canta, canta, canta Canta, canta Traz a emoção nesse tambor É festa igual do mundo Chorou Amanhã a briga chorou Ameia seus filhos Escravizados A dor não calou Meus ancestrais Guardiões de memória Culto Canto Canto de resistência Lança a inubação A verdadeira essência Que pulsa no meu coração E paz, meu Brasil Bem mais feliz Com a força Tirei de orixá Salve o futuro Capê do rosário Amor infinito Viva São Benete Tirei de orixá Salve o futuro Capê do rosário Amor infinito Viva São Benete Ai, nós vamos Vamos celebrar a liberdade Vida nos javentos de cumprir E a terra de africanidade Pode tocar no ele Tocacinho, vamos lá Paranáuê 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 Vem a galera balançando pelo Em Jônia Moxé Colômbro e Salvador No centro de lá Eu saio contra cá É caramal No Rio de Janeiro Um bar em Nova Iguaçu Vem Axé, meu leão Axé Etero de ziá Amor de vento Traz a emoção Nesse tambor É festa Canta, canta, canta Axé, meu leão Axé Etero de ziá Da voz Que vem do vento Traz a emoção Nesse tambor É festa Canta, canta, canta Estorou A minha cachorra Alguém é seus filhos Escravizados Adoram, calam Meus ancestrais Guardiões de memória O canto, canto, canto Canto de resistência Dança e roubação A verdadeira essência Que pulsa no meu coração E faz meu Brasil Vem mais feliz Amor de vento Vamos lá Paranáu e Paranáu Balançando o pelo Vem mais o meu coração Como o dobro Salvador Você entra de lá E seu nome pra cá É carnaval No Rio de Janeiro O Mário é Nova Iguaçu Vem mais o Family Vem mais o meu coração Acê! Meu leão Acê! Vem mais o iniciante Vosque Vem do vento Traz a emoção Nesse tambor É festa A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ai, chorou, chorou, amanhã a briga chorou, ao ver seus filhos escravizados, a dor não calou meus ancestrais, mas de hoje eu vou olhar de curto, canto, 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 canto de existência, cansa inovação, a verdadeira regência que puxa no meu coração e faz meu Brasil bem mais feliz, com a força dele, vamos lá, vamos lá. Vem, Mumba, meu boi, Vim, Maracatu, Chirete, Orixá, salve os mundos, na fé do gozar, o amor infinito, vivação, benedito. Vem, Mumba, meu boi, Vim, Maracatu, Chirete, Orixá, salve os mundos, na fé do gozar, o amor infinito, vivação, Vem, Mumba, vamos, vai! Vamos celebrar a liberdade, Viramos a praça de morrer, a minha terra de abrigabilidade, Onde o caboeira joga assim, Paranauê, 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 vem a galera balançando pelo, Em Joguinha, você rolou no Rio de Janeiro Você vai de lá, eu chamo pra cá É carnaval no Rio de Janeiro No mar e em Nova Ibaçu Tem que Zopa e Matuque o ano inteiro Axé, meu leão, Axé É delicioso, é da voz de reino negro Traz a emoção desse campo É festa de medo Axé, meu leão, Axé É delicioso, é da voz de reino negro Traz a emoção desse campo É festa, ai chorou Chorou, amanhã fica chorou Alguém é seus filhos, espelvisados A dor, meu calor, meus ancestrais Guaziões e memórias culturais Antes de resistência, nossa inovação A verdadeira essência que pulsa no meu coração E faz meu Brasil bem mais feliz Com a força guerreira da nossa rapidez Tem que Zopa, meu boi e maracatu Tirei de orixá Salve os mundos Na fé no rosário, amor infinito Vivação Oi, mas vamos Vamos celebrar a liberdade Fica no chapéu de cumprir Maia, maia A minha terra de africanidade A minha terra de africanidade Onde o caboeira joga assim Paranauê, 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 Paranauê Vem a galera balançando pelo Vem Jogue a poxé, Olopu e Salvador No centro de lá Eu servo pra cá É Caraval, no Rio de Janeiro O baile é Nova Iguaçu Feito Zopa e Batu E o ano inteiro Axé, meu leão, Axé Eterno de ciata A voz que vem do gueto Traz a emoção nesse tambor Eterno de creio Axé, meu leão, Axé Eterno de ciata A voz que vem do gueto Traz a emoção nesse tambor É festa de... Ai, chorou, chorou Amanhã, prega, chorou Alguer seus filhos escravizados Acorda o calor, meus ancestrais Latiões, memórias, culturas Canto, canto Canto de existência, nossa inovação A bem crescente, a impulsar no meu coração E para o meu Brasil, meus imagens Vá, fós, fã, fã Vamos lá, vamos lá Vá, fã, 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 fã E ter um trabalho O amor infinito Viva o céu Vamos serenar a liberdade Fica no chapéu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Onde o capoeira joga assim Paranauê, Paranauê, Paranauê Vem a galera Tá lançando o pelô Veja onde a poxé Colô do Salvador No centro de lá Estamos pra cá É Carnaval No Rio de Janeiro No baile em Nova Iguaçu Vem que só foi Vai Axé, meu leão, Axé É perjudicial Amor de vento gueto Traz a emoção Nesse favor É festa de vento Axé, meu leão, Axé É perjudicial Amor de vento gueto Traz a emoção Nesse favor É festa Lá chorou Chorou Amanhã brinca chorou Avesse teus filhos Escravizados Adoram, calma Meus ancestrais Guardiões de memórias Corrupções Um batalha Amor de resistência Minha resistência Trata a inovação A velha resistência Que pulsa no meu coração E faz meu Brasil Vem mais feliz A força Foi Vamos lá, vamos lá Vem bombar meu pai Ibaracatu Direi de Orixá Sabes mundos Capendo gozar O amor infinito Viva São Benedito Vem bombar meu pai Ibaracatu Tirei de orixá, salve os mundos Não quer do rosário, amor infinito Vivação, ei, mas vamos, vamos Vamos serenar a liberdade Que da noite abriamo de curtir E a terra de africanidade Ó, joga poeira, joga assim, vamos lá Paranauê, Paranauê, Paranau Vem a galera balançando o velô Em Jogu e Albaxé, em Roto e Salvador No centro é gelar, no salão pra cá É carnaval, no Rio de Janeiro No baile em Nova Iguaçu Em Zoma e Batu, que o ano inteiro Axé, meu leão, Axé Retiro de Ciar, da voz que vem do neto Traz a emoção nesse trombone É testar de preto Axé, é meu leão, Axé Que verão de Ciar, da voz que vem do neto Traz a emoção nesse trombone É testar de preto Ai, chorou Chorou, amanhã a briga chorou Ao ver seus filhos extravisados A dor não calou meus ancestrais Mas de hoje, memórias, o futuro Quanto de resistência, dessa inovação A verdadeira essência que pulsa no meu coração E faz meu Brasil bem mais feliz Com a força guerreira da nossa maris Viva! 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 Faz meu Brasil bem mais feliz, com a força guerreira da nossa matriz. Vem, pumba, meu pai, viva, catu, chilei de orixá, salve o mundo. É pelo ozado, amor infinito, viva, salve o dedo. Vem, pumba, meu pai, viva, catu, chilei de orixá, salve o mundo. É pelo ozado, amor infinito, viva, salve o dedo. Vamos celebrar a liberdade. Viva a nossa praia, vai, vai. Viva a nossa brigadinha, pode encerrar o dedo. Ela joga assim, Paranauê, Paranauê, Paranauê. Tem a galera balançando o pelo, tem joia, coche, colô, do sabão. Você tá gelado, eu salvo pra cá É carnaval no Rio de Janeiro No baile em Nova Iguaçu Quem diz o Maíba do Rio Ano inteiro Axé, meu leão, Axé É terra de ciência, da voz que vem do neto Traz emoção nesse favor É festa de preto Axé, meu leão, Axé É terra de ciência, da voz que vem do neto Traz emoção nesse favor É festa de preto Axé, meu leão, Axé Chorou, amanhã vem cá chorou Talvez seus filhos estravizados A dor não calma os ancestrais A dor não calma os ancestrais A dor não calma os culturais A vida de resistência, nossa irrupação A vida de ciência, que funciona o meu coração A dor não calma os ancestrais 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 Música 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 Beleza? Muito bom dia para você que está chegando agora ou então está acordando agora. Carnavais do Brasil, TV Brasil, Carnaval 2024 e a Série Prata. Música 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 É isso Thiago, ali a gente vê uma certa irregularidade, né? Principalmente também fantasia, algumas fantasias faltando, mas não quer dizer que a escola como um todo não tenha passado bem, né? Principalmente essa bateria, né, Jorginho? Gostamos. A bateria começou muito bem, uma cadência forte, um ritmo forte, mas depois veio perdendo a força. Eu não sei por que aconteceu isso, né? A gente está aqui assistindo uma coisa mais fria, mas a comissão de frente, por exemplo, eu achei uma bagunça, eu não achei legal. Ficou assim de um jeito que a gente não estava entendendo nada que estava acontecendo ali na comissão de frente. A ala das baianas a gente está vendo que é uma ala organizadinha, tá legal? A escola tem alguns momentos que estão legais, mas a bateria e o samba eu acho que prejudicou um pouco o desfile. Estava bem, a gente estava gostando. Isso foi empolgante. Márcio, ele falou da comissão. Eu acho que é difícil estar aqui, dessa posição que a gente está. É verdade. A gente vê de lado, a gente não vê a apresentação para jurado, então são várias questões. Me parece uma pluralidade, que é o que fala do enredo. É difícil porque o horário complica, você não tem mais a resposta do público porque a avenida já está mais vazia. Então é uma tarefa difícil. E você olha para o jurado, eu já estive nesse papel, o jurado já está com sono. É mais difícil desfilar essa hora lá na Entendente. O jurado cansa também? Oi. O que você cansa? E uns nem disfarçam. O jurado comentarista. Abaixa a cabeça. Principalmente quando acaba o cachorro quente da cabine. Isso. Aí eles cansam de verdade. Ângelo, qual é o seu destaque aí? O que você destacaria aí? A roupa do casal. Muito bonito. A roupa do casal está maravilhosa. Está tipo assim, paft, como diz o Milton Cunha que estava aí na... Aliás, a gente falou isso, né? Milton Cunha passou por ali, a gente conseguiu ver. É, estava de pintinho amarelinho. Estava todo de amarelo. É verdade. Gosto muito também das roupas das musas ali que estão passando. Queria ressaltar, se Tiago me permitiu, o fato. Não tenho nada contra as mulheres que malham muito, as chamadas bombadas. Mas ela é muito legal ver aí na Intendente as mulheres reais. Nuas e cruas. Seus corpos belíssimos. É. Né? Seus corpos... Passou vários corpos belíssimos aí. É. Todos os corpos, de todas as formas. Acho interessante ver. É a liberdade de corpos, né? É a liberdade de corpos. É isso aí. Alô! Acho legal saber que a Intendente também proporciona isso, né? Claro, é. A gente vê a pureza, né? Esse desfile da Intendente Magalhães. É muita coisa aí. É verdade. A gente falou aí de samba no pé. Olha lá, muito samba no pé. Opa, outro beijo. Vamos agora chamar... Vamos ver aí quem está comentando com a gente. Ninguém dorme. 5h45 da manhã. Ninguém dorme. Todo mundo ligado na TV Brasil. Tem mensagem, tem comentário, né, Tiago? Professor Júnior, TV Brasil, parabéns a todos pela linda transmissão, em especial ao Março Moura, campeoníssimo do Carnaval deste ano, pela mais querida e maior campeã de Niterói, que é a Viradouro. Para quem não sabe, Março está lá na direção cênica também da Viradouro, né, Março? Obrigado, professor Júnior. É, eu tenho mais, campeoníssimo, né, que eu posso fazer, né? É. É só curtir. Com uma comissão espetacular. Linda, do princípio e do Rodrigo. Nica, luxuosa. Marco Aurélio Godói. Aurélio, meus parabéns aos profissionais da TV Brasil. Obrigada, Março. Um abraço para você, Daniel Souza, a ótima iniciativa da TV Brasil de transmitir os desfiles do Carnaval da Série Prata do Rio de Janeiro. Também gostamos, Daniel. Valeu, obrigado. Jéssica Moret. Jéssica Moret, ou Moret, lindo ver a intendente cheia assim, estou acompanhando pela TV Brasil, mas ano que vem eu estou lá. Valeu, Jéssica. A gente também quer estar lá. Quer estar aqui, quer estar lá. Comendo a costela no bafo, né? Débora Cruz, muito obrigado pela sua valiosa audiência, tá bom? TV Brasil, obrigada pela transmissão e muito feliz em ver Tio Jorginho com a equipe nos comentários. Beijos a todos. Tio Jorginho. Fala bem, sobrinha Débora. Beleza, um beijo, querido. Vamos para a intendente, gente? Vamos voltar com o Muca. Muca. Mucaadinho. Mais um mucadinho do Muca. Firme e forte aí, Muca. Mais um mucadinho do Muca. Que trocadilho sem vergonha. Mas seis da manhã, está liberado, né? Estou passando aqui para me despedir. E a gente vai encerrando por aqui a segunda noite de transmissão dos desfiles das Escolas de Samba da Série Prata do Rio de Janeiro. Uma noite de muita alegria, de muita festa, desfiles grandiosos, surpreendentes, eu diria. Acho que os jurados vão ter bastante trabalho pela frente. E se você que está assistindo, como eu, já está com aquela tristezinha porque o Carnaval chegou ao fim agora, real, oficial mesmo, primeiro vale lembrar que logo mais tem transmissão dos desfiles das Escolas de Samba Campeãs do Carnaval de São Paulo aqui na TV Brasil. E tem mais uma lembrança para você, tá? Domingo, oito e meia da noite, tem estreia aqui na TV Brasil. É o documentário Estação Oswaldo Cruz, um original da TV Brasil, que vai fechar a nossa programação especial de Carnaval desse ano. O documentário junta o trem do samba, que rolou no dia 2 de dezembro do ano passado, a todo passeio pela tradição do próprio samba e do território de Oswaldo Cruz, que é o berço da Portela. Olha só que coisa boa. O condutor dessa história é o Bamba Marquinhos de Oswaldo Cruz e a direção da nossa amiga Alice Lanari. Ó, tô sabendo que o documentário tá imperdível. Domingo, oito e meia da noite, cola aqui na TV Brasil pra você também embarcar na Estação Oswaldo Cruz. Bárbara, Thiago, vou me despedindo por aqui, agradecendo em nome de toda a equipe da TV Brasil, que fez um esforço danado de operação pra poder fazer essa transmissão aqui, agradecendo a todo mundo nas redes sociais que mandou mensagem, elogiando o nosso trabalho. Eu acho que é pra isso que serve a TV Pública, né? Pra tá onde a cultura tá, onde o povo tá, e fazer acontecer de um jeito diferente, complementando aquilo que as emissoras comerciais já oferecem em termos de programação. Um beijo pra vocês, meus amigos, bom fim de jornada, bom domingo, bom sábado, né? Já tô com a cabeça no domingo, é o cansaço. E até a próxima, tchau, tchau. Valeu, Muka, puxou a parte como sempre. Valeu, Muka, obrigada. Gente, estamos na reta final, umas palavrinhas finais pra gente encerrar essa belíssima noite que passamos juntos aqui, falando dessa nossa paixão. Jorginho, o que você quer destacar de tudo que vivemos hoje aqui? Eu quero destacar a Acadêmico do Cubango, a Liz Imperial realmente deixou a gente com dor no coração, né? Tava fazendo um desfile interessante. E aquela escola de samba lá de Jacaré-Paguá. É Renascer? Renascer de Jacaré-Paguá. São as escolas aí que me encantaram. Eu acho que nos encantou, né? Porque nós falamos muito dessas escolas de samba. E agradecer aí à TV Brasil por ter nos convidado pra gente passar essas horas aqui agradável, fazendo coisas que a gente gosta, que é o samba, é o carnaval. Muito obrigado. Bom final de semana pra galera que tá curtindo junto com a gente. Explorar um pouquinho só o refrão. Na beira do mar, só o refrãozinho. Na beira do mar todo mundo brinca, na beira do mar, na beira do mar todo mundo fica, na beira do mar. Noca da Portela. Um beijo, meu irmão. Ângelo, seus destaques dessa noite? É destacar também a Cubango e a Renascer de Jacaré-Paguá. Pra mim, são as que competem hoje com a tradição ali também, podendo pegar o troféu e subir pra série hoje. Correndo aí por fora, né? Correndo por fora. Querido Márcio. Eu acho que destaca a festa, né? É verdade. A festa bonita do povo, uma festa tradicional, uma cultura aberta a todas as possibilidades, né? Todos os corpos, todas as histórias foram contadas aqui hoje, com o protagonismo da história preta, muito importante pro nosso carnaval, pra nossa história, pra sobrevivência da nossa história. E a felicidade de estar aqui, quem sabe no próximo ano não tem uma cabine lá, né? É verdade. Pra que a gente sinta energia lá diretamente com o público também. Mas é um prazer estar aqui, foi uma honra. Toceremos. Toceremos. Posso explorar você um pouquinho? Claro. Comissão de frente viradora esse ano. Grande destaque, todo mundo comentando. A cobra, a cobra. Aquela cobra, aquela serpente ali. Como foi aquele processo pra você? O que você vivenciou? Como é que começou aquilo tudo? Que culminou, como dizem. Priscila e Rodrigo são dois cabeças, né? São dois gênios da comissão, dois coreógrafos que se entregam. Eu pude conviver com eles dentro da Viradora, se entregam em absoluto pro trabalho. Eu acho que essa entrega é apresentada na Avenida. As pesquisas, as noites, as madrugadas. Eu acho que eles vêm buscando uma excelência de trabalho. A Viradora exige isso dos profissionais com quem ela trabalha. E eles vêm entregando cada ano um trabalho melhor. Eu acho que esse é o objetivo da comissão de frente hoje. Mostrar e abrir os trabalhos pra que a sua escola possa apresentar o melhor possível. E a Viradora trouxe um show à parte. E eles, com certeza, já estão pensando no próximo ano, porque é disso que vivemos, né? De trazer novidades pro público. E conseguir levar que o carnaval chegue em outras praças, que não aquele núcleo que a gente entende, né? Acho que as comissões de frente hoje têm esse objetivo. Levar pra outros lugares e fazer com que pessoas queiram assistir o carnaval, que seja pela comissão e acabem se apaixonando pelo restante. Verdade. O que é legal também ver, que foi muito bacana ver, dança, trabalho cênico, misturado com o carro, com o tripé que vem junto. Com o efeito. Com o efeito, com tudo. E um tripé baixo de 360, né? Eu acho que você pode até ter um tripé, mas que ele seja 360. Que o público inteiro possa participar e assistir, porque todo mundo pagou a mesma coisa. Todo mundo tá lá pra ver o mesmo efeito. Tem gente que escolhe aquele lugar pra ver e acaba não vendo por causa de um paredão na sua frente. Então esse pensamento precisa ser feito em todas as comissões a partir de agora. Ângelo, a gente vai na comissão de frente no ano que vem, que ele montar. Eu espero que sim, eu vou fazer. Você não era fascista, Barba. Eu vou na comissão, eu viro baiana, o que você quiser. O negócio é disso. Baiana, baiana é boa, se eu requebro, me enfeitiçoou. Enfeitiçador, sambando eu vou. Vamos embora, né? Eu quero ser feliz na avenida. Exato. E por falar, pensar no próximo ano, o carnaval é mutável, gosta ou não? Permanece na União da Ilha, permanece na Viradouro pra 25 dias aí, Márcio. Ah, espero que sim. Na União da Ilha a gente já vai ter eleição em abril, então é difícil você falar sobre isso. A partir da eleição tudo muda, né? Na Viradouro eu acho que foi um trabalho bem feito, acho que a equipe... Foi espetacular. Continuar, enfim. Foi pra nós bem feito. Você quer confete? A gente vai jogar confete em você. Foi lindo, maravilhoso. Cadê o confete? Vamos jogar o confete nele. Vamos jogar o confete aqui nele, que foi espetacular. Gente, muito obrigado. Foi muito bom, né? Demais, demais. Passar essa noite com vocês falando, como a gente disse, dessa paixão que a gente tem que é o carnaval e que a gente consiga aí atrair mais gente, né? Que se apaixone também como a gente aqui por essa festa, por essa manifestação cultural que é riquíssima, maravilhosa, cheia de gente, de coisa boa. Queremos agradecer muito a você que acompanhou a gente a noite inteira, que está aqui com a gente até agora, amanhecendo, quase seis da manhã. Ao pessoal do YouTube, né, Tiago? Todo mundo que está interagindo, que interagiu com a gente até agora, foi bom demais. Carnaval, doce ilusão, dê-me um pouco de magia, de perfume, fantasia e também de sedução. É o carnaval. Lindo, obrigada, gente. Maravilha. Tchau, tchau. Viva a cultura nacional. Viva a cultura nacional, viva o carnaval e tem carnaval amanhã na TV Brasil à noite, transmissão do especial de São Paulo, não perde, não. Sábado das campeãs de São Paulo. Ah, é, amanhã não, hoje já, né, já estou até perdida. Beijo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.